SAC 98, a menina acabou de me falar que eu estou linda aqui, cara. Muito raro alguém falar isso pra mim ultimamente. Tiozinho, sua avó, véi. Ah, vai te casar. Não sei o nome da menina, que manda um recado pra mim. Deixa a benção aí, princesa. Você ligou para o SAC 98. Começa agora, Jornada Esportiva 98. Go! Go! Multibol é na 98. Emoção é na 98. Bom humor é na 98. Go! 98! Cruzeiro Atlético Ah, estamos chegando! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de jogo. E não é um jogo qualquer. É Cruzeiro e Atlético. É Atlético e Cruzeiro. É dia de decisão de campeonato estadual. É dia de clássico. O clássico não vai começar. O clássico já começou. É um século. E não vai acabar nunca. E a gente vai contando pra vocês as emoções deste jogaço nesta edição do Campeonato Mineiro. Logo mais às quatro e meia da tarde na Arena MRV. Você não perde nenhum detalhe. Vem comigo. Vem com o Eduardo Madeira, com o Guilherme Mello, com o Gilberto Campos. Vem com o Bibi, com o Rubens Ramalho no meio da galera e toda a equipe técnica, que daqui a pouco eu vou contar pra vocês. E hoje também com o Leonardo Rabelo, que a partir de agora vai ser o nosso intérprete oficial de Libras e vai participar das nossas jornadas esportivas, promovendo aí a inclusão em todas as nossas informações. Léo, seja bem-vindo. Vamos contar essa história e contar muito bem contada cada vez pra mais gente aqui na 98. Você que está aí nos vendo no canal 698 da TV A Cabo. Você que está nos vendo no canal 29 da TV Aberta. Você que está conosco no YouTube. Você que está conosco no rádio. Importante 98.3. O importante é que onde você estiver, nós estaríamos sempre com você. 98. Cruzeiro teve melhor campanha na fase de classificação. Tem a vantagem de dois empates ou uma vitória e uma derrota pela mesma diferença de gols. E joga a segunda partida, que será no Mineirão, na semana que vem. Vamos começar o nosso giro de destaques. Primeiro ele, Igor Tepe Assunção. Faleguinho! Boa tarde, Bob. Boa tarde, torcedor atleticano que está vindo, que vai vir ou que simplesmente irá acompanhar em casa a jornada esportiva desta grande decisão do Campeonato Mineiro. E o técnico Gabi Milito pode ter um desfalque de última hora no confronto desta tarde aqui na Arena MRB. Atlético! Saberemos daqui a pouco, quando a gente conferir os artistas do espetáculo, quando sair a escalação, a gente vai ficar sabendo. O destaque agora é dele, o filho pródigo de Pedro Leopoldo, Adroaldo Leal. Muito boa tarde, Bob. Cruzeiro vem para tentar ampliar a vantagem e também ampliar o tabu na tal da Arena. Cruzeiro! Este é Adroaldo Leal, que vai trazer todas as notícias e informações do Cruzeiro para você. Agora, eu quero o destaque dele, que é o ídolo das galáxias. Ele que cria imagens fantásticas. Ele que... Ele mostra para você até aquilo que não está acontecendo e você consegue visualizar com muita clareza o nosso querido Guilherme Melo. Ô, meu Deus, fala! E agora, o nosso pequeno gigante, o narrador mascarado, o nosso Mr. M. Eu quero aqui, marca no seu coração todos os lances do galo. Ele que tatua as emoções na sua alma. Nosso pequeno e grande voz, Eduardo Ladentro Madeira. Só vale a vitória, senão Adroaldo e Guilherme não vêm de carona mais comigo. Eita! Lá dentro deles, galo! É! Deixou 120 mangos aí no estacionamento, irmão? Não, vou ter que falar nisso de Pix depois, viu, Cabido. É, Guilherme, depois o Pix está na área. Eu já paguei, tá? É, eu espero até chegar a Libertadores, amigo. 180! Eita, que beleza! Eita, velho! Ah, agora, o destaque é dele, o número um. O cara que comanda o 98 Futebol Clube há 14 anos, com toda a competência. Ele que lidera. E agora tem o Players, que tá legal pra caramba. Ah, ele é o cara. Gênero de Campos, seu destaque. Boa tarde, Bob. O que passou, passou, Bob. Quando tá valendo, tá valendo. Galo quer abiscoitar a vantagem dos Celestes para gritar. É campeão! No salão de festas, no domingo da semana que vem. Bob Faria! Ah, abiscoitar. É muito bom, viu? Agora, o destaque, no comentarista, aquele... Não tem mim, não tem conversa, não tem aspas, não tem parênteses, não tem nada. Ponto, cara, que te mostra... Cabelo de Rocket, do Guardiões da Galáxia. Como é que é o negócio? É o cabelo de Rocket. É. Não confunda, Rocket. Rocket. Guardiões da Galáxia. Muito bem. Leandro Cabido, seu destaque. Boa tarde, Bob. Boa tarde a toda a audiência de mais uma jornada esportiva. 98, o Cruzeiro quer vencer pela terceira vez seguida o Atlético Gilberto na Arena MRV. Sentiu, hein? Se vencer, a Raposa dará um passo gigantesco. O mal título mineiro, Bob Faria. Para que é que o Cabido tá grito? Ele tá querendo rivalizar aqui, né? Já, antes da bola rolar, já... O Guilherme veio dando instruções pra ele, Gil. Ah, né? Só pode. Instrução errada, né? O microfone tem amplificador, né? Calma aí. Muito bem, sensacional. Essa nossa equipe... Ah, não, Pedro. Mas no primeiro tempo ele vai tá... Ele tá rouco. É. Não, mas aí, moça, não vale clássico, cara. Clássico, cada um responde ao clássico, né? É isso aí, cada um responde ao clássico, como o clássico se fala, não é? É assim que funciona a coisa. E eu quero também escalar aqui, ó, o Gil Van Gandra, nosso querido. O presidente tá aqui sentado, a mesa, o Diego Gonzalez, que tá lá em cima, o Leandro Batista, o Rafael Ribeiro, rapaziada lá de cima, Igor Meca e aí no estádio... Quem tá aí no estádio? Quem tá lá no estádio, o Jô? Quem tá aí? Quem tá no estádio? Conta pra mim. Ah, daqui a pouco eu vou contar pra vocês também. Por quê? Porque sem a equipe de engenharia... Que é o nosso Bel Marques com batatinha do Bandaçu. É, hoje tem o Jô, o Guilherme e o grande Rogerinho Batoré, né? E as meninas também da live, hein? Sim, a Carol. A Gabi, Carol, todo mundo aqui participando. Time completasso. Mas o Rogerinho Batoré é o melhor, gente. Parece o Batoré mesmo, viu? Time completasso pra levar pra você. Porque sem essa equipe, esse som não chega na sua casa, não chega o seu ouvido, não chega o seu carro e essas imagens não chegam pra você. Então estamos todos juntos trabalhando pra levar pra você as maiores emoções de Atlético e Cruzeiro neste sábado. Decisão do Campeonato Mineiro. Sempre no oferecimento da Claro. Com a Claro você se conecta mais com o que você ama. A Crona, tubos e conexões, confiança, qualidade e segurança. A Crona é show. Autotruque e proteção pra você. Faça parte. Autotruque.org.br. Estrela Bet, eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Acesse EstrelaBet.com e conheça o novo site. A Autobits, a peça certa para o seu carro e... Exagerado Chips. Quem experimenta não esquece jamais. Vamos lembrar rapidinho aqui a campanha das equipes. Exagerado é bom, hein, Bob? É bom, é bom. Quem experimenta tá aqui, né? Não esquece, né? Olha aqui. Vamos dar uma passada aqui nas... Nas campanhas, né? Como é que os times chegaram aqui? O atleta se classificou na primeira fase como líder do Grupo B, com 14 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na semifinal, eliminou a América, venceu o primeiro jogo 2x0, perdeu de volta 2x1, passou, tá na final. O Cruzeiro finalizou a primeira... Na primeira posição do Grupo A, teve a melhor campanha, 19 pontos, né? Seis vitórias, um empate e uma derrota. Na semifinal, eliminou o Tom Benzzi. No primeiro jogo ficou 0x0 e no segundo, 3x1. Pergunto! Daqui a pouco a gente vai saber as escalações, assim que elas forem divulgadas, os nossos repórteres vão contar. Mas eu pergunto aos nossos comentaristas, quem chega mais inteiro pra essa final? Começa com você, Gilberto. Ô, Bob, o Cruzeiro tá pronto, né? É um time que, se vai ter mudança, é uma ou duas e... praticamente o time ali na ponta da língua. Agora, o Atlético não mudou o comando, né? Vai mudar a forma de jogar, mas também muda o Bob. O sentimento muda a expectativa do torcedor, muda a proposta do jogo, do comando novo. O Atlético não será aquele time reativo. A gente espera um time propositivo, um time que vai pra cima, que vai marcar alto, que vai pressionar sempre que vai perder essa bola, vai tentar roubar o mais rápido possível no campo de defesa do Cruzeiro. Então, e mudou o ambiente, né? Um passarinho me contou hoje, mais cedo, Bob, que é outro ambiente, o astral é outro, lá na cidade do Galo. Então, espero ver isso dentro das quatro linhas. Mas pro Atlético muda muita coisa, muito mais do que uma outra mudança no time do Cruzeiro, que é um time pronto, já sabe, todo mundo sabe como o Cruzeiro gosta de jogar e já venceu duas aqui, ou seja, né? Aquela piada, o Cruzeiro vem aqui pra tentar repetir o que fez das últimas vezes. Então, o Atlético é que tem que fazer o diferente. Bom, eu discordo um pouco do meu amigo Gilbert, eu não considero o Cruzeiro pronto, não, tá? É um time que ainda está em transformação, é um time que ainda está em... Vocês estão me ouvindo? Não, eu estou te ouvindo aqui, porque você está do meu lado. Não, espero que não, viu? Estamos ouvindo sim, gente. Vai, vai, segue o jogo. Perfeito, também. Vai, então tá. Fala besteira aí, não é pra falar. Não, não, pera aí, segura a sua aí também, Igor. Olha só. A gente vê o Cruzeiro trabalhando, né? De uma maneira um pouco mais tranquila nesse início de temporada, mas a gente tem que lembrar, obviamente, o Cruzeiro tem três meses de técnico. A gente está perguntando, é pro clássico, viu? Uma semana, tem uma semana, né? É claro que tem um impacto muito diferente em relação à diferença de trabalho aqui. Agora, o Cruzeiro ainda não é um time pronto. Algumas contratações que o Cruzeiro fez, viu, Bob? Ainda não estão certos como os titulares da equipe. Como, por exemplo, o Rostecifuentes, o meia equatoriano que chegou pra mim pra ser titular e ainda não é. Então, o Cruzeiro ainda está no processo, mas está bem à frente do Atlético quando se trata do trabalho. Então, você discordou concordando comigo. E o Cruzeiro que perdeu um grande reforço pra essa partida, né? Luiz Felipe Scolari. Desculpa, Luiz. Esse ex da nossa equipe é... Ô, Filipão, é um desgramado. Mas, ó, aquele passarinho que me contou é um passarinho gordo, viu, Bob? É gordo? É. Um passarinho gordo me contou que o ambiente é outro, viu? Mas tá todo mundo feliz lá? Como é que é? Gordo é sua irmã, velho. Uai, bó... Ih! Sentiu, hein? Mas que que é isso? De novo? Que carapuça é essa? E eu fiquei sabendo, Gilbert, esse mesmo passarinho gordo que rasteja e não vou, me falou o seguinte, que o técnico novo do Atlético vai colocar três zagueiros, dois pra poder marcar o Jameson. Ah, não, velho. Marcar os três gêmeos lá de Pedro Pouco. Ah, não. Olha aqui, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais. A entrevista do Milito foi esclarecedora, assim. Achei interessante, não sei se vocês concordam comigo, assim, quando ele diz assim, olha, o esquema tático pode mudar e pode mudar toda hora. Não se assustem. Vai jogar com três zagueiros, de vez em quando com dois, de vez em quando dois atacantes, de vez em quando três meias. Depende do jogo e do adversário. Mas a estratégia, a forma como o Atlético vai se comportar dentro de campo, essa aí ele não quer que mude. Eu acho que é uma... Pelo menos na palavra, foi um bom começo, você não achou não, Gilbert? Achei sim, viu, Bob? É o que a gente vem cobrando há muito tempo, na era Filipão, que o Atlético, pelo menos em casa, porque vamos reconhecer que fora de casa, o time do Atlético jogando de forma reativa, jogando no contra-golpe, no erro do adversário, tentando aproveitar o espaço do adversário, foi muito eficiente. O Atlético venceu, Flamengo venceu São Paulo, venceu Internacional, venceu Palmeiras. Foram várias vitórias importantes fora de casa, mas dentro de casa, você tem que, né, fazer valer o seu mando de campo. Você tem que... O Atlético... É, o Gilbert Campos daqui a pouco volta pra falar com a gente. Ah, já voltou? Foi rápido, né? Foi, voltou. Então continua, velho. É, não. Não, não. Quilo contra-ataque do Felipão, não é? Ei. Muito bem. Tá bom, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, depois a gente volta, vamos acertar o nosso som que tá vindo lá da arena, o som da cabine, né, rapaziada, tá trabalhando firme aí pra ter o nosso som restabelecido. Enquanto isso, eu quero falar pra você da Loja do Galo. Iguinho também, Iguinho também tá plugado lá embaixo ou quer que eu dou recado aqui, tranquilão? É, porque é o seguinte, ó... Para, é plugado lá embaixo. Para com isso, filhão. É. É, porque é assim, é porque é Lens, Lens, os caras diz plugado. Ah, então, então fala aí, cara, das novidades do Atlético. Não, me ajuda aí. Fala das novidades do Atlético. A primeira estreia do Milito, né? A outra é a camisa número um que o time vai usar na temporada. Gostou da camisa, hein? Já comprou a sua na Loja do Galo, velho? Já comprei, Bob. Comprei pra mim e mandei uma de presente para o baiano que veio do Paraná, o Reinaldo, lá em Curitiba. Chorou toda a vida uma camisa, acabou ganhando, viu? E a camisa realmente ficou muito bonita. Já usei ontem quando eu tava indo pra academia, todo mundo parou pra ver que a loucura. Isso é a estreia do Gabriel Milito, um astral renovado na cidade do Galo. Um ânimo, né? Uma energia diferente que transmite o Gabriel Milito para os jogadores nos treinamentos, no gramado. Isso aí a gente pôde ir apurar com o pessoal lá do CD de Vespasiano. E a estreia da camisa, além de uma novidade ruim, né? Isso aí é uma notícia ruim que o Rubens, o lateral meio campista Rubens, não deverá estar à disposição neste confronto numa atividade de quinta-feira. O Rubens acabou caindo sobre o braço, quebrou ali um dos dedos da mão e aí o atletico estudando para ver se tem como fazer uma imobilização sem uma tala mais rígida que impediria que o Rubens viesse a campo, mas a tendência é que o Rubens não esteja na lista dos jogadores relacionados que daqui a 10 minutos a gente tem à disposição, viu, Bob? Bota um pauzinho de picolé lá, velho, enrola com o esparadrapo lá, pelo amor de Deus, no dedo. O menino está jogando demais, cara. Ô, louco! Seria um... Será um problemão para o Atlético. Virei médico aqui agora, nessa hora. O desespero é tudo, presidente da república, mais tudo. O presidente da república não, médico, tá? É. Presidente não, que já tem eu, companheiro, agora é para o resto da vida. Agora faltou falar uma coisa aqui, ó, da loja do galo, tá? Que é o seguinte, se tiver o galo na veia, compra com até 13% de desconto, É isso aí. Então, corre para a loja do galo. Sabe onde tem loja do galo? Tem no Lourdes, no centro, antes de apontar o nariz, vai, tá? No Lourdes, no centro, shopping, cidade, pega shopping, só marcas. Ô, Gilvão, que maldade. Você viu o que ele falou? Que o Gilberto chega antes. Eu falei que tem apontar o nariz. Não, o Gilberto tem apontar o nariz, tem três, né? Porra. No Lourdes, no centro, shopping, cidade, pega shopping, só marcas, Itaúpa Shopping, na rodoviária, e no aeroporto, tem na Vila Olímpica, Labareda, Alímpico de Melo, Venda Nova, Santa Luzia. Cara, tem muita loja do galo por aí. Loja do galo, a sua loja. Agora sim. Então, aproveitando de novo aí esse gancho da possibilidade do atleta não ter o Rubens, né, o Gilberto, mas você acha que ele sairia jogando? Não. Eu gostaria muito, mas eu não acredito nesse aproveitamento se ele tivesse 100%, né? Agora, esse negócio do dedo aí, eu vou falar de novo aí, viu gente? Pelo amor de Deus, não é possível? Dedinho machucado ali, dá pra você fazer, pelo menos pra jogar um tempo, não sei, pode ficar com a tala ali que ele não pode entrar em campo com ela ali no banco de reserva, mas se ele for, se o técnico quiser ser aproveitado, faz ali alguma coisa, porque é possível, o menino tá pedindo passagem, tá voando, esperava que ele fosse aproveitado sim, viu Bob? Naquela escalação que a gente imaginou com três zagueiros, no meio campo ali, pelo lado esquerdo, o Arana, o Rubens um pouco mais por dentro, batalha e escarpa, e não deve acontecer, deve jogar o Igor Gomes, e lá na frente, imaginando que possa jogar o Hulk, o Paulinho, num 3, 4, 3, e mais um jogador ali que pode ser o Zarathio, de repente o Zarathio joga pela direita, nessa ponta direita, e lá na frente seria o Scarpa, mas tudo indica que o Scarpa também não deve ser titular, daqui a pouco a gente vai saber, falta pouco tempo pra sair a escalação, né? Mas já vazou tanta escalação lá. Na verdade, Silvestre, foram várias as formações testadas pelo milito, uma delas, sem o Scarpa, e com o Saravia na ala direita, mas assim, isso foi uma delas treinada na atividade de ordem, mas ele fez treinamento com dois zagueiros, três zagueiros, dois atacantes, três atacantes, Scarpa no meio, Scarpa por fora, e por aí vai. Então ele aproveitou mesmo esses sete, essas sete sessões de treino que ele teve à disposição nessa semana e fez as observações que ele achava necessário pra definir o time agora que vai entrar em campo daqui a pouco mais de cinco minutos. Acho até que é interessante a gente sumir pro intervalo agora pra quando a gente voltar a gente já ter o time em mãos, hein? Tá, agora observa se o Rubens vem pro jogo, porque de repente isso já pode, ô Bob, responder aquela pergunta do torcedor se o Rubinho pode ou não ser aproveitado no jogo. Porque, falo de novo, numa eventual dificuldade inicial, o Rubinho é uma peça importante pra fazer ali o lado esquerdo do campo ao lado do Arana, viu? Seria muito importante. Se o Milito chegou e assistiu alguns jogos aí do Atlético com o Rubens, seguramente tá lá na pauta dele pra algum momento ele usar o Rubinho. Tomara que possa ser aproveitado. Mas se ele não vier aí acabou, né? Esperança. Se não tiver aí no ônibus do Galo, um abraço pro Galeteiro. Tá legal. Alguém arruma um café com o Madeira aí que, né? Tá... Olha que soninho abrindo boca aqui, né? É, mas ele tá guardando energia. Na verdade, o que ele tá fazendo... Olha, a gente tá mostrando os bastidores pra vocês que estão em casa. Ele está fazendo aquecimento do seu trato vocal. Então, ele faz esses exercícios com o Max Clar pra poder, né? Narrar melhor o gol. Né, Madeira? Não é assim? Como os ursos, né, Bob? E Bernando pra brilhar na hora certa, né? É isso aí. Ô, Cabido. Agora, pelo lado do Cruzeiro, a dúvida que, né, permanece é a seguinte. É de Neno, é papagaio. De Neno tá totalmente liberado pelo departamento físico, médico, fisiologia e tudo mais. É... Vai de titular ou não? Ô, Bob, eu acredito que quem vai ser titular hoje vai ser o Rafael Elias, né? O papagaio. É... E se ele não jogou nas duas últimas partidas, é porque... No caso do Dineno, né? É porque alguma coisa em relação à parte tática tem agradado mais ao professor Nicolas Arcamon. Pra mim, ele vai de Rafael Papagaio, muito em função também de como ele se posiciona sem a bola, né? É um jogador que agride mais o setor defensivo adversário, é um jogador que briga mais pela bola, na saída de bola da equipe adversária. Então, pra mim, vai Rafael Elias. Agora, se você me perguntar quem eu colocaria como titular, sem dúvida nenhuma, seria o argentino que é o artilheiro do Cruzeiro na temporada. Pra mim, ele não quebrou, pelo menos, na parte de qualidade em momento algum nessa temporada, mas, ao que tudo indica, o professor Arcamon, ele tem um carinho especial pelo papagaio. Então, Bob, eu iria de Dineno, mas quem deve ser escalado daqui a pouquinho pelo professor argentino, será o Rafael Elias. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai saber detalhes também do trânsito, como é que está a movimentação na cidade, movimentação em direção à Arena MRV. E, vamos de uma vez saber, vamos chamar o nosso repórter Davison Ferreira com informações do trânsito. Vai lá! que acompanha a 98 neste sabadão. Estamos aqui de plantão, eu e comandante Daniel Anoni, direto do Helicóptero 98, sobrevoando a região do bairro Califórnia, no visual da Arena do Galo, neste dia de clássico, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. E a gente está por aqui vendo a movimentação dos torcedores que chegam ao estádio, Bob. Movimentação ainda muito difícil, especialmente no anel rodoviário. É o primeiro recado que o motorista, torcedor, deve saber, no sentido Rio de Janeiro com bastante congestionamento desde a Praça São Vicente até o acesso para a Via Expressa. Via Expressa que também dá trabalho do Alto dos Pinheiros até o acesso aqui à Arena do Galo, já no bairro Califórnia. Isso na pista sentido contagem, viu? Agentes da BH Trânsito estão por aqui organizando o trânsito. As vias locais aqui do bairro Califórnia do João Pinheiro também com bastante congestionamento e vagas lotadas. Quem está pensando em estacionar aqui perto do estádio vai ter certamente alguma dificuldade. Além, claro, do volume de torcedores que é esperado, a gente tem algumas intervenções no trânsito que colaboram para essa situação tão difícil no acesso ao estádio. Lembrando, jogo daqui a pouquinho às quatro e meia e toda essa confusão ainda. Temos implantação de inversão do sentido de circulação das seguintes ruas. Silca Monteiro Pena, Nevada, Sebastião Fernandes Brandão, Visconde de Mauá, essas do Califórnia e também nas ruas Prateada e Lilás já no João Pinheiro. A gente segue daqui direto do Helicóptero 98 daqui a pouquinho com novas atualizações aéreas. Março Lilás, Mário Pena, Mulheres Prevenidas são ainda mais poderosas. Vacine-se contra o HPV e mantenha o Papa Nicolau em dia. Ajude o Mário Pena no combate ao câncer. mariopena.org.br Fala aí, eu esse Davidson Ferreira trazendo informações e imagens aéreas da região da Arena MRV ali e a rapaziada chegando para ocupar o seu lugar no estádio. Agora, a gente está vendo aqui imagens, esse, bom, parece que tem uma nuvem bem pesada no horizonte ali, uma chuva caindo. Aí no estádio dá para ver ou aí no estádio o tempo ainda está abertão e tal? Infelizmente, Bob, infelizmente está meio no viado aqui, viu, velho? Está uma nuvem preta aqui e estou morrendo de medo de cair água durante a partida. É, nessa região que a gente está mostrando aí, a partir do helicóptero já está chovendo, né? O que pode acontecer é a chuva acabar antes de chegar aí. Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, a gente vai atualizando não só as informações de trânsito, mas também aí das condições climáticas para daqui a pouquinho o jogo 4 e meia entre Atlético e Cruzeiro. Final, uma das finais, a primeira final do Campeonato Mineiro de 2024. Adoro, traga-me mais informações do Cruzeiro. Vamos lá, seu Bob Faria. O seguinte, Bob, o Cruzeiro daqui a um minutinho deve liberar para a gente a escalação. O técnico Nicolás Carmon tem praticamente todos os seus atletas à disposição. Enfim, ninguém aí pendurado, ninguém suspenso, e o técnico do Cruzeiro, então, contando aí com o que tem de melhor. Bob, o Cruzeiro que treinou várias opções durante a semana, teve praticamente a semana inteira para treinar. Inclusive, o técnico do Cruzeiro, ele fez uma experiência colocando o Álvaro Barreal para atuar do lado esquerdo na vaga do Vital, o Arthur Gomes pelo lado direito, e com isso, o Matheus Pereira mais livre ali no meio, enfim, e o atacante de Neno. O Juan de Neno, ele que vinha ficando no banco de reservas, principalmente nos dois jogos da semifinal, ele está 100% recuperado, e se não tiver nada de errado com ele, viu, seu Bob, ele vai para o jogo e deve sim ser o titular do Cruzeiro nessa tarde de hoje, aqui nessa primeira partida das finais do Campeonato Mineiro, e lembrando o seguinte, Cruzeiro tem a vantagem, ele joga aí por dois empates, ou uma vitória, ou uma derrota também, pela mesma diferença de gol, e o Cruzeiro, Bob, se o senhor quiser, já saiu a escalação, já tenho aqui em mãos a escalação do Cruzeirão. Daqui a pouquinho a do Atlético já saiu também, ou, Igor? Ainda não. Muito bem, então vamos esperar um pouquinho, porque a gente já chama os hinos, a gente já faz aquela festa, chama todo mundo, daqui a pouco tem o nosso bico da galera também, conversando com a rapaziada que está chegando aí no estádio, que está tomando o seu lugar aí na Arena MRV para esse jogaço que vai começar daqui a pouquinho, 4h30 da tarde. Você também pode mandar a sua mensagem 99316-9898, 99316-9898, você manda a sua mensagem, se você estiver no trânsito, se você estiver já no estádio, se você estiver em casa, onde você estiver, você também pode participar aqui da nossa jornada esportiva, e aí quem você acha que é favorito, quem entra com o time mais forte, quem entra com o time com mais energia, quem entra mais pressionado, eu perguntei aí aos nossos comentaristas, quem é que entra mais preparado, agora a pergunta tem um pequeno desvio, eu diria o seguinte, quem entra mais pressionado para esse jogo, começa com você, Cabido. O Atlético entra pressionado, Bob, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, é um time que precisa dar uma resposta ao seu torcedor, aqui na Arena MRV, quando jogou contra o Cruzeiro, aqui perdeu as duas, então hoje, o Atlético, ele precisa vencer, para dar uma resposta ao seu torcedor, mas é aquilo também, né Bob, é um time que nesse momento, há uma troca de comando, o Scolari saiu, entra o Gabriel Milito, mas eu não tenho a menor dúvida, que pelo orçamento que tem, e até mesmo, pelo fato de não ter vencido aqui, Bob, para mim, o Atlético entra muito pressionado, para vencer o Cruzeiro, na Arena MRV. Concorda, Geovete? É, me incomoda muito, ter que concordar com o Cabido, mas é isso aí, e não é só para dar satisfação, alguma coisa, pode vir, pode vir, você vai concordar mais, eu tenho que pegar no pé dele, alguma coisa, é porque, eu até precisava vencer, para chegar no Mineirão, com chance de ser campeão, o Cruzeiro tem vantagem, o Cruzeiro vem aqui hoje, não toma gol, chega no Mineirão, não toma gol, campeão, dá volta olímpica, levanta a taça, começa a temporada, com astral elevadíssimo, o Atlético tem mesmo, que jogar muito mais, do que jogou o campeonato inteiro, a temporada inteira, mudar a postura, e ir para cima do Cruzeiro, tentar, no mínimo, no mínimo, uma vitória magra, para decidir no Mineirão, está pressionado sim, o Cabido tem razão, mas não se acostume, eu não vou concordar mais com você, olha aqui, e clássico, clássico, combina com, então, combina com clássico, então só tem um pedido possível, no seu burger, para curtir, Atlético e Cruzeiro hoje, clássico, o burger que nunca sai de campo, se tem coisa boa, olha só, olha o que tem, bacon, para começar, bacon, né, aí, já, já é bom, cebola, aquela cebola chapeada, sabe bem, né, bom demais da conta, aquele negócio, picles artesanal, maionese feita na casa, especialmente para você, um hambúrguer assim, coisa pequena assim, 150 gramas, tá, então vai de burger clássico, neste clássico, peça pelo iFood, ou no link da bio do Instagram, segue lá, arroba seu burger, ponto oficial, quem chamou? Saiu, Galo? Então, tá na hora de saber, os artistas do espetáculo, tocam o hino, Atlético! Galo, 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 nós somos do clube atlético, e sem, Gustavo Scarpa, Bob Faria, o Atlético jogando, no 3-5-2, vem a campo com 22, o goleiro Everson, 4, Maurício Lemos, 3, Bruno Fuchs, e 34, Gemerson, ali de 5, tem 26, Renzo Sarabia, 21, Rodrigo Batalha, 15, Matias, e, craque Zaratio, de volta, 17, Igor Gomes, e camisa número 13, Guilherme Arana, na frente, Paulinho, tem a camisa número 10, e Hulk é o dono da sete, Rubens, sequer no banco de reservas, conforme a gente havia antecipado. Nós somos campeões, os campeões, somos orgulho do esporte nacional, Cruzeiro! 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 Vamos, vamos, Cruzeiro! Sem hora da Cruzeiro, o Cruzeiro está escalado com um goleirão, Rafael Cabral, na lateral direita tem o William, camisa de número 12, o Neres tem a camisa de número 27, o João Marcelo tem a camisa de número 43, e o Vidalba tem a camisa de número 25, então o trio aí, o trio de zaga, né, Neres, João Marcelo e Vidalba, e o Marlon tem a camisa de número 3 na lateral esquerda, a meiuca com o Lucas Romero, é o perro, capitão do time nessa tarde de hoje, Felipe Machado, cada enxadada, uma minhoca com a camisa de número 23, o Matheus Pereira, o dono do time, o camisa 10, lá na frente tem o Arthur Gomes, com a 11, e o Andineno tem a camisa de número 9, Rafael Cabral, William, Neres, João Marcelo, Vidalba e Marlon, Romero, Felipe Machado, Matheus Pereira, Arthur Gomes, e Ruan Dineiro, esse o time do técnico, Nicolar Camon, seu Bob! E aí, agora, vou rolar a bola para os nossos comentaristas, primeiro o Gilbert, joga na Arena MRV, sabe o que ele acha da escalação, do Atlético, e já pode emendar com o cabido aí, que tinha apostado na possibilidade do papagaio, mas o Andineno é titular, bola de vocês. Ô, Bob, olha só, o Igor trouxe mais cedo já o detalhe do Rubens, com uma contusão aí no dedo, impossibilidade de jogar, em função da tala que teria que usar para conter ali o ferimento e tal, então beleza, está explicado, já está contada a história, o Scarpa fora, bom, quem são os principais responsáveis, se a coisa não acontecer da forma esperada, desejada pelo torcedor, dos jogadores e da diretoria, a diretoria que resolveu trocar o técnico, porque entendia que o trabalho não estava bom, e dos jogadores que vão entrar em campo, porque não dá para colocar nas costas do Milito, na conta do Milito, a responsabilidade, porque o cara chegou outro dia, só que no momento em que ele tira um titular, que na minha opinião, está longe de ser o Scarpa, o Igor Gomes, na qualidade técnica, aí ele chama para si a responsabilidade, aí aumenta um pouco mais da responsabilidade do Gabriel Milito, mas claro, temos que confiar, o torcedor vai apoiar, e o Scarpa também, acredito que ele possa entrar, e ajudar durante o jogo, mas, entre o Scarpa, inclusive para jogar do lado direito, pela formação que a gente imagina aqui, no lugar do Igor Gomes, aí o técnico, isso já foi explicado também, né Bob, às vezes num primeiro momento, aqueles jogadores que assimilam melhor, a filosofia, a parte tática, aquilo que o treinador conseguiu colocar em campo, nesse curto espaço de tempo, vai para o jogo, depois, os jogadores vão assimilando, vão reconquistando ali, suas posições, mas hoje, com o Scarpa no banco, e o Igor Gomes titular, não vou nem falar do Rubens, que não pode jogar, nem veio, mas Igor Gomes e Scarpa, mesmo o Scarpa não estando 100%, ele entrega muito mais tecnicamente, do que o Igor Gomes, que faça o Igor Gomes, um baita jogo hoje, para tirar das costas do Willito, a responsabilidade que ele chamou para si, viu Bob? Ó Bob, e no caso do Cruzeiro, obviamente, uma surpresa aí no meio campo, tratando-se de Felipe Machado, né, Lucas Silva fora, isso para mim, já tem uma, eu já falo, já comento isso, ele te ouviu, né, ouviu metade, no caso, não ouviu completamente, porque se fosse ouvir, tinha vendido o Lucas Silva, exatamente, e outro detalhe, viu senhores, eu teria colocado, o equatoriano se fosse, mas enfim, a gente está falando de um time aqui, que vai entrar, é para morder o jogo, para competir, para não deixar o Atlético, respirar nesse meio campo, né, é um time que vai jogar também, na minha opinião, num 3-4-3, mas quando se defender, vai se defender, num 5-3-2, o Cruzeiro vai fazer uma linha de 5, nessa, nesse tema defensivo, recuando os dois laterais, e deixando o Neres, João Marcelo e o Vidialba, mas, no meio do miolo de zaga, né, são três zagueiros também, o Vidialba e o Marlon, jogando juntos pela primeira vez, você tem a volta de Juan de Neno, porque, na minha modesta opinião, Bob Faria, o Cruzeiro, ele vai jogar, com uma linha um pouquinho mais recuada, esperando o Atlético, e na hora que pintar, terá as oportunidades, com o argentino, com o Juan de Neno, né, e o Cruzeiro, o que foi aí meu filho, você está ouvindo aí, ah, é um sapo, ah, entendi, mas é isso Bob, um Cruzeiro, que, saca o seu capitão, numa final de Campeonato Mineiro, mas coloca o Felipe Machado, e aí eu tenho que dar o braço a torcer, é um cara que vivencia o clássico, como poucos, né, tecnicamente, obviamente, ele não sobra, ele tem os seus problemas, mas, quando é um clássico, ele entrega tudo de si, e deixa o jogo um pouco mais animado, pelos lados do Cruzeiro, tem que ser o primeiro a tomar a chegada em campo, na hora que começa o jogo, o Felipe Machado, que graças a ele, o gramado hoje está muito bom, porque no primeiro jogo, aqui na primeira vitória do Cruzeiro, ele semeou o gramado, né, mostrando os pontos ali, que não tinha muita grama, e inclusive, você pode observar, que hoje o gramado está nota mil, um abraço para o meu amigo Paulo Monteiro, para os filhos dele, seu Gilberto, são atleticantes que estão ouvindo a gente, o Felipe e o Miguel, estão acompanhando a gente lá de Capitólio, Capitólio, que lindo, essas poucas não convidam a gente, então, né, nessa hora, né, mas ô Bob, só tem um detalhe importante, desse padrão tático do Cruzeiro, é, porque eu tenho que explicar tudo, tem que explicar um pouquinho aqui, as coisas, viu Gilberto, para mim, existe uma dúvida, em relação ao posicionamento, do Matheus Pereira, tá, com esses dois volantes de pegada, talvez ele tenha, menos obrigações, defensivas, para circular, entre as linhas ofensivas, do Cruzeiro Esporte Clube, tá bom seu Bob? Sim senhor, tá ótimo, tá ótimo, sabe quem que tá ótimo também? É quem tá lá no meio, Rubens Ramalho, fala bibico, traz o povo para falar com a gente, cadê o bibico da galera? Rubens Ramalho, é o Rubens Ramalho, cara de geral, Rubens Ramalho, salve, salve meu povo bonito, estamos aqui agora, ao vivo, na Rede 98, aqui na Arena MRV, para a final, quem vai conquistar, a famosa, o Aireliuda, é o Clube Atlético Mineiro, ou o Cruzeiro Esporte Clube, estamos aqui, já vou com o meu amigo aqui, tudo bom meu amigo? Solte a tua voz, qual o seu nome? Masca Anuta, Túlio, e aí, quanto vai ser o placar de hoje? No mínimo 3 a 0, fora o baile, no mínimo, para já enterrar, no mínimo, e os gols de quem vai ser? Mas aí tranquilo, para o segundo jogo, eu tô daquele gritão, então, vou ver se é galão da massa, galão, vamos lá gente, ao vivo, na Rede 98, o pessoal passando, chegando no estádio, vem cá meu amigo, tudo bem? Como é seu nome? É Praz, Praz e o seu? Rafael, Rafael, solte a tua voz aqui na 98, qual vai ser o placar de hoje? Hoje é 2 a 0 para o galo, porque, a gente vai afastar essas marias, aqui da Arena MRV, aqui é nossa casa, só sai daqui o Cruzeiro! Nossa, então, aí chegou lá, é só enterrar, então acabou. É, acabou, nós vamos ser campeões, se Deus quiser. Ai meu Deus, e confiante, aquele grito do galão então. Galão! Pessoal, o povo tá animado, fala meu amigo, bom demais? Beleza, solte a tua voz da 98, qual é o seu nome? Vinícius, Carandaí Minas Gerais, Carandaí, 0 para o galo. Ó, 2 gols do Paulinho, 1 do Hulk, escreve aí. 2 do Paulinho, 1 do Hulk. Aí já acabou, isso aí, só empatar. Meu Deus do céu, é o que vai ser hoje meu amigo? Solte a tua voz da membro, é 3 a 0 galão! Pega o nome do senhor, fala o nome. Zé Roberto, da Estância Silveira Contagem. Alô Contagem! É isso aí, Contagem! Dudu de Atlanta aqui ó, Dudu de Atlanta, direto de Atlanta, veio acompanhar o galão. Tamo aqui hoje, marcando presença. E o placar hoje? 3, 3, 3 a 0. 3 tá bom? 3 a 0, 3 a 0. Vai enterrar então, isso é pra acabar o correto cabelo do Igor lá. Ah, meu Deus, aí vai deixar o Igor careca. Volto com vocês aí, meus amados da transmissão. Daqui a pouco, o Bibico tá de volta. E eu vou, é pra galera, Sol do Sul! meu Deus do céu! Bibico! Bibico! É, tá aí no meio da galera e da galera, né, a gente tá ouvindo o povo. Igor! Oi! Temos um convidado importante na nossa jornada esportiva, já chegou, deu declarações. Chama aí, vai! Ah, nosso técnico, Gabi Milito, aliás, Bob, você perguntou, viu, tá começando a dar umas pingadas aqui agora, viu, te contar, viu, não tem nada pior do que chuva em dia de jogo, não, mas o Gabriel Milito chegou aí, já falou desse primeiro desafio dele ser logo em um clássico e em uma decisão de campeonato mineiro. E em um clássico não se pode falhar, tem que ganhar. Mas eu, sinceramente, me tomo jogar com o Cruzeiro, ou jogar com qualquer outro rival, o tomo com a mesma pasão e responsabilidade que jogar um clássico. Ou seja, não tenho dois comportamentos, tenho um só, que é o tomarme cada partido como se fosse a final, mas verdadeiramente, eu digo, em este caso coincide que é uma final e clássico, mas o comportamento é sempre um. Quero ganhar um partido, quero ganhar o outro, quero ganhar o outro. Não importa a distância, não importa o rival, em meu caso, em o hincha, por suposto que importa. E a repercussão que tem de ganhar ou perder um clássico, por suposto que importa. Mas eu preparo os partidos sempre com muita responsabilidade. Não é que agora é um clássico, é uma final, eu faço maior esforço para preparar o partido. Não. Sempre nos esforçamos para preparar os partidos da melhor maneira. jogar uma final é muito importante, muito importante, onde há um título no jogo, muito mais importante se é contra o seu rival, contra o seu clássico rival. mas não vamos preparar para lutar, para competir e para ganhar a final. É isso. O Gilberto, o Mileto chega e pega o time numa situação de extrema motivação, talvez o ponto máximo da motivação, porque é o grande confronto que existe entre Atlético e Cruzeiro. você acha que ele consegue manter essa energia para os outros jogos da temporada? Esse é um dos desafios que ele tem? Certamente, Bob. E eu acho que sim, eu acredito, e mesmo a gente não convivendo mais, com aquele ambiente de CT, inclusive um abraço para o Cassinho Arregui aqui. Vamos mudar isso, viu Cassinho? Vamos deixar a imprensa voltar. A gente conhece um pouco do trabalho do Gabriel Milito. Porém, ô Bob, decisão do Campeonato Estadual, Libertadores da América já na semana que vem, e Campeonato Brasileiro batendo a porta, não tem como não se motivar, né? Então, assim, são os grandes torneios, as grandes competições da temporada. O Campeonato Mineiro é a menor, vamos colocar assim, mas é decisão, é a final. Então, aquele jogo chato, aquele jogo moroso, aquele jogo em que alguns jogadores não competem tanto, fica aquém do esperado, eu acho que isso tende a mudar, até porque o discurso dele é de perdoa derrotas, mas não perdoa o jogador que não deixa 100% dentro de campo. Então, assim, é meio que uma filosofia, aquela frase que eu até falei no programa de sexta-feira, você pode colocar ela no chão do túnel de entrada da Arena MRV. Você pode escrever ali em letras garrafais para todo mundo que passar por ali do time do Galo ler e entrar em campo com essa frase na cabeça. E neste momento, um alarido ensurdecedor na Arena MRV. Goleiros Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim entrando em campo. Olha, caixa de som da Alarido. Alarido? Alarido é uma palavra muito legal. Eu lembro do Alário. Você lembra? Você já jogou com ele? Não. Se a palavra é legal, então traduzam ela para mim, que eu não sei o que é. É um som muito alto, estripente. Obrigado. Agora, fala em som, ô Adroal, convidado do Cruzeiro, né velho? Tem sim, viu seu Bob? E vou te falar um negócio, é um convidado, Bob, que o Cruzeiro, né, muita gente ficou sem saber, joga ou não joga, volta ou não volta, Marcelo Moreno, ele está de volta ao Cruzeiro e falou aí sobre a felicidade de vestir a camisa celeste pela quarta vez e na entrevista coletiva dele, ao que parece, deve se despedir do torcedor do Cruzeiro no jogo de volta da final do Campeonato Mineiro. Eu tenho uma gratidão enorme por esse clube e eu estou muito feliz de poder, tido essa oportunidade de poder encerrar minha carreira aqui. Desde antes, eu já tinha falado sobre isso, que o meu desejo e o carinho que eu tinha por esse clube, de querer encerrar aqui ia chegar em algum momento e graças à SAF isso foi possível, que as conversas evoluíram e eu estou aqui, novamente, na minha quarta passagem e, cara, não tenho palavras para agradecer porque o respeito que o torcedor tem comigo é incrível e vice-versa também, o carinho que eu recebo é maravilhoso e eu sempre tentei retribuir dentro de campo. Então, obrigado a vocês, obrigado ao Cruzeiro, obrigado a todos. Espero que vocês possam estar na minha despedida, todos presentes, que vai ser dia 7, na segunda final no Mineiro e tomara que a gente possa assistir. que durante a entrevista ele até citou o Diego Tardelli, o Diego Tardelli que esteve presente essa semana no FDP e o Tardelli deixou uma mensagem para ele no perfil oficial do Marcelo Moreno no Instagram dizendo para ele aproveitar cada minuto, aproveitar cada segundo, isso é muito bacana, que o Marcelo se emocionou ao falar dessa mensagem que o Tardelli deixou lá, o Tardelli que é ídolo no Atlético, o Marcelo Moreno que é ídolo no Cruzeiro e o Marcelo deixando bem claro que eles sempre foram rivais dentro de campo e fora de campo a coisa muda, enfim, uma coisa muito legal, tendo em vista de dois jogadores que são ídolos das suas respectivas torcidas, né Bob? Tardelli que já está aqui, viu Bob? Lançou ali uma fotinho no Instagram, rumo ao evento, vai ficar ali no Camarote, provavelmente no Camarote do Lincoln, reúne pouca gente boa lá, Lincoln, Tardelli, Marques, a turma que jogou pouca bola lá no Camarote do Lincoln, já ganhei desde o final do ano passado. Rapaziada, dá pelada na quarta-feira, né? É isso aí, quinta, quinta-feira. É quinta-feira. Ninguém está aguentando o CJ, o CJ fez um gol de cabeça, aliás, ele vai ficar dois anos falando o raio do gol de cabeça que ele fez na quinta-feira. Essa pelada de quinta que daqui alguns dias vai ser na nova quadra do Lincoln, o Lincoln está construindo um centro de futebol completo ali no Buritis, muito legal, fui lá visitá-lo e eu não tenho visto ou não tenho conhecimento de uma quadra de futebol social, de grama sintética, coberta e do tamanho da quadra que ele está construindo, viu? A quadra, para você ter ideia, joga nove na linha. É bom demais, velho. Ô, Bob. Fala. Mas tem imagem desse gol de cabeça? É, então. É a dúvida que está pairando aqui na cabida, 98. Então, temos imagens? É que nem aquele gol do Pelé na Rua Gavaria, né? Tipo isso. E nesse momento, cruzeiro em campo, seu Bob Faria. Simbora, cruzeiro! uma segurada aí, Eduardo Aldo. Cruzeiro em campo para fazer o seu aquecimento e a gente vai voltar com o Davidson Ferreira que tem mais notícias, mais informações sobre o trânsito em volta da Arena MRV. Lá de cima, fala Davidson! É, daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho ele entra com a gente. Daqui a pouquinho ele entra com a gente e traz mais informações do trânsito que a gente quer deixar você bem informado. Você vai ligando também, trazendo aí a sua mensagem em 993696898. Olha o garimquio, Bob. Hein? Fala! Festa na arquibancada da Arena MRV. Promessa de quebra de recorde de público. Recorde anterior no último Clássico, 42.525 torcedores. Promessa de hoje quebrar esse recorde. E aqui com muita festa, Torcedor atlanticano quer sair daqui rodando camisa e cantando Vou festejar, vou festejar o teu sofrer O teu pera Aí ó, baixou a Beth Carvalho lá Beth Burda Carvalho Fazeu não, ela é magrinha, ela é magrinha Aqui ó, vamos ouvir a galera, nosso querido Rubens Ramalho Tá com o povo e a gente quer ouvir o povo Fala Bibi O Bibico da galera Rubens Ramalho, é o Rubens Ramalho, cara de geral Salve, salve meu povo bonito, ao vivo aqui na Rede 98 Mais uma do Bibico da galera E o Bibico tá aqui na entrada, a torcida do galão da massa Está entrando aqui, tô aqui já com meu amigo, chega aí meu amigo Solte a tua voz, como é que é teu nome? Fabio Almeida Fabio Almeida, placazão de hoje Hoje é 3x0 pro Atlético 3x0 pra não ter dúvida É, pra não ter dúvida Aí chegar lá é só acabar de enterrar É só acabar de enterrar e vamos beber e vamos comemorar Solta aquele gritão do galo aí pra nós Galo! E estamos aqui ao vivo ainda, o povo chegando aqui 98 para comemorar mais uma vitória 2 a 0 e o povo não para de chegar aqui vai ficar lotado, vai ficar cheio hoje eu volto com vocês e daqui a pouquinho o Bibico dá de volta na galera tá aí, tá aí a galera conversando com a torcida do Galo além do Rubens que está com essa fratura que a gente trouxe aqui em primeira mão o Brian Palacios também está fora por conta de uma lesão muscular na coxa direita a garota acabou de chegar e ele deu aquela estourada não teremos o Palacios no banco de reservas hoje o Atlético com um zagueiro apenas no banco de reservas o Igor Rabelo então já que você falou do banco de reservas vamos conferir o banco de reservas você passa o Galo aí e já emenda o Adroaldo, vai Iguinho como o Iguinho não quer falar do banco de reservas do Atlético do Cruzeiro tem o goleiro Anderson Wesley Gasolina Palacios Zé Ivaldo Lucas Silva Ramirão Matheus Vital José Sifuentes Álvaro Barreal Robert Rafael Elias Curupaco Vulgo Papagaio e o Rafa Silva sendo relacionado aí então Anderson Gasolina Palacios Zé Ivaldo Lucas Silva Ramiro Vital Sifuentes Barreal Robert Rafael Elias e Rafa Silva os suplentes do técnico Nicolau foi Malbob estava cumprimentando aqui o árbitro da partida nosso amigo Felipe Fernandes O Sabirila no banco de reservas do Atlético tem o goleiro Matheus Mendes o zagueiro Lindo Rabelo Mariano hein de volta ao banco de reservas os volantes Otávio Edenilson e Alain Franco os meias Patrick Pedrinho e Scarpa e os atacantes Alisson Santana Eduardo Vargas e Cadu quem sabe hein o Vargas passa a ser uma grande opção com o Gabriel Milito e comece a jogar porque o contrato tá no fim aí a gente sabe como funciona esse tipo de jogador né conversando com o árbitro cumprimentando o árbitro aí relaxa o jogo o jogo acontece ali dentro das quatro linhas dá uma segurada aí é o seguinte é daqui a pouco tem pros nossos comentários isso é aquela pergunta clássica quem certamente vai entrar quem pode entrar e quem vai ver o jogo foi lá só pra ver o jogo de posição privilegiada mas quem está em posição privilegiada nesse momento é o Davidson Ferreira porque tá vendo o estádio de cima tá no nosso helicóptero e vai trazer mais notícias da movimentação do trânsito e também do clima vai Davidson Helicóptero 98 continua sobrevoando região do bairro Califórnia acompanhando a chegada do torcedor a Arena do Galo pro Clássico de daqui a pouco às quatro e meia notícia positiva em relação a nossa última entrada quando destacamos congestionamento agora o anel rodoviário já melhorou demais no sentido Rio de Janeiro não tem mais fila pra acessar o Califórnia cenário positivo também observado na Via Expressa o sentido Contagem na altura do Alto dos Pinheiros e do Califórnia já sem filas claro tem muito torcedor ainda tomando a esplanada aqui da Arena muita gente pra entrar no estádio ainda mas ó tá em tempo o pessoal não tem tanta dificuldade no trânsito essa é a notícia positiva estamos de olho na chuva chuva que vai caminhando na região de Betim de Contagem rumo à região norte região da Pampulha em Belo Horizonte na região do estádio alguns pingos a gente observa aqui no vidro do helicóptero mas chuva que ainda não é suficiente pra encharcar não mas fica aí o recado inclusive com alerta da Defesa Civil pra possibilidade de pancadas de chuva no decorrer dessa tarde Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que leva mais produtividade para o seu negócio saiba mais ford.com.br paz no trânsito começa por você um abraço Bobel 2098 bom clássico excelente final de semana Gal pra você também obrigado pelas informações rapaziada a gente vai fazer uma breve pausa vamos sair relembrando um gol do Atlético aí marcado pelo Hulk ou de falta hein vitória do Galo 1x0 no Parque do Sabiá nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado no meio campo bateu direto que galá que galá o goleiro o goleiro o goleiro é o mesmo do clássico do mineiro no meio da rua uma bomba o goleiro Rafael Cabral com 30 centímetros de braço não chegou 1 pro Galo 0 pro Cruzeiro um jogador mais decisivo que eu já vi com a camisa do Galo ele nasceu pra jogar no Galo Rafael Cabral treme quando vê o Hulk na falta bola no barbante dele de Vinho Magero goleiro noventa e oito goleiro tive covid três vezes e dengue uma eu preferia ter pela reação que eu tive mais três covid e nenhuma dengue realmente o corpo fica muito dolorido manchas pelo corpo dor na cabeça muita dor no fundo do olho vontade de ficar na cama o tempo inteiro e a única coisa que restava era realmente fazer o tratamento e o acompanhamento das plaquetas fiz alguns exames pra acompanhar a baixa das plaquetas e muita hidratação toma suco de inhame eu falei toma não tem problema não vamos embora espero que eu consiga passar ileso dessa crise que a gente está tendo nesse momento a dengue não é brincadeira não você já fez sua parte para macetar o mosquito hoje? não deixe água parada e nem acumule entulhos lixos fechados e casa sempre limpa ok? é a rede 98 macetando macetando a Edis você que pratica o seu futebol toda semana você do tênis e do beach tênis da turma da bike da corrida você que é atleta amador e que precisa estar em forma para não se machucar você não precisa de academia você precisa é da Special One na Special One você tem tudo avaliação biomecânica treinamento específico recovery atendimento personalizado e até fisioterapia num centro de preparação física integrado com conceitos de primeiro mundo aqui você se prepara para praticar o seu esporte e minimizar o risco de se machucar e se ainda assim se machucar você já garante o tratamento exclusivo no mesmo lugar um centro de treinamento e tratamento para quem é atleta e para quem não é atleta Special One rua Michel Gerra 252 na barragem Santa Lúcia ou pelo zap 999-02-6060 Special One você em primeiro lugar Olá pessoal eu sou o Gomes e você está assistindo a TV 98 a Claro mais uma vez é multicampeã no Speed Test calma Titi é tanto prêmio que tu vai precisar de reforço é multicampeã gente de novo testado e comprovado por milhares de pessoas olha ela aí é isso a Claro tem o 5G mais rápido do Brasil e o melhor 5G para games e para vídeo também de novo, de novo falando nisso a Claro tem a melhor e mais rápida banda larga do Brasil com Wi-Fi mais estável vem para Claro faz seu multi com a multicampeã de novo, gente quer ver como você vive apostando? olha lá, ó será que a mala vai chegar? é essa hora, né, malandro? é amor ou é cilada? reuniãozinha surpresa? ô Jonas por que você está com a câmera fechada? manda real, Jonas ele já sabe, cara mal aí, doutora o que vai ser, hein? eu acho que vai ser, Enzo Valentina não falei? a gente vive apostando e na Estrela Bet jogou, brilhou confia o que vai ser o Japão o a o o o o De volta, Jornada Esportiva 98. Então, de volta para contar para você, hoje a história de Atlético e Cruzeiro, primeiro jogo da final, Campeonato Mineiro 2024, a gente saiu para o intervalo, ouvindo e vendo imagens também do gol do Atlético, o gol do Hulk, e agora vamos relembrar um gol do Cruzeiro, o gol do João Pedro, que foi reintegrado ao elenco cruzeirense, ganhou mais uma chance o garoto, né? Roda o gol. Recudo para cima da zaga do Cruzeiro, sobe o time atleticano, olha lá o João Pedro, o João Pedro ele é veloz, o João Pedro, atenção, vai descendo o João Pedro, ganhou na correria, ele corre muito o menino, vai marcar! GOOOOOOOL! 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 Aí tomou um susto, foi fazer uma festa, o negócio não deu certo, tomou uma punição, os amigos dele foram emprestados, um foi pra Ferroviária, o outro não sei aonde. Mas o menino voltou pro time principal em Adroa. Pois é, Bob, o João Pedro, ele ainda não foi reintegrado, deve ser reintegrado na próxima semana. O jogador que chegou a acordo com o Cruzeiro, terá o seu contrato renovado até o final de 2026, com uma cláusula de mais um ano. Então, o João Pedro com o contrato com o Cruzeiro é até o final de 2027. Houveram muitas conversas com o atleta, inclusive o próprio Ronaldo, o próprio patrão, né? Como diria um amigo meu, aquele velho ditado, o olho do gordo é quem engorda o boi. Foi adaptado pro Ronaldo. E o João Pedro aí, sabendo, né, que cometeu erro, ele admitiu isso, ele já sabe, e a gente espera que ele tenha aprendido com esse erro e que ele volte. Porque bola tem, é um jogador que infelizmente até perdeu oportunidades, principalmente o Nicolás Camon, ele até tava dizendo isso, que procurava um jogador ali pra atuar com velocidade. O João Pedro tem essa característica, mas pelo fato de ter sido, né, punido, ter treinado separado do restante do grupo aí durante todo esse tempo, ele perdeu essas oportunidades. Então, tá com a cabeça no lugar no início da semana, já deve voltar a treinar com o grupo. Quem sabe, né, pro segundo jogo aí das finais do Campeonato Mineiro, ele já possa voltar até ser relacionado, que é um jogador importante aí, uma mexida boa que teria o técnico Nicolás Camon. Bom, seu Bob? Muito bem, Guinho, começou a chover aí, velho. Agora parou, viu? Agora parou de chover, tá só umas gotinhas de nada, ô, ô, Bob? Inclusive, você falou aí a respeito do... Deixa eu só tirar uma foto aqui com o Paulinho. Vai, Paulinho! Aí, obrigado. Ô, Bob, você falou, você trouxe a narração do gol do Hulk. O Hulk tem cinco jogos em finais do Campeonato Mineiro, né? E dos cinco jogos, ele tem cinco gols e uma assistência. Esperamos que ele mantenha pelo menos a média nessa partida de hoje. O Hulk, o cara tem os números dele, são impressionantes, né, Gilberto? Entregou tudo aqui. Não só os números, né? A bunda dele também, hein, Bob? É, eu reparo mais nos números, né? Você repara na bunda e vai nessa. Mas, ô Gilberto, é um cara que, assim, se parar agora, já valeu muito a pena, velho. Não, brinca não, Bob. Tá louco? Agora? Tem mais... Já renovou o contrato mais três temporadas, é legal? Não, não, Bob. Deixa ele levar um bocadinho, não. Claro, claro. O Hulk tem um capítulo só dele, da história do Atlético, né? Galo Libertadores, né? Tá louco, é. Isso aí, Galo Libertadores. Galo Libertadores. De repente, mais um campeonato brasileiro esse ano, mais uma Copa do Brasil. Ah, não. Ah, eu fico satisfeito. Mas, deixa ele mais um tempinho aí. É o jogador que... Só isso que você quer, Gilberto? É só isso que eu queria. Deixa ele mais um tempinho, Bob. Esse, como eu disse, tem um capítulo só dele na história do Atlético. Claro que, bom, não é comparar jogador, né? Cada um tem a sua história. Assim como foi importante o Ronaldinho Gaúcho, naquele time campeão da Libertadores, o Hulk é um jogador que também mudou o patamar do Atlético, desde que chegou e ajudou demais nas conquistas de 2021. Um jogador que será lembrado. E muitos, muitos acham o Hulk um jogador mais importante para o Atlético do que foi o Ronaldinho. Olha, é uma boa discussão para o torcedor. Eu não me meto nela, de jeito nenhum. É, cada um tem a sua memória afetiva, né? Eu costumo dizer que é o jogador mais cinco, pelo menos, na primeira prateleira e uma top five, né? É o jogador mais decisivo, né? Que você viu, né, Madeira? E sem dúvida. E ele tem essa, não só essa identificação, essa marca, mas a forma como ele coloca isso também fora de campo, eu acho que ajuda muito essa história dele no Atlético, né? E tem uma coisa, querido Bob, eu acho que o Hulk só veio para o Galo porque o Ronaldinho veio antes, com uma geração maravilhosa, com o Vitor, Leonardo, Silvio e Hebert, e foram vencedores. Então, para mim, um é consequência do outro. Compará-los, eu acho que eles são complementares, não concorrentes na história do Galo. Mas como disse o Gilberto de Campos, juntando os dois, não dá meio Ronildo. Opa! Tipo isso. Grande Ronildo dos três cruzamentos no jogo contra a vitória. Sim. É o que bom a gente leva dele. Não, mas olha, ô Bob, e assim, tem uma outra coisa, né? O perfil de atleta, o Ronaldinho era mágico, né? Você vai ficar aqui dizendo que o Ronaldinho fez pelo Atlético, fez pelo Barcelona, fez do Milan, por onde passou. Seleção. É, a seleção brasileira, aquele gol contra a Inglaterra, ele disse que foi intencional. É, vamos lembrar que o Ronaldinho mudou a história do Barcelona, inclusive, né? Agora, assim, o Ronaldinho saía do treino e ia tomar o latão, velho. O Hulk sai do treino, vai para aquela... Câmara hiperbárica. Hiperbárica, vai treinar mal por cara, vai bater falta. Assim, perfis diferentes e, como disse o Madeira, realmente eles se completam na história do Atlético. O Ronaldinho saía para a gandaia, para a balada, o Hulk não. O Ronaldinho saía na chuva, o Hulk usa a sombrinha, toma chuva, por aí vai. Sombrinha, aquele valor. Falei sombrinha. Agora, o Huguinho, a gente até conversava ontem no FDP com o Leandro Guerreiro e com o Diego Tardelli sobre algumas regras que foram já impostas aí pelo milito, né? Na delegação do Atlético e tal, já colocou algumas coisas na casa. Ah, não pode celular na hora, não pode isso, não pode aquilo. E o Tardelli e o Leandro Guerreiro, que você fala, ah, isso aí o jogador costuma torcer um pouco o nariz para esse negócio, porque, né, quando começa a fechar demais. Mas você traz a informação de que os jogadores absorveram bem, estão felizes, estão tranquilas. Então, isso aí não vai ser problema? Olha, eu não sei nada disso não, viu, Bob? Não trouxe essa informação em lugar nenhum. Nem que ele tenha proibido. Ele disse num podcast na Argentina que ele costuma proibir. Aqui no Atlético eu ainda não tenho essa informação que ele já proibiu, não. Até porque o primeiro jogo é hoje. Vamos ver se ele já teve uma conversa agora. Agora, certamente não é uma coisa impositiva, é uma coisa conversada com os clientes de trânsito do grupo, explicitando, na verdade, os motivos e as consequências que acabam trazendo esta proibição, ou esta regulamentação do uso de telefones no vestiário, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera da Galo Golo, de Bambuí. O Fred, lá da Star Hair, tá acompanhando a gente na fazenda, tá usando a camisa da Galo Golo, um número a menos, viu, Bob? A barriguinha cresceu depois que ele comprou. O cara vai ficando forte, né? Aqui, ó, conta pra mim como é que tá aí, rapaziada, que tá chegando às cadeiras, todo mundo já dentro do estádio, ainda muita gente pra entrar pela movimentação, pelo espaço que é dentro do estádio. Qual é a percepção que vocês têm daí do movimento do torcedor? Ô, Bob, já temos aqui alguns setores bastante ocupados, bem cheios, outros nem tanto, principalmente o setor onde o pessoal tem a cadeira numerada e com o nome, aí o pessoal tem a certeza que a cadeira dele tá por ali, que ninguém vai sentar, o pessoal fica mais tempo nos bares, devem estar ali no anel ou chegando um pouquinho mais tarde, mas nos setores superiores, especialmente, e nesses setores mais lateralizados do centro do gramado, estão realmente lotados. Os jogadores acabaram de descer para o vestiário. Daqui a pouco mais de 15 minutos, a bola rola pra primeira partida da grande decisão do Campeonato Mineiro. A torcida tá empolgada, viu, Bob? Ah, se a torcida tá empolgada aí dele, vamos saber como é que tá lá fora. Rubens Ramalho, nosso bibico da galera. O bibico da galera. Rubens Ramalho, é o Rubens Ramalho. Cara, vi geral. Rubens Ramalho, é o Rubens Ramalho. Vivo na Rede 98. Nesse minuto, começa a chover aqui na Arena MRV. Será que também que vai chover gols hoje aqui dentro? Olha aqui, o pessoal tá acumulando. Fala, meu amigo. Eu vou aqui no meio da galera. Tudo bom aí? Fala, meu amigo. Pro acar de hoje. 3 a 0, Galão. 3 a 0, Galão. Gol de quem? Hulk, Paulinho e Hulk de novo. Que isso? O povo tá confiante. Tá entrando até no lugar errado aqui. Ah, tá entrando até no lugar errado. Vou pra cima, vou entrando com o meu amigo. Como é que é seu nome mesmo? João Paulo. João Paulo. Aqui, ó. Eu vou aqui. Eu tô no meio da galera. A 98 ao vivo, porque começou a chover. Como é que é seu nome, meu amigo? Vamos, Galão. Sou junto do Santa Cruz. Hoje é 3 a 1 pro Galão. Faço, faço, faço. Nós não perde três direto em casa. Não, aí não tem como não. Não tem como não. Campeão. Hoje é campeão. Hoje quem vai ganhar esse jogo aqui é a torcida. Ah, aí eu quero ver. E a chuva tá apertando. Não! Vamos embora! Olha só, aquele abraço aí pra minha mãe Meire Ramalho, que tá acompanhando o jogo. Aí mãe, um beijo pra você. Eu vou entrar, porque a chuva agora ficou forte. Aqui é galo, velho. Ah, sua mãe deve tá falando. Tá vendo, menino? Falei pra você levar a capa. Falei pra você levar a guarda-chuva, menino. Beijo pra sua mãe também. Pra todo mundo que tá ligado. Aí na jornada esportiva, até a 98. É, vai cair um pinguinho aqui, outro ali. Não sei se daqui a pouco, não sei se vai emendar a parada do jogo, não. Tomara que ela emende a parada do jogo, porque aí a bola rola tranquilaça e a gente vai ter uma grande partida daqui a pouco entre Atlético e Cruzeiro. A rapaziada mandou pra gente alguns áudios também, 993169898. A gente vai escutar. Roda aí. Fala, Bob. O turma inteiro da 98. Bom, primeiramente, desejar bom clássico para todos aí. Boa transmissão. E que seja um clássico à bola. Nada de confusão, nada de briga. Vimos entre os torcedores, não que vão. Como um bom cruzeirense, torcendo é claro, meu cruzeirão, cabeloso. E assim nós vamos. Fred, pela Paris. E aí, Fredão, valeu. Até mais um, vai. Boa tarde, galera da 98. Agora me deu calafrio essa escalação do Larcamão. Só faltou o Palácios. Pelo amor de Deus. Ah, tá apreensivo aí o torcedor do Cruzeiro. Seguinte. Vamos relembrar. Palácios não, Bob. Palácios não. Não? Não? Dá um recado. Dá um recado, Abro. Palácios não, pelo amor de Deus. E o senhor tava falando aí da torcida, Bob? Enfim, eu fiz uma apuração aqui. Já estamos chegando na casa dos 55 mil ingressos vendidos pelo Cruzeiro pro próximo jogo. Lembrando que, assim como no primeiro jogo, somente a presença do torcedor atleticano. No segundo jogo, no Mineirão, também somente a presença do torcedor cruzeirense. A turma que conseguiu matar a torcida meia-meia no clássico. Tá de parabéns. É a nossa assinatura de competência coletiva, né? Todos nós assinamos quando a gente não consegue, tem um espetáculo em que as pessoas convivam com a visão do contrário, ver o outro time jogar e tal. As pessoas não param pra pensar que se não tiver outro time, não tem jogo. Simples assim. A bola ia ficar parada no centro. Mas, enfim, um dia a gente chega lá, um dia a gente vai ver isso acontecer de novo. Vamos relembrar? Porque o torcedor que tá chegando agora, o torcedor que ligou o card, o torcedor que ligou a televisão, o torcedor que tá se conectando conosco novamente. E tem muita gente entrando também no nosso canal do YouTube, quer saber e quer ouvir mais uma vez a escalação de Atlético e Cruzeiro. Começa com o hino do Galo. Vai! Atlético! Galo, Galo! Galo, Galo! Galo, Galo! Nós somos do Clube Atlético! No momento, Bob, em que o integrante de cada torcida organizada do Atlético está no gramado, balançando as suas bandeiras, com exceção da Galoucura, por causa da palhaçada que aconteceu. No último Clássico, a Galoucura está suspensa por dois anos. O Galo, definido e escalado com Eberson, camisa 22. Bruno Fuchs, né? Camisa 3, 4. É o zagueiro Maurício Lemos, 34. 4, Jemerson. Vem a Meiuca, 5 no meio campo, hein? Renzo Saravia tem a camisa 26. 15 para Matias El Craque Zaracho. 21, Capitão Rodrigo Batalha. 15, Igor Gomes e 13. Guilherme Arana. E lá na frente, para a alegria da massa, está lá a dupla, né? 10, Paulinho e 7 para ele, hein? O homem que tem 350 megatons no pé esquerdo, que faz o Rafael Cabral tremer de medo. Esse é o dono da camisa número 7 do Galo. Atletico Mineiro, uma vez já quer morrer. Cruzeiro. 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 Vamos, vamos, Cruzeiro. Simbora, Cruzeiro. Sai, cachorro. Cruzeiro está escalado, o seu Gilberto, com Rafael Cabral, goleirão, camisa de número 1. O William tem a 12. O Xerifão Neres, oh, meu Deus, que eu estou falando, tem a camisa de número 27. João Marcelo tem a 43. Luca Vidalba tem a camisa. Gostou da pronúncia, Milton? Tem a camisa de número 25. O Marlon tem a 3. Luca Romero. El Perro tem a camisa de número 29. E a braçadeira de capitão, o Felipe Machado, tem a camisa de número 23. Matheus, o 10, Pereira. Tem a 10, é óbvio. Com a 11 tem o Arthur Gomes e o Andineno. A esperança do Milton tem a camisa de número 9. Esse é o Cruzeiro do técnico Nicolás Camon para encarar o Atlético aqui na Arena MRV, senhores. Vai esquentando, a hora vai chegando. O Flemel vai ficando cada vez mais empolgante para o jogo de daqui a pouco. Primeira partida da final do Campeonato Mineiro 2024. Aos nossos comentaristas, perguntei dos jogadores que estão disponíveis do banco de reservas para o Atlético e Cruzeiro. Primeiro com você, Gilbert. Quem vai entrar? Quem deveria entrar? E quem vai só assistir o jogo dali? Ah, tá. Para ser coerente, né, Bob, naquele primeiro comentário. Quem deveria entrar? O Scarpa no lugar do Igor Gomes. O Alisson, jogador de quebra-linha. Um atacante que pode fazer a diferença aqui também no lado direito. E eu acho que o Cadu, o menino que está voando, fez um belo jogo aqui contra o Ipatinga. Fez gols, deu assistência. Então também pode ser aproveitado quando o Atlético estiver aí numa situação, talvez, precisando de mais aquele golzinho, para dar uma segurança, para melhorar a sua vantagem. O Vargas é aquela coisa incógnita. A gente fica sem saber, mas parece que foi muito bem na seleção do Chile. Está pedindo passagem, está bem fisicamente, está confiante. De repente também pode ser um atacante a ser aproveitado. O Galo tem que vencer hoje. Os atacantes serão muito importantes, Bob. E nesse momento, Bob Gilbert, uma homenagem ao nosso produtor Henrique, uma homenagem feita pela Federação Mineira de Futebol, subindo ali o mosaico, que é a cara dele, a taça, a Waira Lhuda, escrito final. Henrique, somos você. Parabéns, Henrique. Que moral, homenagem, cara. Está louco, hein? Está louco, velho. Equipes já perfiladas, viu, Bob? Já, já, times em campo, o quinteto de arbitragem por ali, inclusive, com a competentíssima Fernanda Nandré, que é a quinta árbitra da partida de hoje, podia ser, inclusive, a primeira, viu? Foi bem, né? E agora, quer saber no cabido. Aí no banco do Cruzeiro, quem é que pode entrar, quem deve entrar e quem vai só ver o jogo? Para desespero da torcida do Cruzeiro, Palácios. Não, gente, eu estou brincando. Faça o não cabido. Estou brincando, gente. Acho que o Rafael Elias deve entrar, né? Já estava disputando posição com o Juan de Neno. Eu acho que em algum momento ele vai ter a sua oportunidade. O Matheus Vital, que foi sacado hoje, deverá também ter a sua oportunidade. Assim também como o Barreal. O Barreal é um jogador de velocidade que pode ter nele uma aposta grande de contra-ataque caso o Cruzeiro tenha essa necessidade. Bob Faria! Muito bem. Eu tenho um detalhe aqui na imagem. Os nossos repórteres podem nos falar a respeito, se tiverem essa informação. O árbitro traça uma câmera ali no uniforme. É uma câmera aquilo? É um equipamento de álcool. Está com alguma coisa no mamar ali, viu, Bob? Eu acho que vai ser testada aquela comunicação do árbitro com o estádio. Mas também é só achismo, viu? Deixa eu perguntar para os cabocos ali, que é melhor. É. É um detalhe curioso. O árbitro está ali colocado para entrar em campo, daqui a pouco, junto com as equipes. E ele traz ali, preso ao peito, o que me pareceu ser uma câmera. Me pareceu ser uma câmera. Até porque o equipamento de áudio que vai ser utilizado no campeonato brasileiro para que ele se comunique com o estádio, é o mesmo que ele já usa para falar com o VAR. Então, daqui a pouco, vamos ver se a gente consegue trazer também esta informação. Muito bem. Os times estão entrando. Daqui a pouquinho em campo, vamos ouvir o grito da galera. Está na hora da gente fazer a nossa rodada de apostas na Estrela Bet. Eu vou começar com o Gilberto de Campos. Qual a sua aposta, Gilberto? 2 a 0 para o Galo, viu, Bob? 2 a 0 para o Atlético. 2 a 0. Você que está nas nossas plataformas de vídeo, você vai poder ver as odds, né? Que vão aparecer aí. 2 a 0. 8 é a odd que a Estrela Bet está pagando. O Leandro Cabido, qual é o seu placar para hoje? 0 a 1, Bob Faria. É 0 a 1. Vamos achar o 0 a 1 aqui. 9, 9. 0 a 1, 9. O Eduardo Mateira. Fala para mim. 2 a 0 para o Galo. 2 a 0 também pagando 8. Atrás de Gilberto de Campos, o gol. Fala aí, Milton. A Cruzeiro hoje se supera em 3 a 0. 0, 3? 16 é odd. Não é só do Panahal hoje aqui. É. 16, não é? 61. Tá bom. 61. E agora o especialista. Fala aí, Guilherme. Não aposta hoje não, Bob. Tá bom. Então, em protépto, a seleção não aposta. Os times já estão no campo. Não tive coragem de apostar. É, o jogo absolutamente indefinido. Se ouve aí o som da torcida, então tá na hora de entregar para os nossos narradores que vão deixar marcado na sua alma, no seu coração, na sua memória, as emoções deste jogaço entre Atlético e Cruzeiro. Eduardo lá dentro, Madeira e nosso querido Bruno. Vai. Eduarda, 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 Madeira. Estão ansiosos, hein, Guilherme? Dia 30 de março de 2021. 24, o primeiro jogo de decisão de campeonato mineiro da história da Arena MRV Atlético e Cruzeiro, o maior clássico de Minas Gerais e um mosaico sensacional, produzido, fatalmente comandado por ele, que é o maior especialista do Brasil, né, Guilherme? Isso, tá escrito Igor Assunção, você está gordo. É, quem está fininho é você mesmo, que o colete nem sobra, né? Ah, não. Não. Times em campo, hein? O mosaico produzido pelo Thiago Scápio. Queremos a taça! Galo é Cruzeiro, a arbitragem de Felipe Fernandes de Lima, que o Guilherme, carinhosamente ou não, chama de Sabirila, auxiliado pelo Felipe Alain Costa e o Magno Arantes Lira. O VAR é de Emerson de Alain Costa e o Magno Arantes Lira. A caixa de sonho, Madeira. A caixa de sonho. Chupa essa manga aí, ô Adrualdo. É. Quarto árbitro, Murilo Missou, Júnior. Atlético e Cruzeiro. Galo com uniforme novo. Galo estreando e os narradores de fora de Minas vão adorar mais esse número do Atlético. E mais um número impossível de visualizar. Atlético de camisa preta e branca. Short preto e meião branco. Como é que vai os detalhes do uniforme do Cruzeiro maluco, Guilherme Melo? O Cruzeiro tá todo de branco ali, tirando a meia, né? A meia azul, mas todinho de branco, a camisa, short azul. É, segundo uniforme do Cruzeiro aí, mas pra dar sorte, né, meu caro Adrualdo? Exatamente, Guilherme Melo. Assim como fez nas duas partidas que esteve aqui, o Cruzeiro vem com sua camisa branca, short branco, meião azul. E na semana que vem no Mineirão, aí é camisa azul, short azul e meião branco. E meu palpite é 1x0 Cruzeiro, viu? Os senhores vão me perguntar, mas 1x0 Cruzeiro. Gol do zagueiro do Cruzeiro, o Neres, só pra fazer raio. É verdade, é porque a pessoa tava alto demais, você não viu? Eu tava muito alto. Aquilo que tá no peito do árbitro, de fato, é uma câmera que tá sendo usada aí pra imagens, pra captar imagens, enfim, áudio, esse tipo de coisa, tá? Quanto é que é a treta ali na meiuca que a gente gosta? É uma golpó pros vídeos, né, pro pós-venda aí da final da Federação Mineira de Futebol. Goleiro Everson com uniforme todo preto. Goleiro do Cruzeiro, Rafael de Cabral com uniforme. Aquilo é um azul piscina, Guilherme Melo? O que é aquilo aí? Que tom de azul é aquilo ali? Aquilo é céu. Azul céu. É isso. Mas bem, é céu durante o dia. Então é uma azul mais clara. Totalmente sem condições hoje, viu, gente? O Instituto é alguém que narra aí, ó. Eu hoje não tenho condição não, viu? Nossa, tá pra lá. Sério? Tá maluco? Não é possível. Mas esse é o estado normal dele, velho. Tá alterado, tá alterado. Vocês acham que aquela 10 cervejinha que eu tomei lá fora tem algum resultado? Claro que não. 10? 10. Como é de Deus? É, Atlético e Cruzeiro, o maior clássico de Minas Gerais. Uma atmosfera muito bacana. Eu acho que, não sei se os amigos corroboram, mas em geral nos jogos aqui da Arena tem aquela fumaça amarela, a fumaça preta que hoje eu não vi. A fumaça hoje tá mais discreta, né, não? É, hoje tá uma fumacinha branca, né, Madeira? É, fumacinha branca, meu Deus. Eita, quem gosta sabe, hein? Um abraço pro meu amigo Tiago Malacca que tá aqui na Arena MRV. Sempre ligado, hein? Ele, quem também gosta é o Diego Ponta, grande mulambo, também sempre ligado na Jornada Esportiva da Rede 98, tá aprendendo, né? Aprendendo como sempre, aprendendo com a gente. E ele tirou uma foto com o peixe que ele comprou, que falou que foi pescado, hein? Só história, né, velho? Ah, velho, que ele é um safado sem vergonha. Atlético e Cruzeiro, aí os capitães vão ali trocando flâmulas, conversam com o Sabirilo, o árbitro, mas tá forte o árbitro, hein, Guilherme? Que que é isso, Guilherme? É, rapaz, o negócio ali. É, oxadrolona com o Tadalafila, viu, Madeira? Duas vezes ao dia. Daqui dá pra ver o peitinho de macacaveia também, que tá ali o árbitro mesmo. E a bunda do Hulk ali, capitão do time hoje, hein? Aquilo é bundinho de macacaveia também. É, grande bunda, hein? Bunda caída, é? É, né. Que isso, gente? Mas não dá vontade de morder, não, Adrosa? Você que tá vendo de perto aqui, ó. Fala aí. É uma protuberância diferente. É, Itabena. Aquele aquecimento, a falta oficial, aquele trenzinho, aquele ritual, né, querido Adrô? É, aquele ritual e nesse momento começam a cair aqueles aviõezinhos de papel que tem um engenheiro da NASA, que eu tenho certeza, porque o cara faz um aviãozinho... É o sobrinho do Milton? Bicho, é o sobrinho do Milton. É o engenheiro da NASA? O aviãozinho, ele sai lá de cima do anel superior, ele voa o campo inteiro e para lá do outro lado, perto do banco de reservas, viu? A compensação tem uns que não conseguem sair do lugar, viu? É o que o Milton ensinou a galera a fazer. Teleguiado, Adrô? Teleguiado. A certa careca do cara na fileira de baixo. É, 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 é. Aqui é mesmo. Tem uns aqui que não saem. Essas aí se inspiraram naqueles primeiros que estavam tentando voar, né? Olha, e eu vou te falar um negócio. Os narradores de fora, Gilberto Campos, para ver o número de jogadores do Atlético, eles conseguiram deixar mais legível. Ô, Madeira. Véio, incrível. Fala um pouquinho mais mal, tá pouco. Vai, fala mais. Não, mas tá muito ruim. Ô, Madeira. Melhorou demais, você é louco. Isso sempre foi ruim, mas continua sempre. Assim, eu acho que a camisa de estrada não dá para ficar bom, não, senhor. Eu acho que está melhor em relação aos últimos uniformes. Nossa, senhor. Eu acho que melhorou muito. É, ô, Madeira. É o problema que você tem que ir lá no médico. Não, para nós está fácil. Imagina para os narradores lá do Rio de Janeiro, São Paulo. Eu caguei para eles, você acha que eles estão preocupados com você? Você chega lá e fala, imagina o Madeira, como é que ele está vendo o número? Ah, os caras estão bem. Eu não estou nem aí, problema é seu. Ô, Madeira. O que o senhor está ótimo ali? O que o senhor está ótimo? O número da camisa do Cruzeiro está excelente. Ladral de amor. É o seguinte, aproveitando toda essa mística, né, que tem, por exemplo, o senhor já disse, se o Atlético não ganhar, você não traz mais aí o Guilherme, por aí vai. Em relação aos dois últimos jogos que o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro sempre atacou para um lado e agora vai atacar para o outro. O Atlético vai atacar para o lado que o Cruzeiro ataca no primeiro tempo, pelo menos nas 12 partidas, e o goleiro do Atlético vai ficar no gol do Jamerson. Vai lá para o lado de lá, receber os elogios da torcida. Os elogios, os gols, a copada. Vai atacar para onde, Adraldo? Para o lado do gol do Jamerson. Vai te catar, Adraldo. Vai te catar. E dessa vez o Cabido veio de carona também, Cabido. Verdade, verdade. Excelente. Eu fui no conforto, os meninos foram um em cima do... Não vou falar isso não, velho. Está tudo pronto, hein? Está tudo pronto. Vai começar o Clássico. É o Cruzeiro, mas dá saída com o Machado. Felipe Machado, círculo central. Teremos algum minuto de silêncio? Alguém está sabendo aí, não? Ele já pediu um minuto de silêncio já, Milton? Então está rolando. Minuto de silêncio para o Cruzeiro que está morto, hein? Começa o jogo. Saída da equipe do Cabuloso. Ele já mandou voltar. É, mandou voltar. É porque ele tinha pedido um minuto de silêncio, e aí ele fez o gesto para sair a bola, e o Cruzeiro, antes dele apitar, o Cruzeiro já saiu a bola para poder atacar. Agora sim, está valendo o começo clássico. Saída da equipe do Cruzeiro. Já vai tentar o seu primeiro ataque. Olha que bola boa. Já domina. Vai descendo ali o Neres. Neres fica com ela, domina. Entrega agora do outro lado para o Marlon. Marlon já está descendo na velocidade. O Cruzeiro vai chegando. Arthur Gomes tocou para o Dineno. Olha o drible do Dineno. O drible que girou para a falta. Falta. Primeiro do jogo para cima do gringo. A tabela ali do Marlon com o Dineno. O Dineno dominou. Deu aquele giro de futebol de salão. Foi derrubado na entrada da área. Falta para o Cruzeiro, Guilherme Melo. É, uma falta boa para o Cruzeiro. Perigosíssima. E o Matheus Pereira que prepara. Ele tem que chutar, né? É, está ali o Matheus Pereira. Está ali também o William. Está chegando ali também o Felipe Machado. O Neres já falou. Cruza essa bola para eu fazer o gol. O quadro alto pediu, hein? Falta para o Cruzeiro, Gui. Isso com 45 segundos. Do primeiro tempo. Emoção total. Prepara-se o Cruzeirão cabuloso para fazer a cobrança de falta. Está ali. Tem três. Chegou o quarto jogador ali. Mas sai agora. É o... João Marcelo. João Marcelo estava ali. João Marcelo. Camisa 43. Isso. Mas deve ser o Matheus Pereira aí que vai cobrar também. O Marlon está ali também, né? Então não está. É. Na verdade está ali o William, Matheus Pereira e Machado. Ah, então errei. É isso. Prepara-se o Matheus Pereira ou o Machado também, né? O Machado costuma cobrar bem, viu? Ou o William. Ou o William. Então... O Nidun e Tê Salamem Minguê. Prepara-se a equipe do Cruzeiro. É o Machado. Passou. Aí o Pereira. Cruzamento. Não. Ele tentou direto. Foi tiro de meta. Ele tentava o ângulo direito do goleiro Everson. A bola subiu demais. Tiro de meta cobrado. Vai, Madeira. Já cobrado o Atlético na defesa de Arana para Jamerson. Acossado pela marcação. Bola ficando no meio do campo atleticano. Prepara-se o Arana tentando bola pelo meio. Passe lindo. Buscou a entrada da área. E atira a defesa do Cruzeiro com o goleiro Rafael Cabral. A bola despachada pela defesa do Cruzeiro. Direto para o goleiro Everson. Foi lá fora da área o Rafael Cabral para tirar essa bola, hein? Numa jogada de Claro. A Claro se conecta com o que você mais ama. Acesse claro.com.br e faça parte. O Atlético sai jogando na defesa de Arana. Recebe. Meia esquerda. Se aproxima do meio do campo. Toca a bala no meio do campo. Paulinho. Dispara. Paulinho. Buscou. Paulinho. A disparada. Sobrou da esquerda para Arana. Tenta um passe. Corner. O primeiro do jogo. Ringuinho. No meio do caminho. Ela vinha no meio da caneta do William. Bateu no calcanhar dele. Foi ali de fundo. Escanteio. Igor Gomes na cobrança. Caiu a pita aqui em cima do Breno Galagem. Perto dele o Hulk. Igor Gomes na ponta esquerda. Zero a zero. Atlético e Cruzeiro. Dois minutos deste primeiro tempo. Aquele agarra, agarra na área. Aquele agarra, agarra na área. O Felipe Fernandes de Lima fala. Gente, para de se agarrar. Senão não vou autorizar não. Aquela confusão já. É final de campeonato mineiro. É final de campeonato mineiro. Luizão vai lá. Conversa com a galera. Eles continuam se empurrando como se o Luizão não tivesse falado. Igor Gomes levantou. Ele marcou uma falta de ataque do Atlético. Marcou perigo de gol. No Neres, zagueiro do Cruzeiro. Jogando ensaiada. Veio o Maurício Lemos no segundo pão para fazer o cabeceio. Falta marcada informando o exagerado Chips. A primeira batata com sabores exagerados. Maçã verde e Guaraná. Experiment. Gente, não foi falta nenhuma isso aí, né? Pelo amor de trombada. Tem uma pada a torcida que achou que ele tinha marcado o pênalti e vibrou. Vai ficando na defesa do Atlético com o Gemerson. Olha ele aí, Madeira. Olha ele aí, Madeira. Ele na própria área do Atlético sai jogando. O Cruzeiro marca. A famosa meia pressão. O Gemerson vira o jogo na meia direita. Onde está o Sarave acossado pela marcação Celeste. Foi falta, né, velho? Uma falta do jogador do Cruzeiro no jogador atleticano. Foi o Marlon, viu, Madeira? O Marlon chegava por ali. O jogador atleticano pulou. O Marlon só foi no corpo do jogador. Falta marcada e cobrada. E para a alegria do Gilbert, o Igor Gomes está pelo lado direito e o Sarave pela esquerda. Pois é, o Igor. O Atlético tenta o passe em progressão do Arana. A bola bate na marcação do Cruzeiro. Está 0x0 o Atlético e o Cruzeiro. Final do Campeonato Mineiro. É lateral o Atlético. Bola em campo de ataque. Prepara-se o Arana. Muita demora para a cobrança. Tentou de pivô para o Hulk. De costas. Vai e chama a falta. Falta do 27 do Cruzeiro, que é o 27. Neres. Neres. Em cima do Hulk. É da intermediária. Não vai ter cartão, não? É o Gilbert. De brincadeira. Eu estou calmo. Desliga o microfone do Gilbert, gente. Estou calmo. Estou preocupado com a nossa mesinha aqui. Madeira. Oi. Nessa distância, o Rafael Cabral já aceitou dois do Hulk, hein? A falta é muito de longe. É muito, muito, muito de longe. Mais provável que o Hulk faça o cruzo. Que ele faça o cruzamento. É a meia esquerda. Perto. Ali. Do grande círculo do meio campo. Óbvio que ele pode disparar. E Trivela também. Óbvio que ele pode disparar. Uma bomba também. Mas é mais provável que o cruzamento é falta de muito longe. Vai ter bola. Área do Cruzeiro. O disparo direto. Zero a zero. Marca de primeiro. Cinco minutos de jogo. Prepara-se o Hulk. Partiu. Tomou distância. Bateu direto. Ela fez a curva. Por cima da trave. Tiro de meta. Apenas o Guinho. Ela foi variando, viu? Madeira. Fazendo a curva para os dois lados. Passou ali. Dois palmos acima do gol do Rafael Cabral. Cinco minutos. Zero a zero. É. Foi horroroso. É tiro de meta com tranquilidade. O tempo está passando. Temos aí cinco, seis minutos deste primeiro tempo. Zero a zero. O Cruzeiro vai tentando agora o ataque. Falta no Matheus Pereira. Falta no Matheus Pereira ali. A falta do Gêmeson. O Gêmeson foi lá e pediu desculpa para o companheiro de quem dizer. Para o Matheus Pereira. Falta marcada que favorece o Cruzeiro ali na meiuca aqui. Ok. Então o Cruzeiro sem pressa no meu tranquilamente. Camidão. Depois eu até quero o outro. Quatro faltas até o momento, né? É um jogo picado para caramba. É. Mas é isso. A gente esperava um Cruzeiro marcando muito aí. O passe agora foi errado. O Atlético tenta retomar. Olha o Hulk recolhendo. O Gêmeson. Falta nele. É na meia direita. Ele recebia de costas. Se livrou com facilidade no primeiro. Pegou a impressão de um braço ali no Hulk. Felipe Machado e Neres. Os dois fizeram um sanduíche para cima do camisa sete. Atlético. A falta está marcada na intermediária. E o gol foi dali. No primeiro a falta cobrada ele estava um pouco mais para o lado esquerdo. Mas numa distância semelhante à do gol. Agora ele está ali no lado na meia direita. Pode ser que venha chumbo mais uma vez para o gol do Rafael Cabral, hein, Madeira? A posição é muito parecida do que foi aquele clássico do ano passado do Campeonato Brasileiro. Jogo em Uberlândia. Falta de uma posição muito parecida. Meia direita. O Hulk faz menção do Cruzeiro. Toma pouca distância. Ele toma pouca distância e faz menção do Cruzeiro. Mas agora é pós barreira, né, Madeira? Aprendeu. Até agora só o Matheus, jogador do Cruzeiro, Matheus tentando o Hulk. Cruzamento, cara do gol. Tira a defesa. Sobrou. O Saravia ficando a bola ali pela meia esquerda. Ataca o time atleticano para o Bruno Fuchs. Nossa ponta esquerda. Ele dominou. Vai para o drible. Jogada linda. Bruno Fuchs. Buscou. Que jogada maravilhosa. Vai bater. Gol de craque. Gol de craque. Gol. Do nosso ponta esquerda disfarçado de zagueiro e gol do galo. Bruno Fuchs. Ele Fuchs com a defesa do Cruzeiro. Recebeu na ponta esquerda. Carregou. Na ponta fez um drible. Bateu. A bola bateu no goleiro Rafael Cabral e morreu lá dentro. Olha lá. Lado. Barbante no bracinho. Um para o Atlético. Zero para o Cruzeiro e gol. Qual é a tradução de Fuchs? Qual é a tradução de Fuchs? Foi isso que ele fez com a defesa do Cruzeiro, hein? A falta cobrada pelo Hulk rebateu a defesa do Cruzeiro. O Zarate botou na esquerda. Guilherme Arana encontrou o Bruno Fuchs em velocidade. Meteu a caneta para cima do William. Passou ali na gaúcha para cima do jogador do Cruzeiro. E aí chutou. O Rafael Cabral ainda fez o favor de colocar ela para o fundo das redes. Por baixo do bracinho de crocodilo. O Atlético abre o marcador aqui na Arena MRV. 1 a 0, Galo. Desarcar, Boz. Que jogadaça do time do Atlético. Madeira, comportamento completamente diferente em relação ao trabalho que fazia o Luiz Felipe Scolari. A pressão. A marcação alta. Sufocando o adversário. E a jogada de ponta esquerda do Fuchs agora, hein? Jogada de craque para deixar o torcedor. Como vocês estão ouvindo ao fundo? E a caixa de som está em pleno tempo. Ah, boa, viu, Wilton? É o inferno, Wilton. Ah, que legal, hein? Vai agora tentando a equipe do Cruzeiro. Houve uma falta em cima de quem? Não, ele está dando apenas lateral. Aí o Felipe Machado chegava por ali o jogador do Atlético. Apenas lateral o Cruzeiro. Não, ele deu falta. Está dando lateral mesmo, Guilherme. Ok, então. Falou que o jogador do Cruzeiro já estava fora do gramado. quando eu tomo a pancada do Igor Gomes. Ainda bem, 10 minutos deste primeiro tempo. O Cruzeiro vai tentando o ataque. Dinano tentou. Chega ali, a zaga faz o corte. Cruzeiro pode tentar recuperar. Recupera o Cruzeiro. Ótima bola aqui. Aí vai descendo o Cruzeiro. Cruzamento na grande área. Sobrou para quem? Chega, saque. Corta de qualquer maneira. A bola vai sobrar para o Rafael Cabral. Dá um toquezinho. Já fica com ela. Tocou para Neres. Neres mais ali, adiantado. Vai agora o Cruzeiro tentando pela esquerda. Se embora, Cruzeiro. Só está no início. Cruzamento na grande área. Passa na boca do gol. E vai dar tiro de meta. Não foi nada, Guilherme. Não foi nada. Está afim de se alimentar aqui. Seu burger. Experimente o clássico. O burger que nunca sai de campo. Peça pelo iFood. 1 a 0 Atlético. Tiro de meta, Madeira. 10 minutos. Agora o Coposco. Começou o galo. O Madeira empolgante. Eu não poderia escolher uma outra palavra. E a massa vai junto. A torcida vai junto. Foi rapidíssimo aqui o comentário do gol. Mas falando sobre a postura. Sobre a mudança do comportamento. Se pelo lado tático. Pelo lado das ideias. O Milito Atlético ainda não teve tempo para assimilar. O comportamento é o outro. É um time que pressiona. É um time que não dá espaço nem para o Rafael Cabral. Trabalhar essa bola na sua saída. Então é o outro crédito que tem mais a cara do torcedor. E eu achei que o Fux não ia alcançar a bola. Ele deu uma vida ali na hora do lançamento. Vai, vai o galo. O Atlético tenta pelo meio campo. Olha o Hulk. Buscando jogada pelo meio campo. Tocada de bala para Zaratio. No meio campo a bola está com batalha. Olha o lançamento do Lemus para o Igor Gomes. A ponta direita. Apenas tiro de meta para o Cruzeiro. Cabido. 11 minutos. Como é que começou o Cruzeiro Cabido? Mal, né? Muito mal. E vou falar uma coisa para os senhores, tá? O Marlon e o Lucas Romero estão de brincadeira. Os dois foram de primeira no Bruno Fux. E aí tivemos a cereja do bolo. Que foi a falha do Rafael Cabral. Cruzeiro a quadro em campo. Viu, Madeirinha? 1 a 0. O galo está ganhando o Tocruzeiro. Bola ficando na defesa. A esquerda com o Lemus. Lemus entrega a bola para a Gemerson. Gemerson toca a bola em campo defensivo. Entrega para a Arana. Ele dominou. Tentou lançamento na ponta para o Hulk. E calcanhar. Ajeitou a bola para a Zarate. O Limpô buscou a bola pelo meio para a Arana. Limpô jogada na meia-direita. Onde está o Igor Gomes? Abriu a meia-direita. Lá vem Galo. Lá vem Paulinho tentando a bola pelo meio-campo. Paulinho recebe. Tocada de bola no meio-campo. O Atlético de Lemus. Lemus para o meio-campo. Onde está Fux? O time atleticano tem uma belíssima limpada para o Arana. Ele domina. Vai tentando ao Hulk de pivô. Para. Prende. Pensa. Hulk de costas para a marcação de pivô. Tentando a bola no meio-campo. Onde está o time atleticano de Zarate. Zarate distribui para a Lemos. O Atlético está ganhando do Cruzeiro por uma zero. Há 13 minutos. Do primeiro tempo na rede. 98. Olha o Bruno Fux dominando no meio-campo. Entregando para a Lemos. Lemos distribui. Ainda na defesa para a Gemerson. Gemerson vai dominando. Se aproximando. Lançando para o Paulinho. Dominando. Bateu. Passa por cima. Lançamento do Gemerson. O Paulinho dominou bem. Bateu por cima. Tiro de meta. E Guinho. Lançamento de Caiota do Jardinho que tem recurso, né? Colocou no peito do Paulinho. Ele fez o giro para cima do Neres. Bateu num cem-pula. A bola passou. Um pouquinho acima do travessão. Tiro de meta numa jogada crona. Nova linha esgoto. Série recorçada. Eficiência e durabilidade. A crona, você sabe, né? É show. Muito bem. Vai tentando o Cruzeiro. O caminho do Cruzeiro nunca jogou desse jeito. Abrindo mão e está aí tomando uma pressão gigantesca, né? Você está falando tudo o que eu te falei, né? Novi. Pois é. Pois é. Exatamente. Mas é o que a gente está vendo. Vai daí, Ovilha. O Atlético vai dominando na meia-esquerda. Tocada de bola e troca de passes. Arana para o último ano do Atlético, que é o Fuchs. Fuchs distribui para o Gêmeroson. Estava lá na frente agora o Gêmeroson. Ficando a bola pela meia-esquerda. Passou pela risca. E o gramado entrega a bola de pivô para o Paulinho. Jogada linda. Paulinho para o Gung. Balançou. Tentou o passe. Ajeitou. Pode ter batida. Abriu a meia-direita para o Sarávia. Tentou bater. Bati na zaga do Cruzeiro. É lateral ofensivo para o Atlético. Se jogou na bola agora o Marlon para fazer o corte. Lateral, lateral cobrado. Tem pressa o galo. Igor Gomes, a meia-direita levantou para ninguém. Nem olhou, hein, Mateira. Nem olhou o Igor Gomes para fazer o cruzo. Ela saiu lá do outro lado. Sem risco nenhum para a defesa do Cruzeiro. Uma jogada do Galo na rede. É, gente. Siga o Instagram. Arroba Galo na rede 98. E saiba tudo o que rola no Galão e concorra a prêmios. Gui, tem um detalhe importante do jogo que é o seguinte. O Cruzeiro opta por jogar com o Felipe Machado e com a linha de cinco atrás. Não é isso? Isso. O Cruzeiro deu o meio campo. O Galo roubou o olho. O Hulk intermediário tentou tabela. Atira a defesa do Cruzeiro. Era no Sarávia, Hulk. É, agora tenta o Cruzeiro na velocidade. Pegar ali o Matheus Pereira. Mas está tudo certo. Volta ainda para a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ficando com ela. Matheus Pereira mais ou menos vai saindo. Agora tenta o Cruzeiro sair. Tocou. Entrega. Tenta aí com o Arthur Gomes. Tentou passar. Não passa. Outra vez. E já perdeu a bola. O Atlético tenta contra-ataque. Está dominando o time. O Atlético não passa para o Hulk errado. Fica com o Cruzeiro. E o Cruzeiro já dominou. Fica com ela novamente. Tenta. Nossa senhora. Matheus Pereira deu uma debaixo ali das canetas. Uma caneta, né? Uma caneta para cima do bundu do Alvinegro. Chegou por ali. O juizão pediu uma cerveja. Fez aquele gesto tradicional com o dedo para cima. Tem falta para o Cruzeiro. O Cruzeiro está chegando ali agora. Vem de Alba para a cobrança. Deixou para o Matheus Pereira aqui. 1 a 0 Atlético aos 16 do primeiro tempo. Ainda bem. Prepara-se o Cruzeiro para fazer a cobrança de falta. Sem pressa nenhuma. Mas é que é o negócio. Está jogando com o regulamento do braço. Mas é isso que dá. Depois falou que não ia jogar, né? Mas está jogando. Vai dominando outra vez o Cruzeiro. Agora tenta pela esquerda de novo. Vai chegando alguém ali próximo. Marlon tenta. Outra vez o Cruzeiro. Aí com dificuldade a virada de bola. Vai descendo outra vez o Cruzeiro. O João Marcelo. O João Marcelo vai ter que recuar. Recua para Rafael Cabral. Agora Rafael Cabral vai tentar um lançamento forte. Lá pela esquerda foi até bom o lançamento. Passou bem o Cruzeiro. Vai chegando. Chega no carrinho, lembra? Mas havia um impedimento, né? Já estava impedindo o Marlon. Já estava impedindo o Marlon. O árbitro foi lá e confirmou a infração que favorece a defensiva do Atlético. Madeira. Bola virada na defesa do Galo. Dominarana abriu pela meia esquerda. Onde está o Zaratio. Ele vai para de medida e perde. Não teve nada. Agora mão do jogador do Atlético. Vai marcar ali o árbitro. E marcou, né? É isso. Mão do Arana. Ainda fica chiando. Mas não, pô. Ganhou no grito essa aí, né? Porque... O quê? Pressão ali. Não foi nada. Olha, a doença é impressionante. Ela vai chegar. Ah, você queria que eu tivesse aqui. Vai, Cruzeirão Tabuloso. Vai. Ué, você quer o quê? Não, a bola bateu na mão. Aqui é torcedor mesmo, filho. A bola bateu na mão. Vai narrando aí. Vai, Milton. Infelizmente, o Gilberto não é o Padreco que é nosso. É. Prepara-se. Prepara-se o Cruzeiro para fazer a cobrança. Vamos lá. Matheus Pereira. Está muito longe. Cobrou rapidinho. Entregou. Ela está muito longe. Agora, outra vez. Vai dominando o Cruzeiro. Vai ficando com ela. Com o Neres. Neres tenta acelerar. Neres parou. Toca. Meio perigoso ali ainda. Vai ficando o Cruzeiro ainda com o João Marcelo. João Marcelo abre a entrega para Matheus Pereira. Matheus Pereira domina. Matheus Pereira tenta ficar um pouco mais com a bola. O Cruzeiro domina. Outra vez. Tocando agora para o Romero. Romero vai ter que girar. Gira. Entrega. Boa bola. Vai dominando. Outra vez o Cruzeiro. Tenta passar. Recebe. William recebe. Domina. Entrega. Outra vez para Romero. Romero mais atrás. Recomeça com o João Marcelo. João Marcelo trocou. Centralizado. Meio difícil. Perde a bola. Mas ouvi. Falta em cima do jogador. Isso. Falta em cima do William. Viu, Guilherme? Falta em cima do lance. Marcou a falta com a brada. Desce o Cruzeiro. E o Cruzeiro vai para o ataque novamente. Domina. Entrega. Vai ficando com o Arthur Gomes. Arthur Gomes vai tentar um lançamento. Dominou. Tentou para o Matheus Pereira. Ele dominou. Passou. Ótima bola. Tentou penetrar. Arthur Gomes. Agora para Dineno. Dineno. Abriu na grande área. Foi forte demais. Vai chegar do outro lado. Vai deixar sair. Não deixou. Chutou. Vai ganhar lateral para o Cruzeiro. Exatamente. O chute de qualquer jeito. Viu? Uma jogada autotruque. Faça parte. E rode numa boa. Com uma proteção veicular de primeira. Lateral cobrado. Simbora, Cruzeiro. Dezoito minutos deste primeiro tempo. Está 1 a 0. O Atlético Cruzeiro vai tentando agora se arrumar em campo. Essa é a verdade. Domina agora com o Matheus Pereira. Matheus Pereira vai para o ataque. Matheus Pereira vai tentar o toque. Bate na zaga. Fica ali com o Gerson. O Atlético tenta contra-ataque de Arana. Lançamento longo para a luta do Hulk. Tira a defesa do Cruzeiro. E o Cruzeiro já coloca a bola no chão. E agora vai com o ataque. O Cruzeiro pressionando um pouco mais. Sobe as linhas. Domina outra vez. No círculo central tem o Romero. Romero vai tentar um lançamento. Esse é o Machado. É o Machado. É o Machado bateu para confundir. Vai dominando o Cruzeiro. Agora com novamente. Arthur Gomes. Arthur Gomes. Arthur Gomes. Matheus Pereira foi empurrado. Giz não deu nada. Roubada de bala. O Galo vai para contra-ataque. Falta no Hulk. Mais uma no meio campo de pivô. Descreve Guinho. Pois é. Foi ele. Calçado o Hulk na tentativa no círculo central do gramado. E depois com o jogo já parado. O João Marcelo picou o pé no Paulinho. Tem que segurar aí. O João Marcelo não. O Neres picou o pé no Paulinho. Tem que segurar a empolgação. O Felipe Lima. Está sobrando muita pancada. Numa jogada aí de Galo Delivery. Está com fome? A peça pelo iFood. O bôquer oficial da massa atleticana. 1 a 0 para o Galo. A 20 minutos do primeiro tempo. Gol de Bruno Fux. A 8 do primeiro tempo. É para um galaço dele. É falta para o Atlético. No meio campo. Prepara-se o batalha. O time atleticano tem a falta. Entregou. A bala ficando em poder de Lemos. No meio campo. A bala tocada para o último homem do Atlético. Que é o Fux. Autor do galaço. Primeiro gol do Galo. No Cruzeiro. Aqui na Arena MRB. Foi um galaço do Fux. Ele domina. Ele recua para o goleiro Everson. O goleiro Everson sai jogando. Tentando sair jogando. Com o Gemerson. Gemerson toca a bola. Mal. Para o Arana. O Atlético erra na saída de bola. A lateral de graça do ataque do Cruzeiro. Chega ali o Gemerson. Recupera e lateral para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai para a cobança. De lateral com o William. Prepara-se ainda aqui na direita. O William vai buscar algum companheiro. E o treinador do Atlético também tem cabelinho de boneca. Olhando aqui de perto. Olha ali o lançamento para o Matheus Pereira. Tentou. Chega a escanteio. É a escanteio. Chegou o Fux. Fez o corte na hora H, Guilherme. Na hora H. Tirou a bola ali dos pés do Matheus Pereira. Tem a escanteio para o Cruzeiro. Pelo lado direito. O Matheus Pereira vai bater de canhota. Tentando o Olímpico dele. Presta atenção. Exatamente. Mas o Dineno está aqui. Nas costas do Fux. Então prepara-se o Matheus Pereira. Ao lado dele também. Quem está ali se posicionando. É o Felipe Machado. É o Felipe Machado. É o Felipe Machado também cobre esse escanteio. Mas normalmente... Só que arranca a cabeça do atacante quando o cara vai para a cabecear. E o Romero que é o mais alto do Cruzeiro na área. Prepara-se Matheus Pereira. Quem sabe agora o Cruzeiro empate esse jogo. Matheus Pereira. Vai autorizar o árbitro. Demora um pouco. Aquele empurra e empurra na grande área. Vai autorizar. É porque o Zarathio está ali. Não está na risca ali. Ele não está na risca, cara. Mas o auxiliar só conversa também, né, velho? O auxiliar é careca, né, gente? É igual o Guilherme e o Igor. Onde o Zarathio está vai atrapalhar a cobrança. É porque ali tem uma marcação. Você não pode ficar além dela. Não, mas já lá. Ele está um pouquinho só ali à frente. Prepara-se Matheus Pereira. Ó, o Sabirila meteu a mão na cintura. Fez uma pose de daroco. E agora ali o Hulk conversa. O Sabirila mostra o relógio para mostrar que é de marca. Que é um Rolex. Escanteio para o Cruzeiro pelo lado direito. Prepara-se Matheus Pereira para fazer a cobrança de escanteio. Ainda nada. Gente do céu. Para um escanteio. Ó lá. O Sabirila está falando aqui, ó. Está falando para o cara do VAR. Botou uma câmera em cima do Sarávia e outra em cima do Romero. Prepara-se Matheus Pereira. Agora vai autorizar. Meu Deus. Ainda não. Agora autorizou. Autorizou o Matheus Pereira. Lançamento na grande área. Cabeçada tira. Mas vai voltar para a equipe do Cruzeiro. Tem espaço ali. É, quem tirou foi o Hulk. Nossa Senhora. É, o recuo agora para o Rafael. O Rafael faz um lançamento. Tenta encontrar o Willian. O Arana recupera no meio-campo. Olha o Paulinho. Bala ficando no meio-campo. Bom, Batalha. Batalha parou. Prendeu. Pensou. Entregou para o último homem do Atlético. Que é o time atleticano com o Lemos. Passe ruim do Sarat. O Cruzeiro com a bola. E agora Matheus Pereira já entregou para o Dineno. Nossa, se essa bola passasse assim. Um perigo danado. Mas a bola pode sobrar para o Matheus. Chega a zaga e faz o corte. Chega bem o Gemerson. Ô, Madeira, desculpa. O Dineno só chamou a atenção ali do Arthur Gomes para ele jogar mais junto. Mais próximo a ele. E agora uma falta. Mais uma do Willian. Falta ali para cima do... Foi do Arana ou foi quem que é esse? O Zarat. Foi o que eu falei. Foi o Zarat. Exatamente, Gilberto. É. Falta para a defensiva atleticana. 23, 1x0. Momento do Galo, Gilberto. A primeira diz que o Willian está com cartão de crédito com o Sabinila, né? Está liberado bater. Porque, pelo amor de Deus, todo jogador do Atlético que recebe falta é na porrada. Não é um empurrãozinho. Não é desequilíbrio o jogador. Então tem que olhar isso aí, arbitragem. Agora o Atlético deu uma arrefecida. Deixando o Matheus Pereira com muita liberdade no momento bom do Cruzeiro na partida. E se livrando muito da bola. Vamos gastar o tempo. Vamos aproveitar. Vamos estudar melhor as jogadas. Valorizar o placar até aqui. Vamos lá, Pereira. Canto do meio-campo. O Galo tenta o ataque. Disputas de lado. Outro. Outra falta. Esse Zarat é completamente agressivo, né? Até porque foi o Sarávia, né? Foi o que eu falei. Foi o que eu falei. O Sarávia. Completamente agressivo. Ainda bem que vocês estão escutando muito bem. Falta cobrada. 1x0 o Atlético. Isso aos 24,40, Guilherme. Exato. E o Cruzeiro vai para o ataque. Não entendeu o dinheiro. Não, na verdade, não entendeu o dinheiro, não, né? O João Marcelo se livrou da bola e ela sobrou ali para o goleiro do Atlético. O Maderich, 24 e o momento do Cruzeiro, Cabido. O Cruzeiro, depois do susto, né? Depois dos 15 minutos, estamos com o 24 agora, passou a ter um pouco mais do controle do meio-campo, né? O Cruzeiro jogando um pouco mais do campo de defesa do Atlético, mas até o momento sem nenhuma criação efetiva, viu, Maderich? Bola na defesa do Atlético, com o Gêmeoson, ele toca para o Arana. O Cruzeiro dá aquela apertada na marcação, o Atlético tenta sair jogando. Lançamento! Hulk, posição legal! Carregou para o Hulk, driblou, vai fazer, vai entrar com o Balinty. E aí? 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 Lá dentro é gol do Galo, deixaram logo o incrível Givanildo Livre, ele disparou, viu que o goleiro era Rafael Cabral, pensou em matar uma bomba que ele não costuma pegar, mas driblou o goleiro, entrou com bola e tudo, quase isso lá dentro. O Hulk esmaga a rede do goleiro, Hulk esmaga a rede do Cruzeiro, a marca de 25, o Galo faz 2x0 com o jogador mais decisivo que eu já vi com a camisa do Atlético. Ele nasceu para jogar no Galo, 2x0 em Guinguinho. É muita força, Madeira, é difícil parar o homem, o lançamento do Guilherme Arana, tapa de canhota, corta a luz do Paulinho. Quando o zagueiro do Cruzeiro viu, o Hulk apareceu por trás dele, do Neida, batiu em velocidade, saiu cara a cara com o Rafael Cabral, pedalou, cortou para a perna direita, o Cabral ainda tentou derrubar o Hulk, mas é muita força, meu filho. As duas pernas não pareceram, dois trocos de árvore, ele conseguiu levar para a direita e empurrar a bola para o fundo das redes, hein? Gol humilhante, mais uma vez aqui na Arena M&B, Hulk, quem apostou na Estrela Bet, está aí, ó, confirmado, terá o seu palpite, Estrela Bet.com, muito mais opções para você apostar e brilhar. Gilberto Campos, 2 a 0, Hulk, olha, Madeira, se deixar na velocidade, no mano com o Hulk, é isso aí, é um abraço, um abraço para o Gaiteiro. Agora, o Atlético faz um jogo muito inteligente, em algum momento estava se livrando muito da bola, tentando essa bola longa para o Hulk e muitas vezes deu errado. Agora, precisa ter cuidado apenas com um jogador no meio campo, que se até agora não se encontrou no jogo, mas se tiver espaço faz a diferença para o Cruzeiro. O Matheus Pereira teve muita liberdade, numa faixa aí de 14, 15 minutos, conseguiu trabalhar e ele vai buscar o jogo. Então, Igor Gomes, está lá, né filho, está perto, é você, vai. 2 a 0 para o Galabala com o Cruzeiro, Guilherme? Muito bem, parabéns, Larcabon, está entregando o ouro aí, mas é isso, vai dominando a equipe, acho que tem muito jogo ainda. Vai dominando a equipe do Cruzeiro, fica ali, que alívio, hein, que alívio, hein, nossa senhora, o pessoal aqui está todo mundo aliviado. Agora uma falta aqui, do Arana para cima do William. Que humildade. A falta ali pelo lado direito, o Sabirila chega ali, conversa, tem falta para o Cruzeiro. O Matheus Pereira vai cobrar ali pelo lado direito. Então, prepara-se o Matheus Pereira, cobrança, abre, entrega lá do outro lado, vai dominando ainda com dificuldade. O Cruzeiro tenta um lançamento para o Dineno, Dineno abre para quem aí, é muito marcado, não tem o que fazer. Abre, entrega para o William, William aqui na direita, vai o Cruzeiro, tem que fazer o seu golzinho aí, senão complica tudo. Domina outra vez a equipe Celeste com o Matheus Pereira. Matheus Pereira foi empurrado ali, mas o juiz falou que não houve nada, sobrou, mas agora houve falta, né? Mais uma, né? Mais uma ali, sequência, para cima do Romero. O Sabirila está em cima do lance, conversa, vai lá o Matheus Pereira, está ajeitando a bola para jogar para a área do Atlético. 2 a 0 para os caras, aos 29 do primeiro tempo, Gui. É, numa jogada Autobits, nova loja no Planalto, Avenida General, Olímpio Mourão Filho, 469. Então, prepara-se o Cruzeiro ali com o Matheus Pereira. E também do lado dele está o Machado. Ei, larga a mão, se falar um negócio, pra que mexer na equipe que estava... Mas é isso, prepara-se! O jogador do Cruzeiro ali, o... Matheus Pereira. Matheus Pereira para fazer a cobrança. Era uma dessas que o Zé Ivaldo não toma, né, Gui? É, exatamente. Prepara-se, Matheus Pereira. Está ali o Machado também. Vamos ver. Demora ali para arrumar essa bola também, né? Prepara-se, Machado, é ele que vai cobrar. Lançamento na grande área, passou por todo mundo, tira de cabeça e vai ganhar. Lateral a equipe celeste. Chegou o Lemos, fez o corte, tem lateral o Cruzeiro. Pelo lado esquerdo do seu ataque, Romero chega por ali. Vai chegar também o Vigialba. Romero que vai cobrar, não, vai deixar para o Vigialba. Muito bem, então prepara-se Romero para o Vigialba, para fazer a cobrança de lateral. Ainda cobrou, entregou para Romero. Romero vai tentar um lançamento na grande área, tira a zaga, sobra para a equipe do Cruzeiro. Mas bateu, vai sair. Bateu no Arthur Gomes. Bateu no Arthur Gomes. Se perdeu, atira o de meta. Oferecimento, William, de Autobits. Nova loja no Planalto. Avenida General Olímpio, Moura o Filho. 4-6-9. Passa lá, sobra. É tiro de meta para o galo, vai o goleiro Everson. 2 a 0 para o Atlético. A marca de 30 do primeiro tempo. 30 minutos do primeiro tempo. 2 a 0, Galo Gilberto. Observando muito aqui o Gabriel Milito. Cara, tem momentos que me parece, é porque está de costas, me parece o Cuca. Mas ele está vibrando e está o tempo inteiro ali dando instruções. No lado esquerdo do campo, já falou com o Gemerson, agora falando com a Arana. Muito sanguíneo, muito participativo também. E ele pode comer o sanduíche de graça, hein, Gilberto? Já pode, né? Pode. Pelo menos meio sanduíche, vai, porque ainda tem um pouco de cabelo ali. Cabelo de boneca? É uma coisa do Cuca, velho. É uma coisa. É o cabelo do Cuca. Olha, gente, é tiro de meta para o Atlético. O Felipe Fernandes de Lima mandou voltar. Eu não entendi, sinceramente. O Atlético para a saída de bola. Olha o Fugues entregando o Cruzeiro. Aperta a marcação. O Galo vai para aquela saída maluca. Olha o Gemerson, vai despachar. Vai despachar para o meio campo tentando ali. O Zarate buscou a jogada para Paulinho. O Paulinho vai para onde tem mais jogadores. Larana para a dividida. O Clipe voa para Paulinho. Velocidade. Caminhou. Se livrou. Saiu da falta. Mas aí não deu. Falta nele. Subiu o Canarinho para o jogador do Cruzeiro. Só picando o pé, hein? Só picando o pé. Só tapa de primeira ali dos jogadores do Atlético. O Paulinho já dominou tirano. Deixou o Romero na saudade. Romero sentou a bota para cima do camisa 10 atleticano. Falta. Está marcando. Subiu o Canarinho, hein? O primeiro do jogo. Está demorando. Uma jogada claro. Com a claro, você se conecta mais com o que ama. Acesse claro.com.br. E faça parte. E o Hulk está saindo da área para a infiltração de alguém no Atlético. É qualquer coisa de espetacular. É falta para o Galo. 2x0. Amarelado o Lucas Romero do Cruzeiro, conforme informou o Igor Tepe. É falta para o Galo. Hulk levantou. Condição. Olha o Gêberson. Aí tirou o zagueirão. O Gêberson apareceu livre. Não sei se tinha condição legal. Ele assustou com a bola, velho. Para mim tinha condição. Que é uma condição legalíssima, viu, Madeira? Condição legalíssima. O Madeira deixou seguir. Chegou chutando, mas chegou chutando para o lado. Foi de zagueira agora o Gêberson. Podia ter se redimido. Não conseguiu. Tiro de meta, Rafael Cabral, com ela. Muito bem. Ô, cabidão. 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 Para que fazer a cagada no time? Por que não manteve o mesmo padrão? É difícil entender a cabeça de alguns treineiros em alguns momentos, viu? Meu caro, Guilherme Mello. O Cruzeiro não que esteja jogando brilhantemente durante a competição, tá? Mas assim, o Cruzeiro, ele mudou a sua forma de jogar hoje. Mudou tudo. O Cruzeiro entrega o meio campo para o Atlético. O Cruzeiro não sabe como marcar a velocidade desse time do Atlético. E é um time que está treinando em uma semana, meu caro Guilherme Mello. Não dá para entender, velho. Não dá. Calma, calma que o Moreno despede desse jogo que vem. E o Hulk reclama de uma falta, de outra falta. Ele foi de pibô e tomou outra lenhada. É amarelo. Desculpa. É lateral para o Cruzeiro, Guilherme Mello. Dessa vez não foi não, viu, Madeira? Já cobrou. Vamos lá. O Cruzeiro vai tentar. Vamos ver. O Larcamão vai ter que mexer nesse tipo de segundo tempo. Pode ficar nesse lenga-lenga aí, não. Vai dominando outra vez. A equipe celeste com o Arthur Gomes. Lenga-lenga. Consegue chegar. O time está completamente desconectado. Morto o time do Cruzeiro. Isso é verdade. Domina outra vez a equipe celeste. Arthur Gomes. Ele deve ser muito amigo do Milito. Deve ser isso. Vou te dar um presente a minha amiga. Deve ser isso. Agora domina o Cruzeiro com o Matheus Pereira. Matheus Pereira pode tentar um lançamento. Na grande área sobrou para quem é o Arthur Gomes. Tira a zaga ali. Ela vai ficando com quem. Domina de cabeça. Tentou o Cruzeiro. Dominou mais atrás. Recomensa. Ótima bola. Tenta chegar. Matheus Pereira. Vai Matheus Pereira. De Neno. Deixou. Aí o Arthur Gomes. Tiro de meta. Na devolução. Errou. Tiro de meta. É o tal de cabeça baixa, né Guilherme? Ele baixou a cabeça. Tentou o passo para o Matheus Pereira. Que trombou na defesa do Atlético. Que caiu. E o Arthur mandou seguir, viu? E é uma jogada, Guilherme. Estrela Bet. A Estrela Bet. Ótima bola. Dê o seu palpite na EstrelaBet.com. E tenha muito mais opções para você apostar e brilhar. Tiro de meta, Madeira. 34 do primeiro tempo. 2 a 0 para o Galo. Olhando a defesa do time atleticano com o Bruno Fux. Tentou lançamento longo para a luta. Vai lá, vai sobrar para o Paulinho. E vai de Paulinho. Vai bater. Jogada maravilhosa. Mais um drible. Perdeu. Ele ia fazer um golaço. Ele ia bater mais um drible. Mandou para fora, Guilherme. Foi agora o excesso de preciosismo do Paulinho, né? Quis fazer golaço. Chamou a zaga do Cruzeiro para dançar. Ameaçou o tapa de canhota, cortou para o meio. Ameaçou de direita, cortou para a canhota. E aí sim, tentou cavar no cantinho. Ela passou longe da trave, viu? Longe da trave. À direita do gol do Rafael Cabral. Tiro de meta, 35 minutos cobrado. Agora tenta, desceu o Cruzeiro. Não tenta, não consegue. Chega ali. Hulk no meio, o campo na dividida. Olha o Igor Gomes tabelando com o Paulinho. Foi na mão, Filipe. Ficando aí do Atlético. Corta, defesador Cruzeiro. Foi na mão do Neres aí, hein? Agora tentou. Agora é falta aí um cartão, viu? Não tomou o cartão aí, tá bom? Parece que o Igor Gomes. O Arthur Gomes tentou na velocidade. Isso, subiu o Canarinho para o 17, Igor Gomes. Falta para o Cruzeiro ali na meiuca. Falta para cima do Matheus Pereira. Muito bem, tem falta no círculo central. Sabirilo fica ali conversando. Vamos lá, prepara-se. O Romero, não, não era o Romero, não. Era o camisa 23 ali, que era o Machado. Fez o toque, entregou. Mais atrás, recomeça com o Neres. Neres deu uma tropeçadinha ali. Volta ainda o Cruzeiro. Tentando com o Neres. Neres. O recuo de bola agora para o Matheus. O Rafael Cabral. O Rafael Cabral domina. Ele procura alguém livre de marcação. Está ali o João Marcelo. O João Marcelo, outra vez para o Rafael Cabral. Temos aí 36 minutos deste primeiro tempo. Está 2 a 0 para o Atlético. Vai dominando ainda o Rafael Cabral. A virada de bola. A virada esquisita chega ali. Bate, rebate, soba para o jogador do Cruzeiro. O que é isso, gente? Oh, ninguém passa em pune, velho, com o Felipe Machado e Neres em campo, não, velho. Vocês vão me desculpar. É, e o ouvinte ainda falou assim, meu Deus dessa escalação. Ele estava certíssimo. Vai tentando o Cruzeiro. Descer. Domina. Matheus Pereira. Vamos ver se tem algum sopro aí. Mas nada. Já perdeu a bola o Cruzeiro. Não consegue sair. O Atlético tenta com o Sarávia. É combatido pela marcação do Cruzeiro. E vai subir o Canarim, Madeira. O jogador do Atlético foi inteligente, que ele deixou a bola sair. Deixou o corpo justamente para o carrinho do Marlon. Que acertou apenas a pena do jogador do Atlético. E subiu o Canarim para o Marlon. Amarelado o lateral do Cruzeiro. 2 a 0. O Galo está ganhando no primeiro tempo. A 37 minutos e meio. Dá 2 a 0 para o Galo em formação em Guinho. Quem está feliz é o Matheus. Lá da exagerada do Chips, hein? É a primeira batata com sabores exagerados. Maçã verde e Guaraná. Já provou? Não, né? Ainda não. Então experimenta, meu filho. Beleza, garoto. Em breve. Parado o jogo. Uma falta para o Atlético no meio campo. Prepara-se. O Maurício Lemos. O Gilberto está doidão aqui do meu lado. A cabeça baixa. Porra. Levanta a cabeça, caramba. Está bravo, velho. Olha o Maurício Lemos. Uma falta no meio campo. Ele vai recuar. A bola para o goleiro Everson. A 38. O Atlético está ganhando. 2 a 0. Entrega a bola para Fuchs. Fuchs na intermediária. Acossado pela marcação do Cruzeiro. A bola servindo à meia direita para Lemos. Tentando no meio o campo de pivô. Olha o Hulk partido. Tentando passe. Tira a defesa do Cruzeiro. Uma falta... Do Vidalba. Do Vidalba. Do Vidalba do Hulk. O Vidalba estava segurando o Hulk na tentativa ali de giro do atacante atleticano. A falta está marcada numa jogada de Galo na Rede. Já seguiu? Arroba Galo na Rede 98 no Instagram. Siga e saiba tudo o que rola no Galão e concorra prêmios. É bem verdade que das 10 faltas que o Hulk sofre, o Sabirina marca 6. Mas tem que parar de conversar esse tanto aí, porque senão depois se complica. Ele está falando muito. Calma, Hulk. Está jogando bem. O time está bem. Calma. Quase 39 passes. Rasgante do Hulk. Buscou jogada para o Paulinho. Abriu a ponta direita de Taigor Gomes. Levantou a cabeça. Cruzamento. Calo no gol. Tira a defesa do Cruzeiro. Bala peredecando na área. Tira a defesa do Cruzeiro de novo. Olha o Bruno Fuchs no meio campo para o domínio. E dele, na defesa atleticana, a recuada para o goleiro Everson. Sai jogando com o Batalha. O time atleticano toca a bola no meio campo, no pivô da intermediária com o Lemos. Devolve para a Batalha. Ficando a bala de Gemerson. Ainda na intermediária defensiva do Atlético. Para a Batalha. De novo para a Gemerson. Gemerson vai tentar a jogada ali com o Matheus Pereira. Buscando para o Arana. Levantou pelo meio campo. Tentando ao Zarate. O chapéu do meio campo. Bala ficando em disputa. Limpou para o Igor Gomes. Chapéu do Zarate. Lá vem Galo para o ataque. Lá vem Galo para o ataque. Lá vem Igor Gomes. Dominou. Abriu a ponta direita onde está o Saravia. Dele para o Bruno Fuchs. O time atleticano vai com a posse da bola. É domínio. É bola de pé em pé. Ficando a bola de Gemerson. Abriu a meia esquerda para o Arana. Arana toca a bola no meio campo. Devolve para Zarate. Lá vem Galo. Tentativa de linha de troca de passes linda. Arana pelo meio. Tira a defesa do Cruzeiro. Bom, Madeira. E lembrando que está 2 a 0 para o Atlético. 2 a 0. É um placar muito perigoso. Principalmente quem está tomando. É verdade. Bala na defesa do Atlético de Fuchs. Dele para a Gemerson. E uma recuada para o goleiro. Sai jogando. Vai distribuir. Vai distribuir. E distribui a bola com o Fuchs. Milton acabou de... O nosso querido Guilherme Mello acabou de quebrar uma cadeira aqui no escudo. Não sei como, né? Estou sentado aí. Olha o Cruzeiro tentando agora. O passe. Fica ali. O Bruno Carneiro. Foi o Milton, viu? O Bruno Carneiro. Ah, já estava. Vai dominando outra vez a equipe do Cruzeiro com o William. O William entregou para o Matheus Pereira. Outra vez o William. Tenta passar o Romero. Não passa. É lateral para a equipe Celeste para fazer a cobrança. Ele tem que fazer um golzinho aí, gente. Tem que fazer um golzinho. Prepara-se... É medo assim, é? Pelo amor de Deus, né? Prepara-se o Romero. Não está. Vou falar aqui, hein? O William ali para fazer a cobrança de lateral. Ainda demora um pouco. O que está rolando aí, gente? A bola. É lateral, né? É lateral, mas demora demais. Agora tenta ali o Matheus Pereira. Caiu. Falta nele. A quéssima oitava falta em cima do Matheus Pereira e nada, hein, Sabirila? É. E isso o Gilberto não conta não, né, Guilherme? Ah, eu estou falando aqui. Não dá espaço para o Matheus Pereira. É isso mesmo. Tirar espaço dele. O Gilberto conta para a gente que ele está de olho ali no Galo Delibre, hein? Está com fome e perde aí pelo iFood, o burro oficial da massa atleticana. E o Cruzeiro vai para ataque novamente. Domina. Entregando. Vai o Neres. Neres abre. Entregando para o Marlon. Marlon tenta passar. Recebeu de volta. Agora foi boa. A bola na grande área. Cruzamento. Quem chega? Estira a zaga. Vai sobrar ainda para a equipe Celeste. Dominou. Passou bem. Aberto. Nossa, vai matar o Matheus Pereira. É um passe péssimo do Romero. Passe horroroso do Lucas Romero. E a jogada anterior foi boa. A tabela ali do Arthur Gomes com o Marlon. Cruzamento buscava o Dineno. O zagueiro do Atlético chegou tirando de Canela. Lateral para o Atlético. Está chegando a Arana para cobrar a Madeira. 42 minutos do primeiro tempo. 2 para o Galo. 0 para o Cruzeiro. É lateral. Defesa, bola para o Galo. A marcação do Cruzeiro dá aquela abafada na saída de bola do Atlético. Olha, uma falta do ataque Celeste. Cabido. Momento do Cruzeiro no jogo 42. Meu caro Gil, ou Gilberto não, Madeirinha. Vamos com o senhor. Está 2 a 0 para o Atlético. O Cruzeiro nem atirou ao gol ainda do Heber. Só não sei naquela primeira cobrança de falta aos 4 minutos de partida. Cruzeiro perdido em campo. Faz a marcação alta. Tenta atrapalhar um pouco mais a saída de bola do Atlético. Mas o Atlético está extremamente confortável dentro de campo. E tem um detalhe, tá? O Atlético, ele força muito essa bola longa. E quem vai tentar quebrar na segunda bola? Ou é o Machado ou é o Romero. Aí eu pergunto para você, Madeirinha. Até o senhor poderia ganhar desses dois de cabeça. Meu Deus. É. Bola à defesa do Atlético. O Everson está jogando malucamente com o maluco Saravia. Ele vai dar o levantamento à meia-direita para o Igor Gomes. Vai para o drible. Chama. Falta. Falta nele. A ponta direita, seu Iguinho. Falta. Falta. Derrubado pelo Machado. Está ali com o Saravia. Não tem pressa. O Galo vai vencendo. 2 a 0 numa jogada de crona. Nova linha esgoto. Série reforçada. Eficiência e durabilidade. A crona é o quê, hein? É show. Bola na defesa do Atlético. A 43. Do primeiro tempo. 2 a 0 para o Galo. Olha o Fux no domínio do meio campo. Ele tenta o passe para o Igor Gomes. Achou. A meia-direita ataca. Oh. Batalha. Abriu a ponta esquerda onde está dominando o Marana. Traz para o meio. De pivô para Paulinho. Paulinho para a batalha. O Paulzinho. Paulinho com V. Que também está errado. E uma falta no Arana. Pegou. Uma falta no Arana meia-esquerda. No detalhe, Guinho. Mais uma vez o Willian, né? O Atlético tentando fazer essa jogada pela direita. O Arana iniciando por ali. Tom Rapa. A falta está anotada. Vem bola na área do moço com o braço comprido, hein? Cara, quantas faltas o Willian tem que fazer para levar um cartão amarelo, hein? Nem fez tantas assim, não. Ah, não. Pelo amor de Deus, velho. A mesma quantidade que o lateral do Atlético tem que fazer para levar um cartão amarelo. O Matheus Pereira fez falta para ele não ficar tão exposto assim, porque já bateu demais no jogo. É. Tá bom, hein? Falta para o Galo um petit comité. Tem ali o Arana. O que é isso? O Madeira um petit comité. Um pequeno comité. Um pequeno comité. Vai o Hulk para a cobrança. Ele ou o Igor Gomes. É na ponta esquerda. Bola que será levantada para dentro da área de ataque do Galo. Defesa do Cruzeiro. Hulk ou Igor Gomes. Parte o Hulk. Levanta. Bola desviada. Atira a defesa. Arana no rebote. Toca de cabeça. Fica com o coleiro do Cruzeiro, Rafael Cabral. Foi o Dinero quem fez ali a parede para o Paulinho não chegar e atrapalhar ali o nosso querido Rafael Cabral. Bola com o time do Cruzeiro numa jogada de autotruque. Que faça parte e rode numa boa com uma proteção veicular de primeiras cinco minutos. O Cruzeiro vai tentando alguma coisa. Acho que vai esperar que é o primeiro tempo que terminar. Vai. Nossa. Olha o Zarate roubando o Paulinho do outro lado. O Hulk dominou a entrada da área. Perdiu um pênalti e tira a defesa. Foi, hein, Madeira. Pode parar aí. Fica tranquilo. Colocar os braços atrás da nuca que o VAR vai chamar. Foi pênalti. Opa. O Hulk está caindo. Ataca o Cruzeiro. Vai dominando o Cruzeiro. Tenta outra vez. Para mim não foi nada. Domina. Outra vez. A equipe toca ali para Matheus Pereira. Matheus Pereira mais atrás. Ele caiu com o peso da bunda. Dominando. Entregando para o Valvera. Valvera abre. Entrega para o William. Ele já parou junto também. Parou para o atendimento ao Hulk e a chequeagem do VAR, né? É lógico. Parado o jogo. Vamos ver o que o replay diz aos amigos aqui da Rede 98. Muitas reclamações. Amarelo para o Matheus Pereira. Desde a hora que ele paralisou o lance, o Hulk caído para o atendimento ao Hulk, o Matheus Pereira vem falando na orelha dele. O Matheus Pereira foi e tomou o cartão. Amarelo subiu o Canarim. Agora vamos e venhamos, né? Tem nada que parar o lance no ataque do Cruzeiro. Acerta a bola antes. Depois atinge o Hulk. Nada na minha cabeça. Você tem a bola, não. Você tem a bola, não. Você tem o monitor aqui na frente. Eu também estou. Estou aqui na frente também. Não vi nada disso. Viu? Você está contando a história. Você está que nem o Milton, embriagado. Estou. Quem só viu? O Milton não falou que tomou 10 anos. Tomou várias anos. Várias, várias. É porque ele veio no colo do Adroaldo no carrinho. Sobre ele ter tocado primeiro na bola, eu tenho uma dúvida. Mas há um choque, sim. Eu só estou na dúvida se ele tocou mesmo a bola porque passou uma vez só. E o Cabido tem essa informação. Entrada com força desproporcional, viu, Gilberto? Não, é. Você usa óculos e não enxerga ainda? Eu só... Eu tenho um problema. Você usa óculos e não enxerga? O Gilberto está velho. Eu não vi esse... Me ajuda aí, Gilberto. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Olha aí, Gilberto. Enquanto você checa, deixa eu falar aqui. O jogo está paralisado. Não é nada. Não é jogada. Seu hambúrguer, experimente o clássico. Conhece o clássico, Milton? Meu Deus. Está apanhando o clássico, né? É um hambúrguer que nunca sai de campo. Peça pelo... Parado o jogo. Atendimento ao Hulk. Vamos ver. Ele travou a perna do Hulk, mas me parece que ele toca a bola primeiro sim. Ué? Não, não, não. Ah, o Gilberto quer ser que veio, bom. Espera aqui, velho. Espera aqui. Tem a hora da gozeira, aí você vai saber que hora que é a hora da gozeira. Meu Deus, que susto. Tá bom? E tem a hora da informação séria. Eu daria o pênalti. Eu daria o pênalti. Mas acho, acho que ele encostou na bola. Não, gente. 2x0 para o Atlético. Mas calma, não acabou não, viu? No segundo tempo, tá? Sossegado. Fica tranquilo aí. Segura aí, porque... É a jornada esportiva com bom humor. Tem zoeira, mas tem informação e análise também. Emoção de torcedor. Olha, vamos ver. E ali o Felipe Fernandes de Lima vai dar bola ao chão. Já deu bola ao chão, já está valendo. Simbora, Cruzeiro! Pelo amor de Deus, eu perdi só pregui. O Larcamão desgraçado, muda esse time, caramba. Vai dominando, calma, eu estou tranquilo. Vai dominando, Cruzeiro, agora com Arthur Gomes. Mas vai mudar os 11, eu vou perguntar o que eu tenho. Ah, não sei o que ele vai fazer, pelo amor de Deus. Informação. Oi. Tem um rapaz que está aqui atrás de mim, que ele é ruim de mira pra caramba. Ele já jogou três copos tentando me acertar, não acerta um. É ruim de mira demais, está tudo. Troca agora para o Rafael Cabral. Rafael Cabral. É um pouquinho mais para a esquerda. O Cruzeiro deu um chute à boca. Vai dominando outra vez. A equipe do Cruzeiro fica com a bola, domina. Ainda no campo de defesa. Ah, e o passo agora do outro lado. Vai para João Marcelo. João Marcelo vai tentar o passe, entrega para Matheus. Matheus recebe de volta. Olha o Paulinho recebendo. Paulinho dominou pra jogada. Resurgiu o Paulinho de pivô pro Hulk. Procurava o Hulk. Toca a bola. Bola ficando pra Arana. Arana traz pro meio. Arana tem o Paulinho. Paulinho toca a bola. O time atleticano com o Gemerson. Já temos 49 do primeiro tempo. 2 a 0 pro Galo. Prepara-se, batalha. Tentando. Hulk buscou a limpada. Tentava o Paulinho. Tira a defesa do Cruzeiro. Isso. Olha o Atlético na roubada. Com o Fugues. Uma falta pra cima do jogador do Cruzeiro. Falta do Renzo Saravia, viu? Chegou ali. Machadando o machado. Derrubou hoje o volante cruzeirense. Falta cobrada. Tem pressa o Cruzeiro, hein? Não, viu? O Cruzeiro vai matar aqui. É os 45. E aí, quanto tempo domina. Outra vez, Matheus Pereira. Pegando para o Willian. Willian recebe de volta. Cai o jogador do Cruzeiro. Falta. Mais uma do Arana, né? Mais uma do Arana. Isso o Gilberto não mostra, né? Pela moxa. Outra dele. Isso lá em Pompéu, Gilberto, dá até cadeia. Falta pro Cruzeiro. Tem quanto tempo aí de Acrespo já? Ele deu 5, mas tem quanto já? Vai bater 50 agora, né? Mas a gente tem que lembrar que teve a situação do Hulk. É, ele vai dar pelo menos em 2 minutos, hein? É, ele vai dar mais um. Mas já temos 50. Eu não vi sinalização. Agora vai subir a placa com mais Acrespo. Olha isso. Tá ali a Fernandinha sinalizando. Mais quantos aí, Matheus? Mais um, né? Mais dois. Mais dois. Mais dois. Dá tempo ainda, hein? Prepara-se, Matheus Pereira. Cala a boca aí. Pra levantar essa bola na grande área. Cala o Dinero. Tem que ficar esperto. É pra ficar impedido. Já tá impedido. Vai dominando ali. O Cruzeiro levantamento na grande área. Sai, Everton! Vai, 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 vai. Aí lá vem o Galo pra contra-ataque. Correria do Maluco Sarabia. Tentando o levantamento. Uma bolaça pro Paulinho. Tira a defesa. O Cruzeiro foi bem nessa. Agora recupera com Matheus Pereira. Vamos lá, Matheus. Dominou. Vai agora com... Nossa Senhora. Agora o... Esse é o Arthur Gomes. É porque não deu pra ver a nameração. Mas vai dominando o Willian. O Willian. A chegada foi boa, né, Guilherme? É. Vai ficando com a bola. Neres, Neres vai aí. Rompendo a divisória. Entrega aqui na esquerda. O Cruzeiro com Matheus Pereira. Outra vez. Vai o Neres rompendo o Milton de raiva. É. Pelo amor de Deus. Neres fica com ela. Domina. O Willian tá saindo. Mas a bola foi com o Machado. Machado abriu. Arthur Gomes. Arthur Gomes tem, se quiser, o Willian. Dinero na grande área. Dinero passou. Ele ficou. É falta. É falta e vai subir o Canário. É falta e vai subir o Canário. Subiu o Canário pro moço do cabelo. Amarrado pro zagueiro atleticano. Senhoras e senhores. Aquele. Maurício Lemos. Exatamente. Foi o que eu falei. Maurício Lemos. Quando eu falo aquele, é ele. É o apelido do Lemos. Falta que leva perigo. Quem sabe, hein, Cruzeirão. Fazer um golzinho agora assim. Só pra dar um dorzinho de barriga nos caras, hein. Parou. Ia ser bom, hein. Essa confiança toda vai pro saco. Aí você já viu o que que vira. Falta. Essa é perigosa. Ô, gente. Bate, essa falta é colocada. Precisa mandar canhão. O goleiro pega firme. Matheus Pereira. Deixa o Matheus Pereira. Matheus Pereira. Matheus Pereira. Prepara-se, Matheus Pereira. E do lado dele está o... É o William que chama. É o William. Ah, então tá. Isso. Ali temos um, dois, três, quatro, cinco homens na parede humana. Isso é legal de falar, né? É. Prepara-se, então, Matheus Pereira ou o William. E lembrando o ex-patrocinador meu, que tinha paredão de guiaus nas sextas-feiras. Falta perigosa pro Cruzeiro. Isso ali é pro Matheus Pereira, cara. Me desculpe, mas é o Matheus que vai cobrar essa falta aí. É de quem acertar o pouco, né? É, mas o Matheus é bom nisso aí. Vai comigo. Prepara-se, Matheus Pereira. Toma distância. Pra colocar essa bola lá na gaveta. Aos 45. Mais dois. Deu 50 agora, sim. Mais dois minutos. O William passou. É o Matheus Pereira. Olha o chute. Foi muito ruim. É escanteio. Bateu na barreira. É escanteio. Pro Cruzeiro. Pelo lado direito, o próprio Matheus Pereira vai cobrar. Mais um. Mais um. É isso aí. Essa birila tá amarelando, hein? Esse jogo já acabou. Provavelmente será o último lance do primeiro tempo, já que já temos 53. Prepara-se, Matheus Pereira. Pra fazer a cobrança de escanteio. Sem embora, Cruzeiro. Fazer um golzinho aí. Vai ser muito importante. Prepara-se, Matheus Pereira. Vai levantar na grande área. Vamos lá, Dineno. Tem que mostrar. Atenção, Matheus Pereira levanta a minha cabeça. Ela passa com um perigo incrível. Quase cai a casa do Atlético. Quase cai a casa do Atlético. O escanteio cobrado, fechado pelo Matheus Pereira. Ela já tinha passado pelo Everson. Chegou o Romero casquinha no Guilherme. Não caiu a casa por milagre, viu? E agora o Sabirila pediu a bola e cerrou o primeiro tempo, senhores. Terminou o primeiro tempo de dois pro Galo. Do zero para o Cruzeiro. Eu rolo a bola redondinha pra ele. Bob Faria. E já estamos começando o nosso intervalo. Estrela Bet. Jogo emocionante. Jogo corrido. Jogo cheio de jogadas impressionantes. Você que está em casa, quer mandar sua mensagem? 993169898. Participe do clássico. Jogue com a gente também. E venha com a 98. Olha só. A gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco vamos conversar com os nossos comentaristas. Saber o que foi que aconteceu. O que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro nem viu. Já tinha entrado em campo. Já estava 2 a 0. O Galo foi pra cima. Empurrado. Depois o Cruzeiro tentou reagir. Vamos conversar. Os dois vão tentar traduzir pra você tudo o que aconteceu neste primeiro tempo. E agora tem um clássico que esse todos nós temos que jogar. E todos nós temos obrigação de vencer. Olha esse barulho. Não. Não. Esse aí. Esse aí a gente tem que vencer. Precisamos acabar com isso. A dengue não é brincadeira. Não é o sujeito vestido com roupa de borracha no programa da Xuxa. Tá certo? É uma epidemia muito séria. E a gente pode e deve se envolver no combate à dengue. Faça a sua parte. Cada um fazendo a sua parte. A gente vai vencer essa aí. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não. Tem muita coisa pra gente conversar. Gol! 98! Gol! Tive Covid três vezes e dengue uma, né? Eu preferia ter, pela reação que eu tive, mais três Covid e nenhuma dengue. Realmente o corpo fica muito dolorido. Manchas pelo corpo, dor na cabeça, assim, muita dor no fundo do olho. Vontade de ficar na cama o tempo inteiro. E a única coisa que restava era realmente fazer o tratamento e o acompanhamento, né, das plaquetas. Fiz alguns exames, assim, pra acompanhar a baixa das plaquetas e muita hidratação. Falei, toma suco de inhame. Eu falei, toma, não tem problema não, vamos embora. Espero que eu consiga passar ileso aí dessa crise que a gente tá tendo nesse momento. Bom, a dengue não é brincadeira, não. Você já fez sua parte para macetar o mosquito hoje? Não deixe água parada e nem acumule entulhos. Lixos fechados e casa sempre limpa, ok? É a Rede 98 macetando. Macetando a Edis. Você que pratica o seu futebol toda semana. Você do tênis e do beach tênis. Da turma da bike, da corrida. Você que é atleta amador e que precisa estar em forma para não se machucar. Você não precisa de academia. Você precisa. É da Special One. Na Special One você tem tudo. Avaliação biomecânica, treinamento específico, recovery, atendimento personalizado e até fisioterapia. Num centro de preparação física integrado com conceitos de primeiro mundo. Aqui você se prepara para praticar o seu esporte e minimizar o risco de se machucar. E se ainda assim se machucar, você já garante o tratamento exclusivo no mesmo lugar. Um centro de treinamento e tratamento para quem é atleta e para quem não é atleta. Special One. Rua Michel Gerra 252. Na barragem Santa Lúcia. Ou pelo zap 999-02-6060. Special One. Você em primeiro lugar. Olá pessoal, eu sou o Gomes e você está assistindo a TV 98. A Claro mais uma vez é multicampeã no Speed Test. Calma, Titi. É tanto prêmio que tu vai precisar de reforço. É multicampeã, gente. De novo, testado e comprovado por milhares de pessoas. Olha ela aí. É isso. A Claro tem o 5G mais rápido do Brasil. E o melhor 5G para games. E para vídeo também. De novo, de novo. Falando nisso, a Claro tem a melhor e mais rápida banda larga do Brasil. Com o Wi-Fi mais estável. Vem para a Claro. Faz seu multi. Com a multicampeã. De novo, gente. É de 98. E aí, ói, 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 ói. E aí, ói, 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 ói. Estamos de volta com a nossa jornada esportiva. Estamos contando para você a história de até aqui Atlético 2 Cruzeiro 0. Final do Campeonato Mineiro 2024. Uma atmosfera fervendo na Arena MRV. Jogo corrido, jogo muito disputado. Eu vou direto conversar com os nossos comentaristas para eles começarem explicando para a gente, né, a altíssima velocidade do jogo. E o que foi determinante para isso? Quem é que acelerou o jogo? O Atlético foi para cima e não deixou espaço para o Cruzeiro? É isso, Gilberto? É isso, Cabido? É isso, Bob. É o que o Atlético tinha que fazer, né? Desde o primeiro minuto rolou a bola e ir para cima do Cruzeiro para tentar tirar essa vantagem do adversário. Cruzeiro numa situação confortável antes da bola rolar, porque fez melhor campanha, decide no Mineirão. Mas muito menos da parte tática, da ideia do treinador, o que a gente esperava a gente viu no primeiro tempo. Com algumas oscilações, é claro, o Atlético em alguns momentos deixou o Cruzeiro tocar a bola e isso é uma coisa que certamente será cobrada por incrível que pareça, vencendo por 2x0 com chance de ter feito terceiro, quarto gol pelo Gabriel Milito. Porque o Matheus Pereira, em algum momento, teve liberdade, conseguiu fazer algumas boas tabelas. É bem verdade também que o Cruzeiro, a partir dessa liberdade do Matheus Pereira, não conseguiu concluir gol, não conseguiu chutar. O Cruzeiro chegou nas bolas paradas, nas faltas feitas pela defesa do Atlético. Mas o comportamento, a postura e fazer um gol aos 7 minutos, é claro, com a defesa titubiante, a defesa falhando muito, entregando, dando muito espaço e perdendo todas na velocidade, na disputa física com o Hulk, porque é difícil ganhar dele. É complicado você ganhar dele, o zagueiro tem que saber marcar o Hulk, não é fácil, vou deixar ele dominar e botar na frente um abraço. Então o Atlético aproveitou muito bem esse primeiro tempo, essa intensidade exigida pelo Gabriel Milito. E ele falou, não é? O clássico é diferente, sim, tem que brigar, mas todo jogo será assim. E isso faltava ao Atlético, o torcedor entendeu que deu para pouca coisa, né? E até já foi mais do que eu esperava em termos de toque de bola, de triangulações, de infiltrações. O Madeira deixou um rápido comentário no começo do primeiro tempo sobre essas infiltrações. E assim, ô Bob, não tem nada resolvido, 2x0 é verdade, o Cruzeiro pode fazer um gol numa bola parada, pode construir alguma coisa, se o Atlético baixar a guarda e levar uma situação melhor para o Mineirão. Então acho que cabe ao Atlético, né? Agora com o intervalo o treinador deve puxar a orelha, principalmente dessa saída de bola, o Gênerson tentou um drible aqui, se eu estou enganado, me corrijam, no próprio Matheus Pereira. Você não faz isso aqui na defesa, tentar driblar o Matheus Pereira na saída de bola, menos, é, menos, calma. Vamos jogar, vamos zagueirar. Tudo bem que o treinador quer uma saída de bola no pé, né, trabalhada, mas cara, você é pressionado, pô, não brinca, né? Não dá esse mole num clássico, de novo, né? É o Gênerson. Mas, Bob, eu acho que foi determinante, sim, o comportamento do Atlético neste primeiro jogo sob o comando do Gabriel Milito, porque, taticamente, a gente vai acompanhar esta evolução. E eu falei mais cedo que acho que o Scarpa deveria ter começado o jogo, e a gente entende por que talvez o Scarpa não tenha sido aproveitado para sair jogando. Por causa da intensidade. Fisicamente, vai, se tecnicamente é abaixo, fisicamente o Igor Gomes entregou muito nessa primeira etapa. Correu muito, ajudou demais ir lá pelo lado direito, onde ele não é nenhum gênio. Também do lado esquerdo não é, mas, enfim, é um esforçado. É, ô, Cabildo. Oi, Cruzeiro. Está chovendo grosso aqui, viu? É, como é que é o negócio do grosso aí, Igor? Está chovendo grosso. Eita. Longe aí, se não se acerta. Ô, Cabildo. O Cruzeiro não esperava um Atlético com essa velocidade, com essa agressividade? Não era de se imaginar que o Galo fosse sair jogando assim? Era o óbvio, né, Bob? A gente falou isso ao longo da semana inteira. A principal característica do Gabriel Milito é colocar esse time com agressividade. Se a questão do padrão tático do Atlético, a gente ainda deveria esperar um pouco mais, a questão da postura tática, como o time se comporta dentro de campo, já era mais do que esperado. O Atlético marcando em cima, o Atlético atrapalhando a saída de bola do Cruzeiro. Mas a bem da verdade, tá, Bob Faria? O Cruzeiro foi um grande nada nesse primeiro tempo. E aí, com todo respeito, mais uma vez, eu vou ser até um pouco mais agressivo aqui, mas foi uma grande porcaria. Uma grande porcaria. O time do Cruzeiro não jogou absolutamente nada. O Cruzeiro, ele teve uma escalação medíocre por parte do seu técnico. Você não coloca o Felipe Machado numa final dessa. Você não coloca o Neres com o Zé Ivaldo numa final dessa, né? Você muda o padrão tático da equipe. O Cruzeiro se defenderam com três zagueiros e com dois laterais, fechando uma linha de cinco. Até o momento, o Cruzeiro não fez isso ao longo da temporada. E aí, o professor Larcamon decide fazer isso logo numa decisão de Cato Mineiro. Bob, o Cruzeiro, ele entregou o meio de campo para o Atlético. Apenas Felipe Machado e também o próprio Lucas Romero no meio-campo é muito pouco para o que a gente viu do potencial desse time do Atlético. Era claro que o Atlético ia vir babando em cima do Cruzeiro. Os caras não ganham do Cruzeiro aqui. Há duas partidas, das duas únicas partidas, o Cruzeiro venceu. E aí, o Cruzeiro vai jogar com regulamento debaixo do braço? Se ficar um pouco atrás, recuando as suas linhas? Poxa, poxa, faça-me o favor. O Cruzeiro fez o pior primeiro tempo sob comando do técnico Nicolau Camon. Foi passivo e não conseguiu jogar como se esperava e como a torcida do Cruzeiro esperava dele. Inclusive, eu espero que o Larcamon conserte as lambanças que ele fez antes da partida começar, Bob. Pois é, vocês estão observando aí... Ô, Bob. Fala. Tá caindo um céu, viu? Uma chuva absurda nesse momento agora aqui, tá? Como diram, amigo, meu, chuva de bênçãos. É, não, a gente tá acompanhando imagens de fato. Realmente chovendo pra caramba aí. Vocês ficam abrigados aí, tá? Agora eu quero perguntar pra vocês dois o que a chuva vai fazer ou vai modificar ou pode modificar na dinâmica do jogo pro segundo tempo. Ô, Bob, assim, a gente tá percebendo aqui, apesar do primeiro tempo e com um pouco de chuva e aquele aquecimento que é... Eu até brinquei com madeira. Parece que numa parte aqui do lado bem mais próximo à cabine, baixou um disco voador ali, tem um círculo no aquecimento que o Cruzeiro fez, mas, no geral, o Agramato tá muito bom. Tá excelente, tá excelente. Aqui, acho que resiste a chuva. Assim, não acho que vai atrapalhar a proposta do Galo, não. Acho que pro Cruzeiro, acho que deve mudar o comportamento. O Cabido espera isso, né? O Milton também aqui, o nosso querido Guilherme Mello. Mas acho que não atrapalha o toque de bola, a velocidade. Vai até ficar mais rápido, né? Tanto é que o Atlético nem precisa molhar o gramado. É uma chuva que tá caindo. Agora, vamos ver a drenagem, né? Ela não foi testada aqui ainda com o jogo com muita chuva. O grande ponto que eu acho é que pode mudar, assim, um pouco da intensidade da partida. O campo fica mais pesado, né? Ele já partiu por um segundo tempo, os caras também vão dar uma sentida na parte física. Mas, Bob, o gramado tá pelo menos aqui, né? O Igor pode falar, se bem que ele já deu até, o Igor já... De bobo, ele não tem nada também, né? Porque debaixo da chuva, ele não vai ficar. Ah, eu trouxe capa, né, delegado? Ah, delegado, você vai poder falar pra gente. O gramado, até o momento, não sofreu absolutamente nada. Não, nenhum tipo de poça, nenhum tipo de situação aqui que possa levar aí a um risco pro jogo, não, viu? Pelo menos, por enquanto, agora, certamente, se em algum momento o microfone me der choque aqui, aí ferrou foi tudo. Mas vai ser um bom teste, viu, Bob? Se continuar essa chuva no segundo tempo, bom teste pro gramado. porque a gente não viu isso ainda. Olha o céu, como é que tá até laranjado, Gilberto. Olha o raio, velho. Relampejo aqui. Ele é louco. Olha o trovão. Olha aí, moçada. A torcida explode contra o Mal. Pelo demais. Isso foi perto, hein? Se a gente calcular, tem... A gente calcula quantos, né? Sete segundos, né? Pra cada... Pra isso foi perto. É, tá chegando pertinho. Mas é... Obviamente que o estádio é muito bem equipado com para-raios, etc, né? Pelo menos é o que se espera. E... Porque é uma obra muito, muito moderna. Exato. Estou vendo alguns números aqui do jogo. Os jogadores do Atlético não ficaram ali... Ah, fala. Estou vendo aqui alguns números do jogo. Sete finalizações do Atlético contra apenas duas finalizações do Cruzeiro. Foi um domínio completo do Atlético nesse primeiro tempo, né, gente? Ô, Bob, nenhum chute no gol a gol no alvo do Cruzeiro, tá? O Everson não fez absolutamente nada a não ser bater tiro de meta nesse jogo. E aí, quero perguntar para você também, ô, cabido. A falha do Cabral desequilibrou a equipe do Cruzeiro? Ô, Bob, eu vou falar um negócio com o senhor, tá? Eu também acho que o Rafael Cabral errou e etc, mas Marlon e Romero foram amadores, né? Os dois foram de primeira no Bruno Fux, cara. Ninguém deu uma seguradinha na frente dele. Aí fica difícil também, né? E sim, houve uma falha sem dúvida do Rafael Cabral e que você tomar um gol numa final de campeonato aos sete minutos desequilibra completamente o mental da equipe que sofre, né? No caso, o Cruzeiro hoje. Situação tá difícil pro lado azul, viu, Bob? Muito bem. Esses dois times já estão ali posicionados no túnel. Daqui a pouco saberemos se haverá alguma modificação nas equipes. Eu vou devolver o comando pra cabine pros nossos narradores que vão encantar você com as emoções do segundo tempo. Roda a vinheta, vai! Vai, 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 vai escorregar, escorregar Vai, 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 vai escorregar Eduardo, Eduardo, Eduardo Madeira Galo de volta ao campo. Cadê o Cruzeiro, Guilherme? Ah, estão tomando um sabão lá dentro lá no Vichatão entrando agora. Tá de volta já, viu? Vai tomar o sabão mas quem vai dar o sabão no Lacamo? É, esse que é o problema, né? Vamos ver. Ó, o Galo sem alterações volta com a mesma equipe que terminou o primeiro tempo numa jogada da Claro com a Claro você se conecta mais com o que ama acesse claro.com.br e faça parte. É, preocupação madeira rapidinho aqui com o Lemus que tá amarelado, né? Na linha de zaga. Então, e a chuva vai parando, velho. O arco-íris ali aparece, hein? Tá parando porque você tá aí na cabine, né? Não, mas tá diminuindo, velho. Tá. Ah, Igor isso também é um chorão, hein? Nossa é um mimimi danado Raiz, filho vai pra chuva toma chuva faz parte toma choque é isso Verdade eu tô tô aqui vai pra chuva, Igor seu otário Ah, não Eu tô na chuva o Droughto, seu otário você tá também? A Droughto tá aqui no ar-condicionado Seu trouxa E eu aproveitei, Igor tava subindo agora conversei com o Vitor falei, ô Vitor desculpa o Igor ele tá empolgado é assim mesmo e Zé Ivaldo vem aí no Cruzeiro tá? Agora, né? Larca a mão? Agora? Ah, que legal Opa! Chamaram você, Igui Não, tá chamando o Rafael Cabral aqui, ó Vazou! É pro Rafael Cabral que tá aqui do meu lado seu trouxa É o Igui que pegou o Zé Gotim atrás do gol Quem que saiu pra entrar o Zé Ivaldo Adrô? Saiu o camisa de número 25 no Cruzeiro que eu tô passando aqui agora é, 25 é o... Vidalba Vidalba Felipe Vidalba É Se entrou um só sai um, né meu tal? Que maravilha Mudou nada então Mudou, entrou o que devia tentar titular e saiu que era pra estar no banco Tudo bem Mas vai manter do mesmo jeito vai começar o segundo tempo e começou Atlético Cruzeiro Bola rolando no tapete da rede 98 ataca o galo de Arana Arana se aproxima do meio campo toca a bola pra Zaratio devolvida a bola pro Arana Arana tenta passe Hulk de pivô tentava infiltração falta nele tomou outra lenhada o Hulk tá apanhando E de novo o Romero o Romero tentou ali fazer um cavalinho ali no Hulk a falta está anotada 30 segundos já vem bola na área do Cabral e agora diminuiu a chuva mas será que ele pode dar uma borrachada já que choveu aqui é trem todo não parece é tá posicionado no corpo pra fazer o cruzo viu Madeira olha o gesto técnico agora Hulk vai bater a falta pode cruzar pode bater direto olha o galo pra falta o Hulk bateu uma poupa uma pedrada por cima da trave tiro de meta que isso hein que jaca do Hulk buscava o ângulo esquerdo do Rafael Cabral mas se buscava passou foi longe numa jogada de galo de livre tá com fome peça o burger oficial da massa atleticana no iPhone bola desviou que isso alguém mudou o oculista do Gilber é certeza tenta sair a bola ficou ali o Atlético rouba a bola olha o Lemos meia direita tentou lançamento Hulk buscou a jogada tira a defesa do Cruzeiro Seivaldo já dominou agora tentou passa acabou o Galo recupera no ataque lá vem Galo lá vem o time atleta tentou drible nada já fez ali o corte olha o Dineno tentou não conseguiu dominar é o lançamento buscava o Dineno por ali a bola passou ficou fácil pra defensiva do Atlético Maderich olha o Arana dominando na intermediária tocando na defesa do Atlético pra Jamerson lateralmente ainda defensivamente pra Fuchs Fuchs toca a bola pra Lemos Lemos uma recuada para o goleiro atleticano Everson Everson sai jogando com o Lemos Lemos de novo pro Everson Everson tenta a despachada ao meio campo bola pererecando Hulk contra o Zé Evaldo Zé Evaldo recupera o goleiro Rafael Cabral com tranquilidade Rafael com tranquilidade escampava bola longa comprida tenta de cabeça agora tentava o Matheus Pereira bola volta ainda pra equipe do Cruzeiro roubada de bola do Paulinho no meio campo olha o Arana partindo no meio campo ele dominou lateralmente ele saiu lá da esquerda e veio pro meio tocada de bola pra Saravia maluco abriu a ponta direita pro Igor Gomes correu demais perninho de Flintstone Nelly nossa foi nada o Zé Evaldo que isso que absurdo você tá doido não e outra bateu foi na mão do Zé Evaldo bateu na mão do Zé Evaldo e saiu ali de fundo o Felipe Lima tava dando o escanteio e aí veio o Japão o Felipe Alan Costa falando que não foi nós estamos vendo aqui o animal o animal eu saio pelado do lado do outro ninguém quer ver você pelado não e nesse momento foi arremessado um copo foi arremessado um copo ali em direção ao assistente ao bandeirinha de número um ali ele pegou o copo e o jogador reserva do Atlético foi lá e tomou o copo da mão do bandeirinha isso é vento eu vou exigir além de vento você tá aí pra narrar eu tô pra dar informação bateu e pô é crise no time da 98 ninguém quer ver você pelado para com esses negócios olha o time atlético não na defesa é verdade até porque quem vai correr pelado na nossa educada é o Milton acabou não o campeonato não acabou essa é a sessão doido demais olha na defesa do time do Atlético olha o Cruzeiro recupera o Cruzeiro boa bola Dinero atenção Dinero jogou atentou ali gol cruzeiro o Gio cruzeiro cruzeiro cabuloso Gemerson é isso? Gemerson Gemerson o centravante celeste ele é demais mais uma vez a bola bate rebate bateu no Gemerson e acabou entrando e foi um golaço no ângulo um golaço do Edo Gemerson o Cruzeiro é um cabuloso diminui 2 a 1 um momento importante do jogo Fengues Boletita azul a jogada começou com o Felipe Machado pelo lado esquerdo ele ganhou na dividida arrancou trouxe para dentro deu tapa para o Dinero o Dinero achou o Matheus Pereira passando no meio da defesa aí vem o bate rebate bate rebate e ela rebateu no pé de quem deveria do Gemerson ele de prio olha o Cruzeiro olha o Cruzeiro de novo atenção olha lá chegou passou pelo goleiro uma pena é o Marlon quase o segundo do Cruzeiro Guilherme deu branco na defesa do Atlético e o bate rebate ela bateu no Gemerson e morreu no fundo das redes o Cruzeiro diminui ao 5 do segundo tempo e agora no contra-ataque o passe do Matheus Pereira não pode deixar o Teres jogar sozinho já dizia o Vé Gilberte e ele encontrou o Marlon o goleiro do Atlético saiu de maneira atabalhoada e o Marlon tentou tapinha por cima a bola se perdeu a tiro de metro jogada do gol iniciada no escanteio não dado pelo Felipe Alancosta aí você está exagerando e se você está exagerando o melhor é exagerado o chips exagerado o chips a primeira batata com sabores exagerados o Maçã Verde Guaraná experimente meu filho parado o jogo Everson sentindo algo cabendo o gol do Cruzeiro o gol do Cruzeiro que nasce justamente de uma roubada de bola no meio campo o Cruzeiro não estava conseguindo dominar o meio campo não estava conseguindo roubar a bola quando rouba teve espaço e aí o Cruzeiro conseguiu fazer o gol obviamente numa sorte e num azar monumental do Gêmer só mais uma vez mas o Cruzeiro diminui e aí volta aquela pressão de novo pra cima do clube Atlético é o Madeira equilíbrio agora pro Atlético especialmente para o Gêmer que se posicionou como atacante ele entrou cortando ele entrou buscando espaço incrível o gol que a gente tinha que fazer ele errou né Gilberto incrível tá ganhando do Cruzeiro por 2x1 olha o Fuchs na defesa dominou parou prendeu pensou entregou pro Everson Everson sai jogando toca a bola mal pro Gêmer recuperou Matheus Pereira é lateral pro Cruzeiro lateral lateral pro Cruzeiro o Arana chega ali correndo ele isola a bola tem lateral pra Raposa ali pelo lado direito o Matheus Pereira já cobrou ele é mentira ele vai deixar pra alguém cobrar gente claramente o Cruzeiro tem que jogar em cima do Gêmer olha o lançamento na grandeira tira a zaga é chegou ali o Fuchs tirando o jeito que deu menino de vó vai buscar o avó lateral Cruzeiro o Willian na cobrança agora assim o Willian pra fazer a cobrança de lateral é o momento bom do Cruzeiro tentou ali agora o erro no lateral bola foi muito forte mas sobrou tranquilamente pro Rafael Cabral aos 7 minutos deste segundo tempo diminui o Cruzeiro tá 2x1 vamos pra cima Cruzeiro olha o Zé que lançamento a 700 jardas mas foi muito forte uma pena viu Guilherme uma pena ele tentava ali o Willian fez o sinal de positivo mas pelo menos nesse início de segundo tempo o Cruzeiro se posiciona melhor em campo lateral pro Atlético Maderich lá do lado esquerdo da defesa quase 8x12 segundo tempo o Galo tá ganhando por 2x1 é lateral defesa a bola pro Galo Cruzeiro aperta a marcação sim e subiu o Canarim pro Arana por retardar a cobrança de lateral do Cruzeiro amarelado camisa 13 do Atlético opa bola peredecando do Atlético tenta partir com o Zarate velocidade de Zarate o meio esquerda vai pro drible para prende passe pro Gug na entrada da área chega a marcação do Cruzeiro não foi nada é o auxiliar careca reclama do árbitro mas o árbitro marcou a falta e subiu o Canarim pro Hulk é isso Guim quer aparecer né Felipe Lima quer aparecer né foi nada o Hulk chegou ali no ombro com o Zé Ivaldo o Zé Ivaldo perdeu o equilíbrio e caiu aí o Felipe Lima deu a falta que não aconteceu segue lá arroba galo na rede 98 no Instagram que você vai ver tudo o que acontece no galão errado tá o Hulk que tá reclamando muito desde o primeiro tempo né mas assim não tem essa a falta não geraria o cartão amarelo o cartão é por reclamação falando muito ele empurrou ele simplesmente fez vai mexer o galo tem alteração o equipe vai falar gente é pra alegria do Gilbert Campos Edenilson com a camisa 8 entra na vaga do Igor Gomes em amarelado Edenilson 17 deixa o gramado pra entrada de Edenilson 8 Madeira já deu cartão pro caramba amarelado do Igor Gomes que é do Gilbert Campos é o Igor Gomes também correu muito deu uma pregada no primeiro tempo ele foi lutou bastante se falta qualidade técnica a luta dele ninguém pode dizer que não houve agora o Edenilson entra pra dar mais força ofensiva é um jogador de meio campo vai jogar aqui pelo lado direito faixa direita do campo e tem essa qualidade pra chegar à frente agora tem que ajudar na recomposição coisa que o enquanto teve pulmão o Igor Gomes fez muito bem olha o Cruzeiro com o Matheus Pereira já faz um lançamento pro Marlon Marlon tocou recebe de volta ótima bola vai cruzando a grande era Marlon cruzou quem chega passa por todo mundo tira a zaga ela fica pererecando tira de cabeça tenta sair agora o Atlético tenta contra-ataque Paulinho buscava jogada tira a defesa do Cruzeiro foi bem ali o Matheus Pereira roubada de bola no ataque do Galo velocidade de Paulinho sai o goleiro Rafael Cabral até o segundo tempo o momento do Galo Gilberto Campos vai buscando se reequilibrar depois da lambança da defesa que acabou dando um gol pro Cruzeiro mais um gol dado pro Cruzeiro agora o Atlético ainda precisa acertar essa marcação alguns jogadores fazendo muita falta deixando o Cruzeiro fazer as tabelas no meio-campo e o Matheus Pereira com aquela mesma liberdade sendo jogador de criação e com espaço aí é o problema então não pode ter esse espaço e o Jamerson tá muito muito nervoso foi muito tranquilo o Jamerson o Gilberto volta pro Cruzeiro cobrado simbora Cruzeiro já cobrou o Zé Rivaldo tentou o toque ah João Marcelo desgramento a bola chega ali pro Zé Rivaldo não quer saber de brincadeira tira de cabeça o Lemos tira no meio-campo Cruzeiro e Atlético na dividida sobrando pro Sarabia tira a defesa do Cruzeiro o Zé Rivaldo bem Zé Rivaldo agora falta esperou o contato contato veio foi malandro o Zé Rivaldo agora falta pro Cruzeiro o Sabirila em cima lá lá vai o Hulk reclamar de novo seu Gilberto ele não para seu Gilberto ele não para muito bem já tá amarelado pois é é Rú cuidado aí Rú 11 falando demais olha lá o Sabirila Sabirila aprontou pra ele agora ele falou Hulk calma tranquilo não quero mais papo com o senhor não quero mais saber falta pro Cruzeiro o Zé Rivaldo na cobrança 11 e 36 deste segundo tempo a falta pra equipe do Cruzeiro prepara-se Zé Rivaldo pra fazer essa cobrança ele faz a cobrança entrega a bola vai longa comprida demais saiu apenas no lateral forte ele tentava ali o Arthur Gomes pelo lado esquerdo a bola foi forte demais e como sabe quem Guilherme seu burger experimente o clássico burger que nunca sai de campo peça agora o seu burger pelo iFood é lateral pro galo na defesa lá vai maluco Saravia tentando ali pelo comando Hulk de pivô tira a defesa do Cruzeiro de medida ainda Hulk tentando fácil uma falta e vai subir amarelo pra alguém quem é esse alguém é o Neres é o Neres ele deu ali um golpe de capoeira bem observado pelo Gilberts que na hora pediu o cartão amarelo na hora o Gilberts falou isso é passível de amarelo e foi amarelado o Neres o Sabirino olha o Gilberts tem uma arbitragem até aqui vocês que pediram arbitragem nem tocou na cabeça do jogador não Gui mas foi uma falta se quisesse expulsar deixa eu te falar se quisesse expulsar poderia não poderia porque ele não encostou não encostou que isso a questão foi o pé alto ele deu uma solada na bola em direção a cabeça vamos parar com emoção aqui não não eu era muito emocionado seu Gil muito emocionado o Atlético sai jogando na cabeça da área com batalha batalha no meio campo dominou entregou pro Gemerson Gemerson toca a bola para Fuchs Fuchs vai para o domínio prepara-se o Fuchs tentou lançamento longo que balança que balança ponta esquerda correria do Zarate dominou ponta esquerda balançou atenção ali de fundo tentou entrada da área para o Arana pode vir borrachada bateu o Arana desce e tira a defesa do Cruzeiro agora tenta sair da velocidade porque não tem ninguém mas agora o Arthur Gomes jogou praticamente para a lateral fez o que tinha que fazer fez o corte exato isso que importa lateral ofensivo para o Atlético que está ganhando o jogo 2 a 1 Jocasso jogo de final na rede 98 repara-se o time atleticano olha o Fuchs abrindo a meia-direita para Saravia vai para o domínio tentou a abertura buscou para o Hulk de pivô apanhou dominou pelo pivô para Zarate meia-direita passe ruim e agora olha lá o Matheus Pereira bola com ele vai descendo Matheus Pereira tem espaço Matheus Pereira domina Matheus ainda ele olha tentou o passe deu sorte ainda sobra agora para Machado foi puxado isso é falta foi falta para cima do Felipe Machado ali no meio campo o Cruzeiro tem que aproveitar esse espaço com o atleta do meio campo se embora Cruzeiro vai com o ataque Matheus Pereira olha o Matheus Pereira nossa senhora ele tentou um passe olha o contra-ataque na velocidade de Edenilson buscou na ponta direita para o Hulk no combate lá vem o Hulk lateral lateral para o Galo no ataque já cobrado rapidamente Edenilson a ponta direita devolve para o Hulk ele vai para a jogada tentou devolver para o Edenilson mal Zé Rivaldo bem bem Zé Rivaldo vai dar aquele chutão Cruzeiro dominou foi bem agora domina tenta sair Matheus Pereira apertura não entendeu ali o atletico retoma meia esquerda tocada de bala para Arana vai ficando a troca de passes do Galo na saída de bola que é sempre com Bruno Fuchs no meio campo ele dominou tentou passe para o Hulk buscou lá vem Galo falta falta do Hulk ele deu agora é uma falta do Hulk o Felipe Fernandes Lima e guiou foi agora para cima do Nery está caído por ali se esticando o jogador da equipe cruzerense a falta está notada numa jogada de autobits nova loja no planal tem avenida general Olímpio Mourão virou 469 vai descendo cruzeiro agora tenta ali Machado se quiser pode virar ele virou entregou lá do outro lado pela direita o Willian já domina está passando ali na velocidade mas ele teve que recuar recua para o goreiro Rafael Cabral aos 15 e 42 cruzeiro vai tentando está 2 a 1 Lacamon ainda a galera está se aquecendo ali mas por enquanto ninguém ainda para entrar nesse time a bola foi lançada forte de cabeça ajeitou não vai impedimento sobrou Matheus Caixa está marcando o impedimento na banheira está marcando o impedimento ali na jogada do Willian subiu o João Marcelo fez o cabeceio mas estava na posição de impedimento ali só faltou o sabonete por falar em sabonete a crona nova linha série esgoto reforçada eficiência e durabilidade a crona é show você passa o sabonete depois de cortar um pitou o quadro cara eu lavo o choba e não tem esse negócio não 16 do segundo tempo o Atlético sai jogando tacada de bola Edson falta nele falta nele momento do galo no jogo a 16 o Atlético vai buscando equilíbrio mais uma vez defensivo já que o momento é melhor para o cruzeiro e para encontrar mais uma vez seus atacantes com espaço olha o Hulk olha o Hulk jogada linda buscou para o Paulinho forte demais de uma pena e guinhou esticada demais para o Paulinho ficou preocupado com a linha do impedimento quando resolveu arrancar foi tarde demais foi antes o Cabral rouba o galo tem pressa olha o Bruno Fux na ponta esquerda ele já deu trabalho por ali tentou a jogada lá vem galo passe ruim vamos Paulinho vamos ligar Paulinho é lateral para o Atlético é lateral para o Cruzeiro prepara-se ele não sabe diferenciar as camisas impressionante tem que melhorar aí viu Madeirinha obrigado querido Gui é nóis olha aí olha sinceramente eu mudaria a regra do impedimento toda bola de cabeça não colocaria o jogador impedido tem que mudar eu acho interessante isso faz um curso vai pacífico prepara-se é obrigado prepara-se a equipe do Cruzeiro para fazer a cobrança de lateral demora um pouco o William um pouco nossa senhora gente o juiz vai inverter esse trem aí vai aí agora tenta o lançamento do Dineno não há impedimento em lateral então mas lógico que não né Guilherme o Atlético tenta sair jogando bola pererecando no meio campo luta o Paulinho busca jogada falta falta olha isso olha isso toda hora parando o jogo o William tem cartão de crédito e é Black viu Guilherme é desde o primeiro tempo né filho tá doido é esse aí deu uma pesada ali pra cima do Zarate meu filho incrível isso é futebol não tem contato vai 18 torcego no tempo 2 a 1 pro Galo bola recuada pro Gêmeos ele gira o jogo na lateral direita ficando a bola pra Lemos Lemos dominou tentou lança longo bola alta pra ninguém é Rivaldo ajeitou Zé Rivaldo tocou entregou para Dineno Dineno agora abre lá do outro lado tem o William William vai procurar o lançamento olha lá vai marcar sobrou o goleiro na hora que chance perdeu o Cruzeiro que chance perdeu o Cruzeiro o Atlético tá dando espaço no meio campo o Atlético tá deixando o Cruzeiro jogar o lançamento veio do meio campo ô Arthur Gomes chega de cabeça meu filho o goleiro tá saindo você encobre ele tentou dominar no peito e aí o Everson experiente deixou a bola ali deixou o contato agora o jogo tá parado senhoras e senhores quase chega o Cruzeiro Cruzeirão ia chegando ali sabe por que madeira porque deu mole o meio campo do Atlético querido cabido momento do Cruzeiro no jogo 19-2-1 pro Galo é o Adrô deu a letra com a entrada do Edenilson parece que o meio de campo do Atlético ficou um pouco mais enfraquecido quando se trata de marcação o Igor Gomes tava dando um pouco mais de intensidade esse meio campo o Cruzeiro se aproveita agora o Arthur Gomes é como o Adrô falou é cabecear de primeira você vai dominar a bola vai sair vai escapar cara é óbvio que o goleiro ia estar em cima dele esse é o lançamento faz e me abraça você já cabecei já vai procurando onde você vai comemorar é fácil? não é pouco pra mim é tá bom mas assim Cruzeiro vem trabalhando melhor nesse segundo tempo está melhor do que o Atlético até o momento no segundo tempo o Rafael Cabral não fez nenhuma defesa só participa do jogo com os pés o momento é do Cruzeiro agora resta saber qual postura o Cruzeiro vai ter nesses 25 minutos finais regulamentares da partida viu seu Madeira verdade o Everson dá aquela esfriada no jogo dá aquela esfriada percebendo que o momento não era bom pro Galo exatamente o Everson ali deu aquela esfriada no jogo aproveitou que como diz o nosso querido Milton né Madeira futebol é um esporte de contato ele esperou o contato se não quer contato faça como o Gilbert o Padre que vai jogar dominó tá bom dominó é gostoso o Cruzeiro fica com a bola que o Arthur Gomes tocou agora tentava o dinheiro na bola escapuliu sobra pro Lemos é ele quem domina na defesa do Galo ele toca a bola pra Fuchs Fuchs vai para o domínio olha ele tentando lançamento longo pra ninguém pra ninguém tudo que o Cruzeiro queria muito demais ela rodou o campo inteiro parou nas mãos do Rafael Cabral numa jogada Estrela Bet deu seu palpite em EstrelaBet.com e tem muito mais opções pra você apostar e brilhar falta ah caramba falta no Dineno exatamente o Gilbert em cima do Lanzo caramba não pode fazer esse tipo de falta falta bem marcada pelo hábito ali pra cima do não travou não tá aqui tá aqui tá brincado viu hoje péssima arbitragem aqui é arbitragem caseira né Gilbert apitando a favor do time da casa agora como o Zé Rivaldo ele vale pelo Neres e pelo João Marcelo João Marcelo juntos né é por isso que eu chamo de Zé Rivaldo Lola Camon você tá de brincadeira irmão é prepara-se eu vou perguntar isso pra ele na coletiva Lola Camon você tá de brincadeira você tá de brincadeira você tá maluco e agora tem uma falta de longe pro Cruzeiro tá chegando por ali tá rolando como é que fala como é que você fala Madeira o Petit o que Petit comité é isso aí pequeno comité exatamente eu achei que era um doce mas é falta pro Cruzeiro tá chegando ali na cobrança Matheus Pereira e também Felipe Machado é um comité com o presidente com o vereador né Matheus Pereira vai levantar na grande área levantamento na grande área quem chega ninguém tiro de meta todo mundo não ele tá marcando falta de ataque do Cruzeiro viu ele marcou falta do ataque do Cruzeiro numa jogada autotruque meu filho faça parte de uma boa faça parte fique numa boa com a proteção que veicular de primeira da autotruque lançamento pro Hulk tentou de primeira pra ninguém Cruzeiro agora tentou passe deu certo Machado Machado abre entrega para William William ainda no campo de ataque trocou para Matheus Pereira Matheus Pereira mais atrás meu Deus do céu agora recua para Rafael Cabral tempo está passando 23 minutos segundo tempo está 2 a 1 Cruzeiro conseguiu fazer o seu golzinho agora está em cima vai dominando outra vez agora tentou passar o Marlon não consegue olha a limpada de jogada pelo meio campo vai dominando o time atleticano para o Hulk e pivou buscou carregou sofreu a falta de novo outra velho outra de novo Romero e subiu o Canarim para ele Guimba subiu não já tinha subido senão ia ser expulsão ele está com a mão para cima ele faz muito gesto mas esse gesto é necessário quando a falta tem dois lances ele precisa espalmar a mão ali ao alto achei que ia estar fazendo um gesto Gilberto calma aí que eu sei o que eu estou fazendo olha o Saravia tentando a ponta direita para o Edenilson vai para a jogada sensacional o Zeivaldo olha o passe entregou para o Arthur Gomes passou Arthur Gomes melhor ainda para Marlon olha lá tem ótima bola para Matheus Pereira na grande área Matheus Pereira tentou um chute e defendeu o goleiro é um contra-ataque rápido rasteiro do Cruzeiro a bola lançada ali pelo Marlon encontrou Matheus Pereira uma pancada de canhota só que explodiu no Gêmeos aí facilitou a vida do goleiro do Atlético que sai para o contra-ataque Madeira é o Edenilson dominando tentando a jogada para a Saravia bate na marcação do Cruzeiro é lateral é lateral para o time atleticano que está ganhando por 2 a 1 já já o joguete comenta mas o gol do Cruzeiro deu uma afetada no galo mais que isso né vamos vamos o Cruzeiro vai para o ataque de novo ficou ali com o João Marcelo entregou novamente vai descendo o Ilha ele vai tentar o chute de longe a esquerda sem perigo algum tentou de longe o Ilha o Cruzeiro começa a ganhar mais terreno no ataque no meio campo do Atlético e agora o Cruzeiro disparou de longe sem perigo nenhum apenas tiro de meta vamos chegando agora a 24 e 50 Maderich está 2 a 1 para vocês o Gilberto Campos o que tem que fazer o treinador do galo ou o time em campo primeiro assim o fator psicológico sim entra em campo porque um companheiro que mais uma vez erra se posiciona mal acaba fazendo um gol contra mais um gol contra dele aqui a favor do Cruzeiro dentro da arena isso pesou porém porém tem a parte física também vai o galo agora corre o Sarab a ponta direita é lateral para o time atleticano daqui a pouco pergunta dos comentários para saber quanto que o gol teve participação importante do Lemos bala ficando em poder do galo que ataca a meia direita lá vem Sarab tentando o time atleticano para Paulinho repara-se Paulinho Paulinho a meia direita de novo para Sarab o time atleticano vai para a batalha lá vem galo meia direita toca a bala o time atleticano com o Fux Fux pelo meio Fux para a jogada tentou passe para o Hulk Hulk adiantou perdeu agora vai Arthur Gomes tentou passar não passa para o Juizão parou de novo houve o pisão no pé ali do Arthur Gomes na hora do giro e acabou acertando o Lemos e o Saberi Le Guin acabou e vem aí Lucas Silva no Cruzeiro Lucas Silva no Cruzeiro viu Guilherme vamos ver quem sai vai sair o camisa de número 29 Lucas Romero para a entrada de Lucas Silva Lucas Silva capricha nos passos que o meio campo está aberto era para ter sido expulso Romero por quê? está sendo expulso agora pelo técnico do Cruzeiro está deixando o campo de jogo Lucas Romero para a entrada do 16 Lucas Silva o príncipe que deixa o coração do Cabido batendo mais forte Cabidão aí no caso o Machado vai ser o primeiro vai primeiro volante eu estou brincando mas para um jogo assim para um jogo assim o Lucas Silva ele pode ser importante ele pode cadenciar um pouco mais o jogo para o Cruzeiro gente o 2x1 não é péssimo não quem estava perdendo de 2x0 o jogo perdido o campeonato perdido praticamente vai lá ficando na defesa do Atlético de Fuchs Fuchs entrega na defesa para Gemerson Gemerson para prende pensa marcação uma recuada para o goleiro Everson pedrada para frente no meio campo onde estava o Edenilson chegou atrasado para variar Galo rouba Batalha falta nele falta nele tem que dar cartão amarelinho ali na mão já para o Felipe Machado foi roubado ali pelo o Rodrigo Batalha tomou ali a frente o Batalha puxado pelo Felipe Machado a falta está anotada vem amarelinho canarinho para o Machado 2x1 para o Galo 2x1 para o Galo picado no segundo tempo depois do gol do Cruzeiro aos 4 do segundo tempo o Atlético está ganhando por 2x1 meu amigo e minha amiga da rede 98 prepara-se time atleticano de Fuchs prepara-se o time atleticano no meio campo com o Fuchs tocada de bola abertura meia direita com o Saravia aí lá vem o Edenilson vai receber o Edenilson para a jogada para prende devolve o Saravia tentava um passo para o Paulinho tira a defesa buscava a roubada da bola e aí uma falvala em cima ali do jogador do Cruzeiro querido na jogada ali do Atlético para cima do Neres camisa número 27 do Cruzeiro numa jogada claro com a claro você que se conecta mais com o que ama acesse claro.com.br e faça parte muito bem prepara-se o Zé Rivaldo para fazer a cobrança de volta para a equipe do Cruzeiro no seu campo de defesa o Zé Rivaldo agora aponta ali para o Edenilson e fala assim gente esse cara é muito feio tira ele volta para o Cruzeiro Zé Rivaldo na cobrança só uma informaçãozinha aqui pelo menos não é nem opinião mais não para mim o Atlético ele pregou a impressão que passa é essa outra falta de Neno de Neno chegou ali atropelando o jogador do Atlético o Juizão estava em cima do lance uma falta que favorece a defesa do Atlético o Madeiriti será que o Galo cansou segundo o Cabido eu já falei isso aqui o Zaratio está afogado tem que mudar vai mudar Madeira você pediu está vindo aí você Cifuentes em Cruzeiro ah não é verdade Cifuentes Cifuentes da balada em Cruzeiro gosta de uma balada também 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 agora na defesa do Galo lá vem o Bruno Fux ele busca a jogada meia-direita o Sarabia tentando o passe ali para o Hugu de pivô balança para o Edenilson e vai passe para o Paulinho defendeu o goleiro primeira chance poderosa do Galo no segundo tempo e foi inteligente o Paulinho porque ele estava impedido e deixou para o Edenilson no primeiro lance aí o Edenilson recebeu deu passe para ele só que a finalização saiu fraca nas mãos do Rafael Cabral numa jogada Galo na Rede 98 segue lá arroba Galo na Rede 98 no Instagram vai o Galo Hulk domina entrada da área tentou Pedro Brack trouxe para o meio buscou para o Paulinho bate na zaga sobrou para o Edenilson pede bola lá vem Galo lá vem Hulk de novo vai para a jogada tenta o passe entrada para o Edenilson tira a defesa do Cruzeiro Galo tenta roubada e rouba Hulk Edenilson buscou para o Hulk cruzamento cara do gol joga do Cruzeiro do Itim para entregar tira a defesa do Cruzeiro agora girou bem o Cruzeiro tenta o contra-ataque vamos ver se corre bem vai lá nossa quase que o vem vem o Arthur Gomes aí o jogador do Atlético ali que é o cabeludo do zagueiro Lemos esticou do jeitinho que deu e vem aí no Cruzeiro Rosesse Fuentes Rosesse Fuentes camisa de número 18 viu e Rosesse Fuentes ele é exagerado na balada ele é exagerado no passe qualificado e por falar nisso ô Milton exagerado chips exagerado chips a primeira batata com sabores exagerados maçã verde Guaraná experimente quem quer o 18 né Madrô sai Machado tá saindo Felipe Machado pra entrada do 18 Rosesse Fuentes isso aos 31 do segundo tempo senhores agora parado o jogo ó Madeira que o Suze desgrava ó Madeira e o Sifuentes ele tem a característica melhor no passe que o Machado ele consegue conduzir mais essa bola o técnico do Cruzeiro observando aí que o Atlético deu uma pregada e abriu ali o meio campo e já já o Alisson no time do Galo ah bom tá precisando mexer tá cochilando aí o Milito especialmente porque você destacou o Zaratio tá voltando agora de um momento de inatividade de contusão já jogou muito correu muito no primeiro tempo tá na hora de dar um um gás novo nesse meio campo desde 3 de fevereiro já não joga o nosso querido Mate Zaratio parado o jogo como é que tá o momento do Galo seu Gilberto 31 2 a 1 é hora de mexer é hora de fazer as alterações é assim ainda tô observando o Jamerson porque vai passando o tempo no jogo o time vai melhorando seu posicionamento Edenilson já fez ali duas jogadas marca mal é verdade recompõe mal é verdade não preenche o espaço no meio campo é verdade e acho que foi até uma mexida equivocada por parte do Milito mas tá chegando agora Mariano vai entrar também parece é né é o Mariano é o Alisson não é o Mariano é o Mariano os dois os dois né ah pro lugar do Sarabia pode botar meu filho ah isso é cansou também o Sarabia né tá saindo 15 cansou dele também é isso isso faz toda essa aí Matias Zé Crack Zaratio camisa número 15 pra entrada de Alisson Santana e quem entra também Mariano no lugar de Maurício Lemos hein vai fazer o zagueiro pela direita agora o Mariano cabeça de nós todos Lemos tava amarelado é gente agora pega com Deus hein não mas aqui ô Igor é o lado o lado lá vai o Atlético tenta roubar olha o Alisson já tentando partir tira a defesa do Cruzeiro bala ficando em poder de Fuchs ele busca abertura ali pro Alisson chegou pro garoto dispara o garoto vai pra jogada lá vem o garoto tentou tira a defesa do Cruzeiro foi bem nessa aí na marcação prepara-se o nosso senhor olha olha lá tá valendo tudo Matheus Pereira Matheus Pereira Matheus Pereira tirou eu não acredito Géberson Géberson no bote que recuperação do zagueiro do Atlético Madeira o lançamento o Matheus Pereira recebeu o presente ele o goleiro ele o goleiro era só chutar tava esperando o Eberson sair pra triblar né Matheus Pereira o Géberson no bote seco rasteiro fez o corte evitando o gol de empate do Cruzeiro Géberson disse aqui sou eu que posso fazer Matheus Pereira dois a um a importância é ter um zagueiro rápido né ficando a bala foi o Edenilson pra esquerda atrás pro pé direito Edenilson vai ter levantamento entrada da área pro Alisson dominou buscou jogada sobrou batida pro gol o fio do gol apenas tiro de meta tem muita dor hein na hora da dividida aqui do Alisson com o Dineno o Alisson esticou demais caiu estranho ali em cima da perna tá se contorcendo em dores aqui o atacante atleticano o Hulk tá ali tentando ajudar ele faz a bola virilha é o Hulk tá ali dando uma balangada pra ele nas pernas viu gente o jogo está parado numa jogada de Galo Delivery tá com fome peça pelo iFood o burger oficial da faça atleticana tá de pé já o garoto Alisson depois da balangada do Hulk ele tá de pé olha foi muito importante esse lance pro Jamerson nesse restante de partida porque mostra que ele se recuperou e devolve a confiança ao time isso era um gol claro né exato é mas daqui parece que tava impedido o Matheus Pereira então não adiantou nada cruzeiro na meiuca senhores é o cruzeiro tá indo pra cima agora tá buscando aí tá tendo oportunidade aos 35 Matheus Pereira se o cruzeiro empatar o Igor vai ficar muito nervoso não não é só ele não viu bacana não ah e o Alisson tá tudo bem com ele tá tudo bem Gilberto tá nem mancando nessa idade já dizia o moço lá da rádio você tira duas sem ser de cima meu Deus olha lá o cruzeiro com o Matheus Pereira o passe pra Lucas Silva Lucas Silva para Matheus Pereira de novo vai dominando Matheus Pereira olha que passe na grande área é agora vai marcar tirou a zaga na hora tira essa bola tinha que ter sido cruzada pra trás esse Fuentes esse Fuentes entra com essa bola na área ladrão desce o cruzeiro em busca do empate se embora cruzeiro o cruzeiro melhorou demais Lucas Silva entrou também olha o Sifuentes passou por ele entregou recebe Sifuentes mas foi por isso que melhorou domina outra vez a equipe do cruzeiro vai ali pressionando Matheus Pereira Matheus Pereira tocou pode receber Matheus Pereira de volta não entendeu o William é vai recuada pro goleiro Everson pedrada pra frente olha lá o cruzeiro na garantia quase o som entrou mas tá cansado né gente equívoco do do sacanagem né gente tipo isso lá vem Galo Hulk de pivô tentou para o Paulinho outra lenhada do Hulk ele desce deu sequência dispara Paulinho vamos Paulinho o Alisson vai pra área Paulinho balançou o corpo cruzamento segundo palco era do gol passa muito perigosa corta defenda do cruzeiro é corner escantei pro Atlético Paulinho recebeu levou no fundo a falta que falta que nada seguiu o jogo cruzou e é na testa do Sarave o Marlon antes dele saiu fazendo um corte de cabeça ao tiro de escanteio escanteio numa jogada estrela bet deu seu palpite na estrela bet ponto com e tenha muito mais opções pra você apostar e brilhar e aí muita confusão muita conversa jogador do cruzeiro reclamando porque o Felipe fez menção de parar o jogo na hora da falta em cima do Hulk ele deu as costas pro lance corner pro galo lá vai o Hulk pra cobrança o Fux tá na área levanta o beijado tira defenda do cruzeiro e agora pode ter um contra-ataque cruzeiro Matheus Pereira vai na velocidade Matheus Pereira atenção Matheus Pereira passou ele é muito rápido domina Matheus Pereira já tem gente penetrando a grande área olha lá vai cruzar cruzou bateu na zaga volta ainda pra equipe do cruzeiro com o Dineno tentou o corte mas o cruzeiro vai ficar com ela com o Lucas Silva domina o Lucas Silva foca meu filho tá passando o Malon mas ele preferiu ficar com ela Lucas Silva cadê esse ano o jogo o cruzeiro exatamente exatamente novamente vai o Willian a abertura pro Matheus Pereira dominou Matheus Pereira vai tentar Matheus Pereira na grande área é só chutar caiu o jogador do cruzeiro tira o Saravia Mariano tenta lançar longo tenta lançar longo tira a defesa do cruzeiro agora de cabeça vai tentando o Atlético tenta sempre bola pro Hulk buscou pro Alisson passa pro Paulinho vai Paulinho dispara Paulinho buscou tira a defesa sobrou pro Hulk lá vai Hulk balança o corpo Hulk vai pra jogada pessoal tentou limpar trouxe chamou a falta é falta nele ele tá nervoso e tá reclamando nervoso porque era pra ser cartão amarelo ia ser o segundo do Neres carrinho por trás a falta notada na frente do Felipe Sabirila o Hulk virou e falou não é possível que você não vai dar cartão Felipe eu não vou expulsar alguém do jogo você tá doido 38 quase 39 uma falta pro Galo é de uma posição muito boa ele gosta ali é o lado o gramata molhada quando o gramata molhada a gente bate bola atrás do gol né Guinho é depende às vezes entra é uma falta perigou Rafael Cabral pelo amor de Deus gente deu uma chuvida gramado molhado como descreveram o goleiro com o braço um pouco menor sim 39 minutos falta pro Galo Hulk pra cobrança pode cruzar pode bater direto se ele quiser ele pode até encobrir o Everson o Everson tá bem adiantado não vai adiantar é do outro lado uma falta meia direita uma falta meia direita pro time atleticano Hulk vai partir pra bomba 39 quase 40 partiu o Hulk ainda não pensou o que vai fazer o Hulk está lá na área vai pra jogada partiu Hulk pra bomba derziou tira a defesa do Cruzeiro sobrou Hulk ponta direita adiantou demais chega a marcação do Cruzeiro uma falta do Hulk e é pra expulsão né não foi nada viu foi nada tá ali o Hulk conversando consigo mesmo pensando não é possível que eu fiz isso uma falta que todo mundo viu que ia ser falta empurrou o camisa número 3 Marlon a falta está anotada na defesa do Cruzeiro numa jogada de crona nova linha esgoto série reforçada eficiência e durabilidade a crona é o que gente a crona é show e só lembrando o Hulk ele não pode dar soco pro ar não viu porque senão vai expulso é verdade isso aí está vindo aí Vital com sua moto passou a se sentir total e está saindo Marlon para a entrada do menino que corre tá entrando aí no Cruzeirão camisa de número 21 Guilherme o Álvaro Barreal para pegar esse contra-ataque ele é rápido e o Vital também entrou aí no Cruzeiro na vaga do Arthur Gomes saíram Marlon e Arthur Gomes entraram Vital e Barreal Mariano o Camilito pedindo calma para o Hulk aqui a bola vai longa comprida para o ataque do Cruzeiro chega o Dinena fica pererecando tentou o Vital não consegue ficar com ela domina chega o Cruzeiro consegue ficar com ela de novo novamente toca agora para vai descendo ali o William William desce o William tem espaço se quiser o passe não foi o Atlético tenta contra-ataque na maluquice de Saravia buscou balançou ninguém perto dele tenta o passe para o Hulk assumindo o protagonismo o ladrão Hulk buscou meio esquerda toca para Edenilson Edenilson dominou abriu para o Arana lá vem Galo lá vem Arana trazendo Arana Arana pelo meio para Paulinho de novo para Arana buscou para o Paulinho Arana dominou parou prendeu toca a bola time do Atlético vai girando para o Paulinho vai distribuindo ficando a bola para Fuchs Fuchs à meia direita onde está o Mariano fazendo o terceiro zagueiro pela direita tentando um passe tira a defesa e o Cruzeiro pode ter o seu contra é o Dineno não é veloz mas ele toca errado Mariano já lançou sobra a tira a defesa do Cruzeiro e agora recomeça o Cruzeiro com o Zé Rivaldo Saraveta morto também Zé Rivaldo vai tocar toca ali com o Neres Neres já vai acelerando toca do lado vai o Cruzeiro tentando algo vem aqui livre do outro lado o Barreal mas aí volta ainda o Cruzeiro sem muita pressa ali vai cadenciando o jogo não gente para o Rafael Cabral que me mata do coração sobra ali para Zé Rivaldo o toque centralizou para Lucas Silva Lucas Silva dá aquela arrancada ótima bola o Vietal o Vietal está passando tem ali colocado o Barreal tocou para o Barreal Barreal vai cruzar o grande ar bateu sobra para ele de novo é lateral cruzeiro lateral lateral cruzeiro perfeito muito perfeito o Sabirila lateral cruzeiro ali pelo lado esquerdo do seu ataque viu Guilherme chega ali conversa com o Mariano cabeça de nós todos o Vietal está deixando ali a cobrança para o não travou não o Barreal na cobrança levar o Siva Real sim adelante cruzeiro Siva Real para a barreira cobrança para o Requeiro cruzeiro o Zé Rivaldo levantamento na grande ar passou forte demais é tiro de meta 43 está 2 a 1 para o Galo Gilberto temos um momento no Galo eu entendo o Milito chegou agora está vendo esse time jogar pela primeira vez acho que o Daniel joga a bola ainda é assim mas está na hora de ganhar voltar a conquistar o meio campo de ter mais uma superioridade o Alisson está jogando mais aberto ele pode fazer esse trabalho de ponteiro aqui pela direita você pode preencher colocar o Alan Franco ou mesmo o Otávio aqui porque você já tem o Mariano que é um lancar que tem boa saída de bola para que você vai jogar com ponta você está ganhando um jogo acabando o jogo bota o meio campo reforça o meio campo o empate é nosso é lógico vai lá peredecando no meio campo lançamento luta Paulinho sobrou ali para o Edenilson ali o Edenilson tenta perder o Museiro Baixo recuperou o Cruzeiro recuperou de novo tenta passar gente não vamos errar esse passeirão tocou por esse Fuentes tenta passou por um por dois por três passou por todo mundo olha ali tocou o Matheus Pereira capricha o Matheus passa com perigo incrível que jogadaça do João Marcelo que jogadaça do zagueirão do Cruzeiro passou pelo primeiro pelo segundo fez fila rolou para o Matheus Pereira na entrada da área ele é muito 10 o Guilherme tentou o ângulo superior direito do goleiro do Atlético só que aí pegou muito firme a bola subiu demais uma jogada autotruque autotruque faça parte rode numa boa com a proteção veicular de primeira vamos chegando a 44 e 50 Madeirit está 2 a 1 para o 6 cabido e o momento do Cruzeiro o Cruzeiro já teve oportunidade de empatar a partida o Cruzeiro inclusive teve muito mais volume de jogo nesse segundo tempo merecia uma sorte melhor mas é óbvio é claro também que a gente vê o Cruzeiro se esbarrando um pouco na sua deficiência técnica segue é verdade lá vai descendo o Vital Vital e sua moto a bola escapuliu é lateral para o Cruzeiro é lateral o barreal está ali do lado entregou para Cifuentes Cifuentes ele é forte Cifuentes tocou para o de novo olha o espaço que o Cruzeiro tem ali vai cruzar a igreja cruzou quem chega ela vai sair bateu na trave ela bateu na trave e saiu é incrível cadê meu meio campo gente cadê meu meio campo eu fiquei até perdido aqui o Matheus Pereira se deixarem isso aí vai dar ruim mais sete ele só fica o tempo todo sem marcação mas não é só ele também não é o Lucas Silva também é o Vital mas aqui quem decide não pode ter o espaço você dá espaço para os outros para os perna de pau para o craque você dá é isso falando em perna de pau tiro de meta para o Everson numa jogada Alto Beats nova loja no Planalto Avenida General Olímpio Mourão o filho 469 o Galo ganhando e a torcida pedindo raça para o time todo hein gente é duro é e vai ter mudança no Galegue isso aí já já que está ali o Alan Franco e também Gustavo Scarpa no gramado o Bala Pereira cantou ficando na defesa do Atlético e o Cruzeiro já recuperou com o Vital fez o break Vital dominou passou sua senhora agora entra domina fica ali com Zé Rivaldo ótimo passo para o Sifuentes não pode errar ai não meu filho Hulk para roubada dividida olha o contra-ataque do Galo Pere Paulinho Hulk o que você tentou fazer Hulk buscou olha o Arana tentou ali no fundo buscou cruzamento cara do gol tira a defesa sobrou no pé do Hulk na ponta esquerda o que dominou vai para a jogada tentou buscou para o Arana Arana toca a bola para Gemerson Gemerson no meio campo ajeitada de primeira para o Fuchs jogo vai dominando o time atleticano que está ganhando por 2 a 1 olha o Fuchs para o domínio a massa dá aquela força 47 minutos o jogo vai até 52 o jogo vai até 52 o Everson tentou a bola ali pelo comando para o Hulk fica a bola com o goleiro do Cruzeiro e o Cruzeiro vai matar simbora Cruzeiro Cruzeiro vai tentando toque agora domina outra vez Lucas Silva Lucas Silva se quiser pode tentar o passe vai sobrando para o Sifuentes Sifuentes já tocou para aí Matheus Pereira Matheus Pereira viu bem entregou para o Vital Vital abriu Boa para o Barreal vai lá garoto Barreal levantamento na grande área gol não incrível que gol perdeu o Cruzeiro que cruzamento do Álvaro Barreal ele buscou o Dineno na área não costuma perder esse tipo de gol o granalhão do Cruzeiro o cruzamento veio do lado esquerdo estão dando espaço para o Matheus Pereira e ele toca para um lado toca para o outro Lucas Silva agora encontrou o Barreal o cruzamento Guilherme o Dineno se lamenta pede desculpas para o senhor lateral para o Atlético na cobrança que é menino da cabeça grande substituições falando em cabeça grande vamos sair o jogador da bunda grande o Hulk deixa o granado está morto deixa o granado para a entrada de Gustavo Scarpa e Alan Franco entra na vaga de quem não deveria ter entrado Renzo Saravia gente o Hulk jogou muito fez o gol dele foi importantíssimo mas para fazer esse papel de tirar o espaço apertar lá em cima ganhar na corrida já não dá mais para ele muito exigido cansou demais agora o que o Milito está fazendo agora uma coisa que deveria ter feito quando saiu o Igor Gomes a recomposição na marcação no meio campo era para entrar com o volante não era para entrar com o Edenilson que não pegou na bola não é apresentado com o Edenilson nunca o Edenilson é volante mas eu quero dizer que não marca ele chega a meia hora atrasado volante que não marca é isso olha aí o Cruzeiro novamente Cifuentes recuperou domina Matheus Pereira está passando está livre do outro lado se quiser Lucas Silva pode tentar o passe a entrega para William William domina vai levantar na grande área Olímpio de Neno Cruzeiro 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 Cabuloso de Neno de Neno de Neno El Capitão de Neno o cruzamento na grande área de cabeça de Sinsipu se empata o jogo no finalzinho de Neno sensacional o Cruzeiro foi buscar aí sim com as mudanças do Largamon corrigiu e o Cruzeiro empata empata o jogo aqui na Arena MRV aí sim em Espoletito azul a jogada o Cruzeiro pressionava Guilherme o Cruzeiro queria o empate depois ali do Largamon do Amoralzinho no primeiro tempo fez as mudanças e aí o cruzamento encontrou quem hein o Dineno melhor que o gol do Dineno é só a carinha do Iguinha aqui de Bracinho cruzado puto da cara Cruzeiro empata dois pro Cruzeiro dois pro Atlético e o Dineno tá mandando um abraço pro senhor Guilherme muito obrigado Dineno sensacional que que é isso até que enfim que cabeçada foi essa tá aí empatando compensar aquela que ele havia perdido eu te falei que ele não é de perder esse tipo de gol e a pergunta era se o Cruzeiro empatasse eu ia ficar puto olha aí 45 mil pessoas puta agora não sou só eu não e o Cruzeiro opa falta no Dineno aí falta nele falta pra cima do camisa nova do Cruzeiro agora o Cruzeiro não quer saber de jogo não Guilherme agora o público saiu 45 mil 290 torcedores recorde aqui da Arena MRV 45 mil 290 para 3 milhões e 37 mil e 49 reais e 32 centavos eu queria saber de onde vinha os 32 centavos tá vendo os tebrados do sócio torcedor e tem que se provocam hein jogador Dineno e o Batalha se provocando é a porrada aí pelo menos você finge que você tá sentindo alguma coisa nessa merda desse jogo aí o torcedor aqui perto de mim gritando xingando enfim 2x2 amarelo pro Batalha e pro Dineno viu isso amarelo pros dois expulsa o Edmil ou o Edmilson não no México o Edmilson o Felipe expulsa o Edmilson porra é jogador isso é um torcedor aqui do meu lado é um torcedor aí tá meio maluca a gente faz uma transmissão sem emoção é total olha o Cruzeiro tentando o passe chega lá Sifuentes toca agora para Zé Rivaldo pode voltar aí se quiser pro goleiro Zé Rivaldo tentou o passe Dineno entrou pro Matheus Pereira Matheus Pereira agora sim o Cruzeiro envolvente domina Vital Vital entrou Vital atenção na granjera tentou o Dineno tira a zaga tem que cortar essa bola aí Paulinho sozinho no ataque e aí a bola vai ficando com a equipe do Cruzeiro isso volta com tranquilidade segundo tempo foi completamente do Cruzeiro tá mais um minuto eu tô indo ali pro lugar da coletiva vamos ver se os caras param depois desse segundo tempo fechatório a bola longa comprida pro ataque do Cruzeiro Dineno tentou bate ela fica peredicando Matheus Pereira tá valendo nossa senhora e olha lá o Cruzeiro voltando atenção olha o chute do Dineno ela passa tentava o Dineno fazer o segundo dele viu Guilherme é centroavante né meu filho clareou picou o pé na bola Guilherme informação pode observar pode observar pode observar que nesse momento desligaram a caixa de som olha o silêncio é verdade é verdade vai dominando outra vez a equipe você Madeira tem que narrar pô o time do Atlético vai para o time Guilherme é doido demais vai terminar vai terminar 2x2 Galo é Cruzeiro empate no primeiro jogo empatado o primeiro jogo 2x2 é isso aí o Cruzeiro que completamente diferente no segundo tempo o Larcamon fez a lambança no primeiro mas depois corrigiu viu né mas o Cabido que vai falar sobre ele que eu comento ali não sou eu e aqui não temos emoção aqui não você quer que eu narre vai então terminado Cruzeiro fazendo muita festa ali não 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 porque empatou é mas assim não é porque empatou mesmo é porque empatou aí está fazendo é porque empatou é porque perdendo de 2x0 e consegue é estava tomando um balaio essa é a verdade Cruzeiro no primeiro tempo era para ter tomado mais e aí conseguiu é vamos lá meu caro é porque eu estou muito emocionado vai daí meu caro Bob Faria muito bem terminou o jogo e está começando agora a nossa pós-hora está começando a nossa cobertura de tudo que todas as notícias que vão acontecer agora depois do jogo inclusive as entrevistas e tudo mais e claro que os repórteres ficam aí com toda a liberdade para interromper Paulinho Paulinho a gente jogou muito né a gente sabe das nossas condições a gente sabe que a gente poderia ter matado o jogo é demos mole ali também nos dois gols e é isso o jogo foi duro como um clássico né a gente segundo tempo ali acho que desorganizou um pouco e foi isso sofremos dois gols da Liza empate botou ele de novo vivo na final mas é isso vamos para o segundo jogo né tem nada tem nada perdido nada ganha e vamos para o segundo jogo para ser campeão o que a gente ainda pode esperar do Galo esperar uma postura de vencedor que é o que a gente vem buscando sempre e é isso a gente vai ganhar o jogo no segundo no segundo no segundo jogo e vamos sair campeão tá aí o Paulinho passando por aqui vamos ouvir o Matias o Zaratio também o Zaratio também o Zaratio também o Zaratio passando por aqui também os jogadores do Cruzeiro vão passando pelo menos os recebidos por enquanto os jogadores do Cruzeiro estão passando por aqui Igor a gente tá aguardando o Lucas parou ali na frente só vou me reposicionar aqui tá todo mundo sendo junto aí agora se tiver alguém pode ir Igor que eu tô aguardando aqui o pessoal do Cruzeiro que geralmente para pra poder falar conosco se for ter esse se for se for passou por aqui vamos tentar falar com o Marlon tá chegando aqui ó João 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 por favor João Marcelo chegando por aqui depois de um primeiro tempo complicado né João Cruzeiro o Atlético chegou a abrir 2 a 0 veio o segundo tempo Cruzeiro empatou teve chances até de virar e é isso agora levar pra decidir no Mineirão completamente lotado com a torcedora do Cruzeiro sim a gente conta com a nossa torcida lá mas a gente sabe que o treinado é decidido é manter com muita humildade muito pé no chão no primeiro tempo não tava encaixando nossa marcação não tava legal não tava o nosso jeito de jogar no segundo a gente conseguiu acertar mais tivemos oportunidade de sair aqui com a vitória uma vitória até mais larga mas não aconteceu mas o empate tá de bom tamanho agora a gente vai buscar a vitória lá no Mineirão com a nossa torcida tá aí o Igor Gomes zagueiro do Cruzeiro vamos tentar sair quente triste pelo que aconteceu agora muito bem ficar tranquilo ficar tranquilo que tem mais uma tá aqui o Igor Gomes pega aí Eduardo esse desânimo não quer passar só o Marlon aqui rapidinho pra falar conosco se o pessoal parar de pisar no cabo dá pra puxar obrigado hein gente ó Marlon jogo complicado principalmente no primeiro tempo Cruzeiro veio pro segundo totalmente diferente conseguiu empatar e é um resultado certo ponto e o Cruzeiro teve até a chance pra virar né sim a gente fez o primeiro tempo muito ruim como eu disse a gente tomou um gol ali no começo ali numa falha que não pode acontecer sem tirar o mérito do Bruno Fux mas ele é um jogador de inferioridade técnica por ser zagueiro tem sua qualidade tem seus méritos por ter feito o gol mas foi mais falha individual minha ali no embate com ele isso não pode acontecer final é detalhe parabenizado pelo gol claro não vou tirar os méritos dele mas a gente fez o primeiro tempo muito ruim o Atlético foi superior controlava muito bem o jogo da primeira parte a gente tava muito abaixo e no segundo tempo a gente voltou diferente a gente voltou conseguindo conseguindo entregar o futebol que a gente tá acostumado conseguindo se impor no jogo sabendo das agilidades do Atlético que a gente teve paciência poderia ter saído com a vitória um detalhe outro que faltou também o campo aqui por ser um estádio muito bonito tem um campo muito ruim não tô falando porque é o do rival mas o Atlético Mineiro com uma equipe de muita qualidade às vezes é prejudicado por ter um campo ruim também mas a gente conseguiu buscar um resultado muito importante vamos decidir na nossa casa agora diante da nação vai ser muito importante a gente ir lá firme e matar o jogo e ser campeão tá aí o Marlon pra que eu tô usando a abraçadeira então se eu vou conversar com ele ele dá as costas e sai correndo cara se vocês pegaram essa é simples eu não tô falando da boca pra fora pega o lance quando você chega pra conversar com ele ele dá as costas e sai correndo cara então isso não é respeito respeito é você olhar nos olhos porque se eu faltar com respeito ele vai me punir ele me deu amarelo simplesmente porque eu fiz assim que não foi falta eu falei pô professor mas qual o jogador que quando você marca a falta o jogador concorda todo mundo vai dizer que não foi falta você vai punir todo mundo não é porque você me pune então aí ele fica calado cara chega velho chega eles tão apitando o jogador ele usa o microfone eles usam o fone tudo que a gente fala o pessoal escuta aqui tem acesso então pega e vê qual o momento do jogo que eu faltei com respeito com o árbitro qual o momento do jogo que ele teve que ele teve motivo pra me dar cartão amarelo cara brincadeira velho o Evers foi falar com ele ali professor o senhor deu nove minutos ele falou no segundo tempo eu vou dar 12 e 15 cara não pode ter assim velho tem que saber escutar acho que é humildade em primeiro lugar o cara não pode ser tão boçal assim não meu chega agora que cansa é difícil a gente fazer o nosso papel exercer o nosso no caso a minha situação eu sou o capitão como é que eu vou exercer a minha função de capitão se o nosso professor pede pra que a gente seja o capitão do time dentro de campo seja a voz do professor dentro de campo e que converse com o árbitro mas ele me tira esse poder de conversar com eles você pode olhar todas as vezes que eu chego pra conversar com o árbitro mão pra trás e conversando com respeito só que ele dá as costas fica difícil assim velho sua substituição foi por isso por risco de tomar o amarelo e perder os contigo não, não jamais, jamais é substituição tática ali o professor Gab definiu fazer decidiu fazer agora é focar temos já a estreia da Libertadores na quinta-feira e voltar pra ser campeão vamos voltar pra ser campeão tenho plena convicção de que vamos chegar com toda a humildade do mundo que nosso time mostrou que é muito humilde que a gente ganha e não sai falando merda e vamos chegar no sábado e vamos ser campeão com fé em Deus mas não dá pra acabar o segundo jogo e ser campeão com o segundo tempo tão abaixo quanto foi esse em relação ao primeiro tempo né velho cara, o primeiro tempo nosso quem presente se ouviu que poderíamos ter terminado o primeiro tempo com dois com pelo menos mais um mais dois gols ali infelizmente não conseguimos concluir da mesma maneira possível e o segundo tempo foi abaixo foi abaixo comparando com o primeiro mas é tipo assim não vou dizer que é aceitável mas assim temos tempo pra corrigir foi apenas uma semana de trabalho uma semana de trabalho muito bem feita o Gabi tem muitas ideias boas a gente mostrou hoje no primeiro tempo segundo tempo deixamos abdicar um pouco de jogar que é o nosso mais forte e sofremos bastante por gentileza pra conversar aqui com a FM o tempo no momento só um minutinho amigo peraí no momento da falta eu vi que você a falta não foi uma falta verdadeira até o nosso comentarista citou e na sequência tomou o cartão amarelo e olhou por que né gostaria que você falasse sobre esse lance eu lembro de você olhar até pra mim naquele momento enquanto eles não falarem fica difícil porque é o que eu falei o árbitro chega ele põe na súmula ali ele vai colocar o que por que ele me deu o cartão amarelo por reclamação não foi eu apenas não concordei com a falta dele que como você acabou de falar não foi falta eu não concordei eu não sou obrigado a concordar tampouco ele é obrigado a me dar cartão amarelo cara se eu for concordar com tudo que o árbitro faz entendeu que nem eu falo pra eles eu não tô reclamando do trabalho dele em si se foi bem ou se foi mal não cabe a mim tá criticando ou falando desse assunto o que eu vou falar é do comportamento dele com nós jogadores cara o cara não tem humildade o cara é muito boçal o cara vai conversar com ele com todo o respeito do mundo ele dá as costas eu não dou as costas pra ninguém nesse mundo pra ninguém os caras vêm falar comigo assim pode falar velho a partir do momento que eu faltar com respeito ele pode me punir mas em nenhum momento eu faltei com respeito e nem vou faltar com respeito nem com ele nem com nenhum outro árbitro só que é difícil velho a gente só pede isso humildade não adianta a CBF vir fazer reunião com a gente e falar que o capitão tem que conversar com o árbitro vai daí droga o Matheus Pereira né é o Matheus o Matheus Pereira tá por aqui só tá faltando o Matheus o Estevam passou por aqui o Matheus Pereira ele era o último Igor e ele foi sorteado pro exame antidoping e agora vamos vamos seguir ouvindo o Hulk vai daí sempre notei uma torcida apaixonada que carrega o time no peito no coração vive o Atlético e isso foi uma das coisas que eu mais admirei a gente não pode perder isso não pode perder isso estando bem ou estando mal eles tem que confiar na gente que a gente vai dar a volta ao resultado temos que ganhar o jogo vai ser difícil mas eu acredito que temos sim plantel pra isso temos que trabalhar forte vamos ter mais uma semana de trabalho claro que com o jogo no meio é um pouco mais difícil de trabalhar mas a gente tem que chegar mais preparado pro segundo jogo tá aí o Hulk o último jogador a deixar o gramado aqui por parte do Galo no Cruzeiro já foi também né Aldo aí o Aldo já até desligou por ali vamos Bob ele já é estrela do jogo né é isso aí precisamos saber quem foi a estrela do clássico então começa a bola tá com você vai sei viu vai os outros aí deixa eu ser o voto de Minerva se for o caso você vai ser influenciado então vou perguntar para Gilbert Campos quem foi a estrela do jogo o meu querido Bob Faria quem teve espaço quem mudou o time do Cruzeiro dentro de campo na segunda etapa foi Matheus Pereira pra mim ele foi o jogador da partida de hoje o jogador da partida de hoje Matheus Pereira pronto portanto é o voto de Gilbert Campos Matheus Pereira e fala Camilo já que você mostrou tanta surpresa aí agora eu vou com o relator não eu tô aqui combinando o voto com o Milton mas o Gilbert foi na frente e decidiu para a gente Matheus Pereira Matheus Pereira bom Milton então é isso né Matheus Pereira é Matheus Pereira claro olha combinando o voto tem igual o Big Brother não é combinando é simplesmente o Milton falou para eu votar no Gemerson mas eu falei assim não vou fazer isso mas enfim bom vamos lá Madeira e o seu voto acompanha os relatores Matheus Pereira Matheus Pereira fala Adro 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 já foi lá para a sala de entrevista coletiva mas eu aposto que ele o Adro Acabou não tem que dar seu voto aqui peraí que ele está vindo aqui ele está na resenha ali batendo papo com os outros lambendo o ovo do Samuel Venanjo estrela do jogo Juan de Neno aí ó não foi Matheus Pereira não tá vendo vocês não iam chamar ele ele votou diferente aí ó aí não vai ser unanimidade e você agora já sabe quem e eu não boto em ninguém não você não bota você não bota faz nada né caramba hein tá bom então tá revoltado hein tá revoltadinho revoltadinho é muito bem Matheus Pereira recebe então o troféu estrela bet vai você sabe quem tiver mais troféus ao final da temporada vai indicar uma instituição para receber cestas básicas no lance da 98 e também da estrela bet daqui a pouquinho a gente vai ouvir a palavra dos treinadores é a gente vai ouvir a análise dos comentários fala quem chamou tem prioridade ninguém chamou vamos e você quiser falar com a gente 99316 9898 99316 9898 foi um clássico com tudo que se espera de um jogo como esse um clássico com drama um clássico com pontos de virada um clássico com superação um clássico com reclamação de juiz para cá algumas palavras fortes ou pelo menos emblemáticas eu diria aí nas saídas que eu quero repercutir aqui com os nossos comentaristas e você em casa também pode conversar e pode falar a respeito 99316 98 98 Gilberto Campos e Leandro Cabido vamos começar batendo bola rapidinho aqui enquanto estão sendo montadas lá salas de entrevista coletiva e claro que assim que eles estiverem prontos podem nos interromper a qualquer minuto algumas declarações me chamaram a atenção aí na zona mista aos microfones da 98 o Marlon disse que o Fuchs não podia ter feito o que ele fez porque ele é inferior tecnicamente pois é isso é uma mas fez ele estava dizendo a verdade isso aí o Bob o jogador tem que aquela palavra difícil né de a gente ouvir no futebol especialmente nos dias de hoje humildade o cara fez uma grande jogada fez uma grande jogada quem foi mal foram os marcadores que tomaram dribles humilhantes inclusive ele inclusive ele dentro da grande área dentro da área então assim eu não espero que o jogador vá ali pra zona mista e não foi um grande jogado o Fuchs ó bicho nessa hora o cara fala um monte você pode questionar é um zagueiro zagueiro ele errou a palavra eu acho mas ele mas ele foi infeliz mas isso é do jogo mas foi humilhante o que o Fuchs fez com os dois o Romero e ele dentro da grande área do Cruzeiro aí meu amigo você faz o gol você faz o gol você muda completamente o clima aqui porque era um começo muito tenso e aí o Bob o Atlético tomou conta e realmente o trabalho a longo prazo médio e longo prazo do Milito tende a fazer com que esse time jogue muito perto daquilo que o torcedor espera propositivo time que marca que tira espaço que vai pra cima que marca a saída de bola do adversário o Atlético foi tudo isso na primeira etapa enquanto teve fôlego bom ainda esse é o grande problema né Bob porque exatamente não pode não pode é não porque ainda com relação ao Marlon ele diz o seguinte que o campo é ruim é que o time igual o Atlético com um estádio tão bonito desse tem um campo ruim o campo é ruim tava ruim a chuva atrapalhou o que que foi foi só ele que viu um campo ruim caramba é ruim ruim é o Bob assim a bola rolou é bem ou mal ela rolou de uma maneira que não atrapalhou pelo menos o andamento do jogo falar que o campo é ruim a ruim foi ao Marlon no primeiro tempo vamos falar a verdade ele tava é puto com algumas coisas aí falam os treinos assim é só pode falar que o gramado não o campo tá bom eu não tô vendo nenhuma placa solta igual eu já vi aqui naquele começo eu acho que tá bem adequado o campo de jogo viu meu caro Bob Faria outra palavra infeliz é talvez ele queira só provocar mesmo não sei pode ser é isso aí é isso aí é tá bom e outra bom agora falando do Hulk é o Hulk ele usou duas vezes a mesma expressão ele disse que o juiz é um boçal bom ele não disse que vamos ser justo vamos com calma ele não disse o cara é um boçal mas ele se comportou ele se comportou como um boçal que pode gerar até um tipo de punição ao Hulk né é assim apegar o pé da letra vamos dizer que ele ele não disse que o cara é um boçal ele disse que ele se comportou como um não é e porque tava faltou com respeito é na verdade Bob não devia nem votar votar da faixa de capitão pro Hulk você acha que não não ele ele ficou o tempo todo ano passado depois que ele melhorou ali a questão da o tempo todo tranquilo começou a jogar melhor o Galo começou a jogar bem aí pra que que volta com a faixa de capitão pra ele esse ano é e assim houve uma palestra de árbitros da CBF promoveu o Atlético promoveu aí você pode me corrigir né sobre a arbitragem pros jogadores do Atlético né justamente pra prepará-los aí pro campeonato brasileiro e também pra final do campeonato do campeonato mineiro e segundo o Hulk ele foi instruído de que o capitão poderia falar com o árbitro e aí só pra deixar claro o significado da palavra né no dicionário significa rude grosseiro imbecil ou ignorante e também alguém exibicionista esnobe chato que age com arrogância normalmente por ter melhores condições financeiras ou por se sentir superior aos outros isso é um bozal é isso se aplica na acepção da palavra né não na acepção da palavra não deixa de ser que o Felipe Lima é um dos hábitos mais arrogantes em campo que a gente vê aí te mando um abraço pro Vinícius pra Kátia pra Júlia e pro Rafael moçada lá da farmácia Vitale ligando ligado na 98 Bob e o Vinícius tá feliz porque ele tava achando que ia tomar uma entubada de novo agora então muito bem essas duas declarações aí me chamaram atenção né e vamos falar agora sobre o que aconteceu no campo vamos começar com o Gilberto pra esse primeiro tempo um primeiro tempo avassalador do Atlético ou o Hulk saiu dizendo poderíamos ter vencido por 3-4 no primeiro tempo verdade meia verdade ou não foi bem assim não no primeiro tempo não porque o Paulinho perdeu um gol na primeira etapa e perdeu um gol na segunda etapa então assim poderia talvez se tivesse 100% de aproveitamento pelo menos nas melhores oportunidades pudesse ter feito os os quatro gols mas pior do que não fazer os quatro o Atlético vencia o Atlético tomou dois gols você também precisa ter equilíbrio você pode atacar eu acho que você pode propor é essa a ideia é isso que o torcedor quer mas você precisa ter equilíbrio quais são os três zagueiros titulares eu acho que hoje o Milito sete dias de trabalho né gente pouca coisa mas ele já tem uma ideia quem é que suporta o estilo de jogo dele não é todo mundo que aguenta filho segundo tempo claro que o lado emocional pesou demais né o gol contra de novo do Jameson contra o Cruzeiro de novo de novo aqui na arena num lance assim bobo é o terceiro né Gilbert é o terceiro porque ele fez um contra o América não é o terceiro que ele marca a favor do Cruzeiro é porque teve um outro antes né assim num passado recente mas aqui na arena o segundo mas assim a bola bate na barriga dele e entra ele mal posicionado porque essa bola ela claramente pro Lemos que tenta isolar mas aí o Jameson vem disparado e correndo ao encontro da bola infelicidade dele poderia ter batido na barriga ido pra fora poderia ter voltado enfim acontece foi infeliz e aí desabou emocional do time e aí o Cruzeiro claro faz um gol você tá perdendo de dois você tem uma vantagem por melhor campanha o Cruzeiro cresceu e o Atlético se perdeu na marcação e quando precisou fazer uma mexida eu acho que aí entra o fato do Milito tá há pouco tempo tá conhecendo o elenco porque uma coisa é o treino é o dia a dia ali na na cidade do galo outra coisa é no jogo a gente sabe nós estamos aqui há muito tempo a gente sabe com quem você pode contar pra essa proposta de jogo o Edenilson gente não dá o Igor Gomes correu muito se matou é verdade mas então entrasse com um volante substituísse pra não perder o meio campo como perdeu no segundo tempo o Igor Gomes por um volante poderia ser o Alan Frank poderia também poderia ser o Otávio mas você coloca o Edenilson pô porque tomou o gol vamos continuar atacando e vamos fazer o segundo tomou o gol de empate se você cada escolha é uma renúncia né mas a gente entende tá chegando agora mas ele vai conhecer com quem ele pode vai saber com quem ele pode contar com quem não pode contar pra esse tipo de jogo não tô dizendo que o Edenilson é um jogador inútil não vai servir pro elenco em algum momento vai mas não praquilo que o Milito pensou pra substituir o Igor Gomes que se deixa desejar na parte técnica foi um motorzinho e ajudou muito na marcação roubou muita bola outra coisa o pé de pressiona do Atlético não foi visto na segunda etapa aí a questão física o Atlético não conseguiu encurtar tirar esse espaço do Cruzeiro que tinha mais jogadores no meio campo conseguia fazer as tabelas e você não tinha um outro volante pra ajudar nessa marcação o Edenilson entrou mais solto mais pela direita e a demora pra recomposição do Edenilson é uma coisa que me incomoda muito a bola já tá passando por ele o tempo de reação dele é outro é outro jogador né gente assim não dá pra jogar com essa proposta de ser um segundo volante de marcar de fechar espaço e sair fazer esse box ele não aguenta mais fazer isso então ele fica posicionado ali no meu campo cerca mas aí meu amigo se tem uma tabela ah meu não vai não vai ele não consegue chegar e não consegue encurtar tem outra coisa ele entrou na posição Alisson quando ele entrou ele entrou aberto na direita posição que o Alisson vinha fazendo ou poderia ser feito pelo próprio Scarpa e ainda pela questão física que eu acho que vai aprimorar daqui a pouco o Milito também vai fazer essas alterações de forma mais ágil eu acho que ele demorou demais pra fazer a mexida pra recompor com o volante pra tirar o Zaratio que tava morto o Hulk eu fico ali sabe tava falando muito tava conversando demais é verdade o Hulk reclamou muito mas cara o Hulk apanhou pra caramba mas apanhou muito e assim também entendo que o árbitro não fez um bom trabalho aqui hoje agora tirar o craque tirar o Hulk pô faltavam quantos minutos cinco sei lá mas já é já tá cornetando o professor assim não mas você não tira o craque isso aí não é o professor você não tira o craque do time você não pode tirar o craque do time faltando cinco minutos num clássico de decisão de campeonato bom fica a reflexão talvez ele tenha alguma informação e certamente tem lá de baixo do lado que a gente não tem talvez o árbitro já tivesse meio que avisado olha tá amarelado você né vou te botar pra fora essas coisas que a gente daqui da cabine do ar condicionado como muitos falam a gente não sabe então assim para o Gabriel Milito fica um esboço e fica pro torcedor uma expectativa muito boa porque tem um segundo jogo o Cruzeiro tem vantagem mantém essa vantagem mas o Atlético tem uma outra forma de jogar se fosse aquele jogo do Felipão Moroso é canseira de todo mundo marcando o Hulk lá na frente o Paulinho esperando o chutão aliás esse chutão também é outra coisa que precisa corrigir mas pro segundo jogo nós vamos ter sim vamos ter um time que vai propor um time que vai tirar o espaço do Cruzeiro um time que vai pra cima agora o Gabriel precisa né já observar hoje e ver com quem ele pode contar com quem ele não pode contar pra segunda etapa viu dessa grande decisão viu Bob segundo tempo do Galo não existiu fator emocional pesou mas o físico também pesou demais é vamos agora clássico é muito legal né cara porque cada detalhe faz diferença né no momento assim o Jamerson foi lá fez o gol contra aí quase que desmoronou e depois ele acabou evitando né o que seria um gol do Cruzeiro conseguiu tirar uma jogada assim limpa né se recuperou na velocidade foi por baixo cortou a bola e tal e se até pontuou na hora né Gilberto você olha é mostra que ele voltou pro jogo se recuperou aí a gente vendo aqui né porque a gente tem um monitor aqui dá pra rever alguns lances tava impedido mesmo o Matheus Pereira tava impedido é e mas o Jamerson fez o que tinha que fazer né você não pode confiar e aí deu mostras que se recuperou e isso passou uma confiança também pro restante do time chamou não chamei chamei é porque no telão bateu ali o público de 45,290 e enfim o Bruno Muzzi na quinta-feira tinha falado com a gente a capacidade da arena hoje tá na casa dos 44 mil e aí depois o pessoal corrigiu aqui nas redes sociais foi 42,590 o recorde de público que anterior era 42,585 então deu recorde de público por 5 torcedores de diferenças apenas viu obrigado a esses 5 guerreiros que vieram eita fizeram a diferença aqui no faturamento é informação aqui numa jogada de quem de seu burger filhão você tá em casa agora morrendo de raiva eu quando fico com raiva ansioso assim eu quero comer então entra aí no iFood e experimente o clássico o burger que nunca sai de campo viu velho aí eu falei pra minha esposa mais cedo ó hoje quero chegar em casa pra tomar uma cervejinha vamos ver o que que o time vai fazer com a gente bom eu vou tomar cerveja quer saber o que? perdendo tem que tomar cerveja empatando tem que tomar cerveja tem que tomar cerveja é sabadão é sossegado e o time pelo que o Atlético jogou e a gente sabe o que aconteceu na segunda etapa o Atlético realmente não conseguiu executar a ideia a proposta do Milito na segunda etapa e o fator emocional e o Cruzeiro que cresceu também são duas são três coisas mas porém porém você vai com a expectativa muito boa pro jogo no Mineirão e vamos e venhamos é o Mineirão não preciso falar mais nada é rapaziada você quer mudar pra lá agora eu não entendi não a gente vai lá quando o negócio é pra se quiser libertadores nossa casa né Gilberto na hora que aperta a gente vai lá e mostra o que manda você tem amnésia não é só voltar Copa do Brasil Libertadores os últimos cinco títulos Mineiro do Galo foi onde Gilberto os últimos quatro só pra saber inclusive parece o Cruzeiro tá doido pra mandar jogos aqui pode mandar o próximo jogo o Cruzeiro joga aqui em Tampa porque aqui é a nossa casa então vamos fazer isso vamos construir o estádio tem que ver se tem dinheiro pra pagar aluguel né aliás recebido um amigo nosso aqui ó Bruno Macarrão opa demola essa desgraça de estádio e constrói outro e põe a torcida pra jogar puta que pariu pega o shopping de volta gente mais jogo gênio velho grande macarrão grande macarrão emocionado né é a gente aqui literalmente hein o macarrão que é exagerado igual quem Bob é exagerado que nem é exagerado o chips é que nem o clássico né velho a batata que chegou aqui chegou chegando é boa sabor exagerado aqui maçã verde guaraná tequila e vodka né olha a sensação tequila e vodka ficou afim de experimentar então faz o seguinte ó pede pro dono da padaria do mercado aí perto da sua casa pra encher a prateleira que vai esvaziar rapidinho né porque o pessoal experimenta e vai levar a exagerado chips olha o telefone aí da revenda ó 99323 qual que é 993238891 tá 993238891 a revenda pra você ter aí no seu comércio a exagerado chips quem experimenta não esquece jamais jamais eu quero comer hoje umas 15 de tequila e umas 8 de vodka cheguei em casa chapado com minha mulher fica toda felizona agora sumiu o primeiro tempo inteiro agora quer aparecer ah pro inferno Renato tá tirando onda ainda pra cima olha vamos ver aí o que vai acontecer nas entrevistas vai lá nós vamos casar é dia 10 viu fio dá tempo de desistir ainda você fica enchendo o saco demais viu tá mandando recado vamos fazer o seguinte rapidinho enquanto os os treinadores não chegam vamos pro meio da galera cadê o bebê fala Rubens Ramalho cadê o bebê com a galera Rubens Ramalho é o Rubens Ramalho é o Rubens Ramalho é a vida geral Rubens Ramalho é o Rubens Ramalho é a vida 6 Rubens Ramalho é o Rubens Ramalho mas é claro que o clima não tá bom uma vitória de 2 a 0 no primeiro tempo e o galão deixou empatar meu Deus e olha aqui a cara da torcedora a torcedora ela já tá é bolada já solte a tua voz como é que é teu nome Tatiane Tatiane solte a tua voz a tua revolta na rede 98 era pra ser um jogo de 2 3 3 4 4 gols gente como assim era só eu não sei o percentual mas com certeza 90% de bola do primeiro tempo e aí o galo fez a retranca da segunda o que é isso gente o que aconteceu mistério a gente não sabe o que aconteceu como é que é seu nome Viviane e o seu Carol que a voz de vocês vai lá o que é que o galo fazia isso com a gente é tudo errado o jogo tava garantido era nosso tudo nosso o galo gente é um absurdo isso não tava ganho 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 desde 2012 que eu tô vendo esse mesmo filme no segundo tempo no último minuto na prorrogação o galo toma gol morrer a gente vai morrer mas vai dar tudo certo olha tá confiante aí o povo tá bolado também aqui amigão cara não tem como tá feliz tem como como é que é seu nome solte a tua voz da rede 98 meu nome é Estevam eu sou amigo do Tom que é o Igor meu colega de Pitágoras um grande abraço pra ele não tem como ficar feliz não nós estamos começando agora o técnico novo Gabriel Milito primeiro jogo nós temos um treinador esse ano a gente não tinha treinador então a gente tem que ver isso a gente tem que ver o que é bom e melhorar no segundo tempo ele não conseguiu manter o esquema do primeiro tempo então vamos aguardar os próximos jogos e ver e eu tenho a esperança que nós vamos vingar esse ano e vamos ganhar muita coisa aí é eu vou tentando conversando com o pessoal aqui porque ó tá saindo tá não amigo ó ei meu amor e aí solte a tua voz aqui na rede 98 o que você achou o Galo fez um primeiro tempo excelente marcou bem pressionou muito tempo a gente não viu o Galo pressionar o cruzeiro aqui dentro da arena mas no segundo tempo o Galo não jogou no segundo tempo foi fraco poderia ter sido melhor mas tá bom vamos ganhar lá no Mineirão semana que vem 2x0 e campeão aí ó e a confiança continua e eu entrego pra vocês aí até daqui a pouco ao vivo de novo aqui na rede 98 é o bibico da galera ah eu tô indo o clima não tá legal então vou embora tchau e o pessoal saiu tá evidentemente tá saindo ali com aquele sabor de frustração né mas vocês acham que no decorrer da semana esse um abraço viu Bob pro Estevam Bisguila grande advogado criminal gente boa viu grande Bisguila é o Tonho no caso é você não é Tonho que ele falava é Tonho Tonho muito bem acho melhor não explicar então né vamos ouvir a galera vai fala turma da 98 beleza que é a Jessica Ayane de Betim vocês falaram aí craque do jogo pra mim hoje o craque do jogo foi o Lacarmont na hora que ele acordou que ele entrou no jogo dormindo não precisa de fazer muita coisa no time não põe isso aí mesmo esse arroz com feijão aí e pronto ele inventou no primeiro tempo tomamos um vareio mas no segundo ele consertou foi craque vamos Cruzeiro é isso você acha que ele acordou Cabido no segundo tempo na verdade ele passou a existir né deixa eu ajustar aqui o fone peraí ó segurando aqui ó peraí ele passou a existir Cabido Nicolás Carmon vamos ouvir então se preparando ali na sala de entrevista coletiva daqui a pouquinho o técnico do Cruzeiro começa a falar e a gente vai ouvir aí a entrevista e o Adrualdo vai participar com a gente e o Milito tá chegando por aqui viu Bob o que que você viu delas boa noite boa noite quales que mudanças de Alba de titular mantido de titular a entrada do Neres sendo que o Zé Ivaldo vinha sendo o jogador titular na equipe do Cruzeiro e uma outra alteração que você fez foi você colocou o Machado na vaga do Lucas Silva se você falasse dessa estreia e dos tempos distintos o Atlético poderia ter vencido até por mais gols na primeira etapa e você conseguiu detectar o que aconteceu da queda de desempenho na etapa final coincido coincido que foram dois tempos muito marcados o primeiro tempo muito favorável muito favorável para para nós onde pudimos convertir dois gols onde tivemos oportunidade de marcar algum gol mais onde neutralizamos muito bem a Cruzeiro e não o deixamos jogar cómodo o fizemos jogar incómodo tivemos criterio com a bola sacamos a vantagem no segundo tempo o plan de jogo era muito parecido ao inicial do início do princípio creo que a eles lhe deu muito ánimo o descuento o 2-1 e aí a nós nos deixou algo tocado algo no ao equipo essa situação do descuento porque praticamente até esse momento o rival não havia gerado nenhuma situação isso junto a a dinâmica que os jogadores e o ritmo que os jogadores e o esforço que han feito pouco a pouco sentimos que íbamos perdendo esa intensidade que que si tivemos no primeiro tempo por isso as modificaciones para encontrar en ese sector do campo de jogo maior frescura e bueno e o partido intentar ou cerrar o 2-1 ou intentar ganarlo de ninguna maneira imaginamos que sobre o final e na última pelota na última bola nos marcaram no 2-2 pero estou contento o partido não estou contento com o resultado estou contento por por o que vem no primeiro tempo esse equipo vamos fazer estou seguro muito intensa você já falou que gosta de uma equipe intensa marcando pressão ou com essa marcação pressão no segundo tempo tive a sensação que fisicamente o time deu uma cansada você pretende alterar as equipes de jogo para jogo por conta dessa intensidade o objetivo é que os jogadores compreendam claramente o plan de jogo ante cada partido pero que sim o que sim o o o plan de jogo ante cada partido pero que sim vamos a precisar de la alta intensidade todo o partido e todos os partidos e também isso se consiga de alguma maneira estando lógicamente bem físicamente eu creio que o equipo está bem físicamente eu creio que o de la lógic é bastante funções de lo deportivo tanto positivas como negativas e também temos que nos explicarle muito bem se van adaptando pouco a pouco llevamos cinco dias juntos é muito pouco por isso digo que o do primeiro tempo foi muito bom e me deixa tranquilo porque tem calidad e compreendieron como teníamos que jogar segundo tempo pode passar que hayamos con o 2-1 querido aguantar ese resultado e ganar o partido e também é verdade que com o passo dos minutos o equipo perdiu energia não perdiu energia intentaremos jogar 90 minutos com a energia do primeiro tempo e com o jogo do primeiro tempo o Milito boa noite Igor Assunção da Regio 98 eu queria que você falasse a respeito desse jogo que você tem entre as duas finais você tem só uma estreia em Copa Libertadores da América como você pretende dosar exatamente essa questão física da intensidade dos jogadores para que como você pretende dosar a questão física da intensidade dos jogadores nesses dois jogos porque nenhum dos dois jogos o Atlético pode perder né que 40 semanas e 15 dias Ah, com o viaje no meio a Venezuela, por Copa Libertadores mais a revancha. Ok, bem, é muito importante a recuperação agora. Temos um viaje largo, ou seja, de muitas horas de voo, mas vamos estar bem. A mim o que me interessa, por suposto, é a intensidade, mas também, se todos compreendemos, que vamos ir pouco a pouco compreendendo a que vamos a jogar, faremos menos desgaste físico, porque tendremos menos perdidas, porque as pressões serão muito mais eficaz, porque finalizaremos muito mais acções. O problema é quando você quer muita intensidade, queres ter a bola, mas se não tem o controle, o domínio, não finalizamos, se faz muito de ir e volta, ir e volta, e isso gera muito desgaste físico. Não é o mesmo estar todo o partido defendendo em seu campo, é um desgaste físico diferente ao que nós pretendemos que é, a tira o rival, vamos todo o tempo arriba, 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 arriba. Isso gera muito mais desgaste físico. Se perdemos rápido a bola, se nós conseguimos adornarmos da bola e ter muito tempo, que é o objetivo, a hora de recuperar vamos ter energia para volver a tener a bola e volver a atacar. Mas, bueno, isso é o dia a dia, o trabalho, os partidos, as correções, o competir, mas conto com um bom plantel, e obviamente que eu vou ter em conta o cansancio, porque os esforços em cada partido vão ser muito grandes, e em função disso, iremos armando o equipe que se deve jogar o seguinte partido. Hoje, Saracho, por exemplo, queria que siga, mas também reconocemos que vem de uma larga, ou de uma lesão. Então, era, depois de tanto esforço, não podia continuar. Lemos, saiu porque terminou acalambrado, ou lesionado, nos vimos obrigados a fazer um cambio aí. Nos últimos minutos, eles começaram a vir, queríamos ter um pouco mais de frescura na zona do meio, por isso, Julki saiu e Paulinho passou a jogar como único delantero. Intentamos refrescar essa zona do meio, mas, bueno, esse foi o motivo dos cambios, principalmente, encontrar essa, volver a ter essa energia. Mas, bueno, não, uma pena, porque o partido era para ganá-lo. Boa noite, Milito. Raquel Fonseca, do canal Thiago de Araújo. Minha pergunta é o seguinte, Edenilson entrou, o time caiu. Coincidência ou fato? Por que não o escarpa naquele momento? Por que Edenilson e não o escarpa? Bom, isso, não? Bem. Porque Edenilson era um jogador de... Não estava costando um pouco ter o controle com a bola, então... E eles... Estavam tendendo e tinham uma melhor circulação e nos estavam metendo no nosso campo. com a subida dos zagueros, com a doble contenção, com o quadrado que arman na zona do meio. Então, queríamos ter um pouco de energia. Básicamente era isso, para tentar primeiro neutralizar seus ataques para poder recuperar a bola e atacar a nós. Por isso, primeiro jogou Edenilson, Saraccio e Paulinho, contra o... Para que o Hulk descanse, jogou somente contra o Líbero, o último zaguero, o zaguero por dentro. E quando subia o zaguero direito, e Paulinho subia, recorriamos com Saraccio, venia Edenilson. Se a bola ia ao zaguero esquerdo, subia Edenilson, venia Saraccio, e voltia Paulinho. E deixávamos livre sempre ao... Como se diz? Ao central, ao central alejado, para que... Controlar. Depois que fizemos, quando vimos que Matias Saraccio se sentiu o passo dos minutos, decidimos sacarlo, e Alisson jogaba por dentro, perdão, Alisson jogaba por fora, Edenilson e Paulinho. E ao final o que fizemos fazer com o ingresso de Alan Flanco, o mesmo com Paulinho de centro, delantero contra o Líbero. E ter três na zona do meio, contra as duas contenções. É fechar o melhor. É fechar o melhor. Esse foi o motivo. Boa noite para você, Milito. Foram apenas sete treinamentos, você chegou no início da semana. Além do gol contra, no segundo tempo, qual o fator ou fatores que você acha que fez com que o Atlético saísse daqui hoje com esse resultado? para explicar. Para explicar... O que o73 péreira persecution do jogo toro, o jogador lutou. O jogador que encontrou a baixa para que tenha um assistência decisiva, até incluso fazer o terceiro gol que fez com que derrotou a série. Isto é, em conjunto, é coletivo, E Cruzeiro é um time coletivo, não é um time de nomes, sabemos bem que hoje o presente de Cruzeiro depende muito das capacidades coletivas e do desempenho coletivo. Você conversou com o atleta, ele foi inscrito no BID, veio treinando, o torcedor criou uma expectativa, quem sabe ele pudesse entrar em campo, como é que foi a sua decisão, como é que foi a sua conversa com ele e realmente não vai entrar em campo? Bom, o tema de João Pedro, ele é um jogador jovem que claramente cometiu um erro muito grande em um momento delicado para cometerlo e ele está trabalhando de maneira separada porque estamos claros de que é um jogador que precisa compreender um pouco o mesmo que falamos, gestionar pessoas. Eu sei que era um jogador que venia fazendo muito bem as coisas, eu sei que venia fazendo gols, eu sei também que hoje, por exemplo, era um jogo que ele podia fazer um bom ingresso, como aconteceu no último jogo aqui mesmo, mas também fazemos um trabalho de liderança, fazemos um trabalho de educação, de melhoramento a longo prazo também, e não somente a tomar decisões imediatas e desentendermos, talvez, de muitas situações e decisões e atitudes que podem atentar contra o coletivo que falava recién. Então, a situação com ele está trabalhando separado, ainda não tem uma decisão de voltar com o Chimi, mas aí se vai eu que se ele fala com o resto dos companheiros, e eu sinto que é um jogador que pode voltar sem lugar a dúvida porque não deixo de compreender que é um jogador jovem e que todos temos sido jovens e podemos cometer errores. E a situação de Marcelo Moreno, ele foi, eu acho que o comunicado do clube foi muito claro, eu não sei porque algumas pessoas ou alguns torcedores acreditam que ele tem alguma possibilidade de jogar na competência, não, a situação de ele foi um pedido de um ídolo, de um ídolo que marcou a história deste clube, e a Genchi e principalmente a instituição, todo cruceiro, queria voltar a dar a ele a oportunidade de fechar sua carreira, sua gloriosa carreira, com os corres de cruceiro. E ele solicitou isso, eu acho que era mais que merecido para ele fazer assim, então o dia de domingo vai poder ter seu momento em um jogo decisivo, em um jogo, em um minerao lotado, para despedir-se da maneira que um ídolo merece, e se há algo que está claro aqui em cruceiro, que aos ídolos se os respeita e se les agradece, e eu sinto que com ele se está fazendo um grande gesto. Já erra o último. Igor, boa noite. Boa noite. Você vai entrar agora na Universidade Católica na estreia da Sul-Americana, queria que você fizesse uma avaliação desse próximo adversário, e como trabalhar a mente dos jogadores psicológicos, para esquecer um pouco a final do campeonato mineiro, e pensar na Sul-Americana, e até aproveitando, você deve fazer algumas mudanças no time, pensando também na final. Bom, falei antes que eu acho que temos a capacidade de sem perder força, sem perder competitividade, e o Chimi vem trabalhando para poder afrontar este jogo, fazendo algumas mudanças, se são precisas, mas sem colocar a um costado a relevância e a importância que tem no jogo do dia, no dia, no quinta-feira, achamos que temos que ir a Ecuador, agora já a partir desta noite mudar o chip, sabendo que temos o dia domingo um jogo decisivo, um jogo que queremos ganhar, que queremos coronar com o título, mas estando claro que, primeiramente, agora temos a estreia na competência internacional, e temos a capacidade como time de fazê-lo muito bem, de pontuar em Ecuador, e é para o que vamos trabalhar, e eu confio no que vamos fazer lá em Ecuador. Obrigado, Nico, obrigado. Muito bem. Pois bem. As palavras do técnico Nicolá Camão. Isso aí, Adrô, legal. A gente ouviu um pouquinho da entrevista do Milito, também do Nicolá Camão, resolveram fazer as duas entrevistas ao mesmo tempo. Uma coisa genial, assim, do ponto de vista de planejamento do espetáculo, planejamento das transmissões. Resolveram fazer as duas entrevistas ao mesmo tempo. Então, fica a dica aí para a rapaziada. Até para a exposição das marcas, para o melhor entendimento do torcedor, para a capacidade mais tranquila de que os dois recados sejam dados, custam esperar 15 minutos. Por exemplo, o dono da casa espera 15 minutos e fala depois do outro. Um pouquinho de organização, como é feito, nas competições um pouco mais encorpadas, como aquelas feitas pela FIFA, por exemplo. É um clássico, o Atlético Cruzeiro, final do campeonato. Ficou bagunçado. Mas, enfim, algumas coisas a gente conseguiu levar para você. Um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Isso é importante. E temos aí, então, as palavras dos treinadores. Os nossos repórteres também acompanharam. E vamos repercutir aqui as principais palavras desses treinadores. Se vocês quiserem participar conosco, 99316-9898, a gente vai conversando. Então, o Gilberto Campos e nosso querido boi bandido Leandro Cabito. Pelo que pudemos ouvir aí dos trechos das duas entrevistas, a leitura dos treinadores, pelo menos isso a gente conseguiu trazer para o nosso ouvinte. As leituras estão corretas? Eles viram aquilo que a gente também observou dentro de campo? Ou alguém está com uma visão um pouco distorcida do que aconteceu? Então, Bob, eu acredito que sim. Eles têm razão naquilo que eles pontuaram. Mas a gente também aqui tem que deixar claro que a diferença de trabalho de um para o outro é muito grande, né? A gente está falando de um técnico que já conhece o seu elenco, já conhece o seu plantel, tem entendimento do que cada atleta pode entregar. E no caso do Milito, o Milito, ele não conhece, eu não vou falar, ele não conhece o elenco do Atlético. Ah, ele estudou aqui, mas ele não conhece o elenco. Ele não sabe. Totais capacidades de cada um desses atletas que estavam disponíveis aqui hoje, né? E deficiências, né? É, certamente, certamente, Gilberto. Então, acaba que há de ponderar também algumas visões que o próprio Milito ainda vai ter desse time do Atlético, né? Da capacidade física, principalmente, que faltou no segundo tempo. Se esse jeito de jogar, né? Com uma marcação alta, de pressionar o adversário a todo instante, ela vai acontecer em todo momento da partida. E a gente sabe que é muito difícil manter isso. Então, essas pequenas decisões que a gente viu hoje, Bob, elas coincidem, sim, com a linha de pensamento dos próprios técnicos, né? A gente viu algumas mudanças a mais na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro, ele, de fato, o Larcamão, ele fez mexidas mais profundas no time. Enquanto o Milito, a impressão que eu tive é que ele pensou mais em segurar o time que estava, entre aspas, dando certo em campo. Até que ele faz a primeira mudança com a entrada do Edenilson, aí ele perdeu completamente, pra mim, o meio-campo para o Cruzeiro. O Cruzeiro, ele passou a ser o dono da partida, o dono do jogo. Mas é bom, Bob, a gente ponderar o tempo de trabalho. Como eu falei, não dá pra comparar sete treinamentos, e sete treinamentos, Bob, o pessoal falou sete treinamentos, mas eu vou te falar que, assim, né, treinamento em tempo integral, né, um amanhã e outro à tarde, e isso muda um pouco também da filosofia do desenvolvimento do técnico, né? Então, acaba que o Atlético, ele tem um tempo curtíssimo, e o Atlético mudou o time, mudou também o seu planejamento, né, Bob? Com a troca de técnico, deixando o Escolari de fora, e trazendo o Gabriel Milito. Já no caso do Larcamon, o que o Larcamon fez, o que o Larcamon fez na escalação desse time, foi uma berração. Foi uma berração. Foi um negócio escandaloso que aconteceu, principalmente na escalação do time do Cruzeiro, né? O Zé Ivaldo, ele definitivamente, olha que eu tô falando que o Zé Ivaldo é um primor técnico não, tá? Mas ele definitivamente não pode ser banco desse time, não pode ser banco desse time. O Cifuentes, até com a entrada dele, ele não pode ser banco desse time, né? O Matheus Vital, ele entra, ele ajuda também, viu o torcedor do Cruzeiro? Ajudou muito, e o Cruzeiro, ele fez uma mudança tática importantíssima no segundo tempo, né? O Cruzeiro, basicamente, jogou no 5-2-3 no primeiro tempo. No segundo tempo, ele jogou no 3-4-3 mesmo, né? Com uma linha defensiva com 3, você solta os dois alas, em alguns momentos, inclusive, com o João Marcelo fazendo o corredor da direita, e sai do pé dele o cruzamento pro gol do Juan de Neno. Então, resumindo, Bob, o que a gente viu foi um técnico que ainda não conhece o seu elenco, e para um técnico que conhece muito bem o seu elenco, vê que erra e muda o jeito do Cruzeiro jogar, principalmente na etapa final, e aí a gente viu aqui os números finais em 2x2. E eu vou te falar mais, tá, Bob? Se o Cruzeiro tivesse mais 10 minutos aqui de jogo, se o Matheus Pereira não tivesse feito aquela presepada, quando ele vai de frente pro goleiro Everson, o Cruzeiro talvez teria saído daqui até com uma sorte melhor. Porque o que aconteceu no segundo tempo foi o Cruzeiro engoliu taticamente o Atlético e também engoliu o Atlético fisicamente. Você, Gilberto. Ô, Bob, e aí eu espero que as medidas pro jogo da volta, elas passem pela mesma compreensão do técnico Gabriel Milito. O que entendeu daquilo que errou na escalação Lacamont do primeiro pro segundo tempo, e pelas palavras do Gabriel Milito, ele entendeu exatamente onde foi que o Atlético errou, e errou quando ele perde o Zaratio, porque o Zaratio é cansado, ele coloca o Edenilson por dentro e coloca o Alisson por fora. O Edenilson não tinha que ter entrado, porque ele já entrou no lugar do Igor Gomes, que tava jogando mais aberto. Mas aí piora a coisa quando ele perde o Zaratio e coloca o Edenilson pra jogar de segundo volante, jogar por dentro. E aí foi o que a gente falava aqui um pouco mais cedo. O tempo de reação, o tempo de marcação do Edenilson é outro. Ele já é um jogador que já tá na fase, já descendo a ladeira, é um jogador que é pra ser aproveitado. Sim, mas não pra essa função. Ele entrar aberto já é um erro, mas ele entrar lá por dentro como segundo volante, não dá. Fazer o que o Zaratio tava fazendo, não dá, ele não dá conta. E eu, e, 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 claro que o Gabriel Milito não vai pra entrevista coletiva e vai tocar nesses pontos, né? Ele não vai expor, mas ele entendeu que foi exatamente aí que o Atlético se descuidou e o Cruzeiro teve essa superioridade. E sobre o Matheus Pereira, eu falei muito isso aqui no primeiro tempo. O Matheus Pereira teve uma liberdade, que aí é onde também acho que depois do jogo o Gabriel Milito vai entender que você precisa ter um cuidado especial com esse jogador. Você não pode, assim como o Hulk não tem espaço e todo adversário que vai jogar contra o Atlético cuida de tirar o espaço dele, de ter uma marcação em cima dele, de ter um na sobra, o que o Larcamão não fez na primeira etapa, o Atlético precisa fazer com relação ao Matheus Pereira. Evitar o que ele fez no segundo tempo com o espaço que ele já teve no primeiro. Se deram no segundo tempo o espaço que deram, e aí aconteceu o que aconteceu, foi porque o Gabriel talvez não conheça também, você não conhece nem os seus, né? Imagina alguns adversários. É lógico. Então, todo mundo sabe que precisa ter um cuidado. Então, a partir do segundo jogo, agora primeiro vem Libertadores, a gente vai ver como é que vai se comportar esse time do Atlético após a recuperação. Primeiro pensar em Libertadores. E, gente, o Cruzeiro tem vantagem. E o Atlético tem que jogar. É isso. O Atlético vai jogar, se vai jogar igual jogou aqui no primeiro tempo, se vai se comportar igual se comportou aqui, não sei. Mas o Atlético precisa jogar, precisa ir para cima, precisa propor, e precisa ser mais equilibrado defensivamente. Vamos ter mudanças. Certamente vamos ter mudanças para o segundo jogo contra o Cruzeiro. Para o jogo da Libertadores, acho que não. Porque o tempo é curtíssimo, inclusive, para mudar alguma coisa para esse jogo fora, em relação ao que vimos aqui hoje. Mas eu gostei muito do comportamento daquela proposta do primeiro tempo. Se ele conseguir dar uma dosada, mantiver essa pegada para o segundo tempo, mesmo que não seja todo o segundo tempo, e aí entram as mexidas, né? Pô, demorou demais para mexer. Fez três alterações, né? Então, pode fazer mais, dar um refresco. Está na regra, né? É, exato. Não é proibido, né? Pode dar um refresco. Ele falou muito esse refresco. Ele usou muito esse termo. Mas precisa, então, ter atenção, porque o time do Atlético não jogava assim. Muito. A de sair de oito para oitenta era outro futebol. Esse é muito mais me agrada, mas precisa ser bem executado. Bora. Tá, fala. Bom, deixa eu propor aqui... Não, rolei a bola para o senhor. Não, beleza. Vamos propor... Eu quero propor aqui uma enquete aqui, na equipe. Cada um aí vai entrar com a sua participação. Eu quero saber o seguinte. Quem sai fortalecido deste jogo? O Atlético, que mostrou um primeiro tempo, que pode ter um futebol envolvente, que pode ter um desempenho muito melhor, com muito mais intensidade do que vinha tendo. Ou o Cruzeiro, que conseguiu uma recuperação incrível no segundo tempo, a ponto de empatar o jogo. Quem vai mais fortalecido para o segundo jogo do campeonato? Eu vou começar com o Eduardo Madeira. Ué, o Cruzeiro. Claro, o Atlético era para dar uma goleada no Cruzeiro no primeiro tempo. É aquela história, né? Você tem a chance, gira a faca. O Atlético, na minha opinião, acho que abriu o bico e deu espaço demais para o Cruzeiro. E aquele gol contra, ele matou emocionalmente o time do Galo. Para mim, o Cruzeiro está fortalecido, sim. Guilherme Melo. Com o empate. Jogar na casa do adversário, sem a sua torcida, tomando de 2 a 0, e consegue empatar e fazer no segundo tempo, poderia até vencer. É lógico que, sem dúvida nenhuma, é o Cruzeiro. Muito bem. E os nossos repórteres. Iguinho, quem sai fortalecido desse jogo? Está pensando. Nossa. Em termos de time, o Cruzeiro que manteve a vantagem do empate, né? Não tem muito o que falar. Fala, Dro... Cadê o Droaldo, gente? Ele acha que acabou a coletiva, para ele ir embora para casa. Ele vai bater papo com a galera. Ele está batendo papo com o Samuel Venâncio, com o... Ô, Droaldo! Está rolando um pós-jogo aqui. Cheguei para conversar com a gente. Espera aí. Ô, Droaldo, arruma um fone de ouvido para o Droaldo. Convidado especial na jornada esportiva 98, o Droaldo Leal. Isso, convidado especial aqui, o Droaldo Leal. Usa o meu fone de ouvido aqui. Há poucos jogos na Droaldo, né? Você participa um pouquinho com a gente aqui. Vem cá, convidado especial. Vamos entrevistar. Entrevista ele aí, bora. Obrigado. Queria mandar um abraço para minha amiga Renata Carvalhais, que está feliz da vida. Vai acabar sem o casamento. Lá vai nada. Relaxa. Muito bom falar com o senhor, recebê-la. Eu estava ali conversando com o pessoal do Cruzeiro. Senhor? É. É o seguinte, está rolando uma enquete, tá? Que é o seguinte, eu perguntei para todo mundo da equipe. Quem sai fortalecido do jogo de hoje? Cruzeiro, hein? Estava tomando 2x0. Placar completamente complicadíssimo. E o Atlético teve a chance ainda de fazer o terceiro, né? Com o Paulinho. E se faz aquele terceiro goleiro, era dois abraços, viu, Bob? A gente viu aí, o Atlético fez 2x0 para cima do América. O América foi para cima, tentou, mas é uma vantagem muito grande. Para mim, o campeonato ainda está em aberto, mas o Cruzeiro vai ter a vantagem de estar jogando diante do seu torcedor e vai ter que jogar com inteligência, porque com mais um empate, ele garante o título. Mas para mim, está totalmente aberta a disputa. Tá bem. Agora é o seguinte. E o Cruzeiro sai fortalecidaço daqui. O Cruzeiro sai fortalecido também. O que parece, vai ser uma anonimidade. Mas eu deixei os nossos comentaristas por último para saber se eles têm alguma ponderação diferente. Cabida, Gilberto. Ô, Bob, quando você tem uma possibilidade de massacrar o seu adversário, o seu rival, o seu grande rival, com uma bela apresentação, você tem que fazer. E aí, quando você deixa a oportunidade para o outro lado e acaba que cede, não tem como, né? O Cruzeiro, ele consegue um empate que tem um sabor de vitória. Pelo menos aqui nas redes sociais, o torcedor do Cruzeiro está comemorando como se tivesse vencido de novo. A invencibilidade na Arena MRV continua e com isso não há a menor dúvida que o Cruzeiro sai sim, na minha opinião, mais forte, fortalecido e favorito para a conquista do título mineiro na próxima semana. E para você, Gilberto, eu guardei esta pergunta. O que pode fazer o Atlético durante a semana para inverter esta situação de o Cruzeiro ter saído fortalecido do Clássico? Ô, Bob, o Atlético tem libertadores, né? Assim, não dá para pensar no Cruzeiro sem fazer a sua viagem desgastante numa logística que é realmente complicadíssima para ir à Venezuela. Mas depois vai pensar nisso. Eu acho assim, o Cruzeiro sai fortalecido porque é vitória mesmo, porque perdendo de 2 a 0, você recupera a sua vantagem fazendo 2 e leva para o Mineirão uma decisão diante do seu torcedor. Agora, o torcedor do Atlético, e aí, ao mesmo tempo, ele tem que fazer a recuperação emocional desse time do Atlético, sem tempo para isso. Mas, ao mesmo tempo, ô, Bob, fica, e acho que fica para o Cruzeiro e fica para o torcedor do Atlético também, aquela fotografia do primeiro tempo. Quer dizer, o Atlético pode mais do que vinha fazendo. Tanto é que fez hoje na primeira etapa. Se executar isso, né, com um pouco mais de equilíbrio, e não só em 45 minutos, temos uma decisão em aberto. Bem, bem, para a gente ter um termômetro da galera, antes do jogo, havia muito entusiasmo no torcedor do Atlético, mas o nosso querido Rubens Ramalho, o Bibico da Galera, está conversando com o povo fora do estádio, eu quero ouvir. Vamos ver. Cadê o Bibico da Galera? Rubens Ramalho, é o Rubens Ramalho, é a vida geral. Rubens Ramalho, salve meu povo bonito, ao vivo aqui na Rede 98, nesse exato momento, eu estou aqui, amigo. O que aconteceu? Qual o seu nome? solte a tua voz. Aqui é o Ju do bairro, lá, Banca de Neves, ninguém aguenta que o Edenilson faz não, gente. O Edenilson não dá. O Edenilson não. Não, pelo amor de Deus. Está bolado com o Edenilson. Não, o que é caro? Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta que o nome não. Tem mais um aqui, como é que é o seu nome? É Bruno. Ô, Bruni, aí, Bruno, solte a tua voz da Rede 98. O Gêmeos que fez o gol contra, e o Maurício Lemos entregou a paçoca toda. Mas não saiu com o resultado que dava hoje, né? Não, pode ser mais ali no primeiro tempo, no segundo. Ah, no segundo jogo nós vamos destruir, ué. Ah, confiança, Banca de Neves. É lógico. Tem que ter. Tem, olha, eu estou aqui com o meu torcedor mirim. Como é que é o seu nome, meu amigo? Arthur. Solte a tua voz da 98. Arthur, e aí, o que você achou do jogo? Não era o resultado que dava, né? Que foi planejado. O que aconteceu? Dava para ser melhor, mas não desorganizou muito o time. O técnico também chegou agora. Chegou agora, é. Não está sabendo muito mexer com o time. E deu nisso aí. Deu nisso aí. Mas para o segundo jogo, como é que você está? Está com esperança? Como é que está? Ah, acho que dá para esperar mais o jogo de chegar mais gente. Está vendo aí, ó? Então, dá aqui, ó. Para dar energia para o Galo domingo que vem, dá aquele gritão aí para o time. Vamos, Galo! Aí, a torcida ainda está confiante aqui. Então não está? Então não está? Olha só, cara, meu amigo. Como é que é seu nome? Solte a tua voz aqui na rede 98. Meu nome é Vitor, sou de Pará de Minas. Queria fazer um desabafo. Eu acho que é muita sacanagem eu vir aqui e falar mal do Nosté, que chegou essa semana, né? É, claro. Só que eu fico sem entender uma coisa. Igual, por exemplo, tem o Vitor que está lá, tem o Eder Aleixo, que é um cara que tem que respeitar demais, que está lá a semana inteira. Não é possível que não chegou para o cara e falou assim que Edenilson não dá, que Igor Gomes não dá e com o Jameson não dá, cara. É uns caras que a torcida não tem aquele sentimento de querer o jogador em campo e eles não entregaram nada, hora nenhuma, no contrato deles no Atlético. Eles não merecem vestir a camisa do Galo. O Jameson é um menino da base, primeiro passada. Você veio lá de Pará de Minas. O Jameson, na primeira passada, ele foi bem demais, só que quando ele voltou, ele não jogou bola. O Scarpa é a contratação mais cara, uma das mais caras do futebol brasileiro, ficar no banco com Igor Gomes e colocar o Edenilson e não colocar o Scarpa, ele está de sacanagem, cara. É, a torcida do Galo está ainda acreditando, está tranquila, mas está bolada, é claro. Com todo respeito, o time do Cruzeiro, já teve time bom o Cruzeiro, mas o time do Cruzeiro é muito fraco, cara. Até deu um baile no primeiro tempo do Cruzeiro, o segundo tempo foi horroroso, foi fraco. O time nem entrou em campo, o Igor Gomes já entrega a bola daquele dia, ele nem devia ter entrado com o Igor Gomes. É, gente, mas semana que vem vai dar. Fiquem aí com vocês, até a próxima. Ó, vai lá, só a última coisa. Só que eu já recebi umas mensagens do meu primo aqui, eu vou mandar um recado para ele aqui, ó. Calma que tem a volta, é 180 minutos, e o Galo lá é salão de festa, nós vamos ser campeão. Ih, então fica com vocês aí. Até a próxima, até daqui a pouco eu estou voltando. Um beijo, 98. É, fica aí, vai ouvindo a rapaziada aí que a gente quer ouvir a torcida. Queremos ouvir também você que mandou mensagem pelo 993169898. Roda aí, Talibã. O Moe entrou com medo do Galo no primeiro tempo, porque ele vinha fazendo uma posição, todo mundo no time certinho, cada um no seu quadrado ali, ele vai, entra com três, zagueira, entrou com medo. Se entra para julgar, dava a nós hoje também. Eu não entendi muito não, mas tudo bem, segue o baile, vai. Ô, Bode, será que isso aí já é o dedo do treinador realmente? Que eu tinha comentado com o meu pai um jogo do Campeonato Mineiro do Atlético, eu falei com o meu pai. Falei assim, o pai parece que o Atlético está numa outra rotação. O time está lento, não está com vontade. Hoje já é completamente diferente. O time está correndo, está buscando. Será que isso é somente a chegada do treinador? Ou realmente o Milito pôs os caras para jogar coisas que o Filipão não estava fazendo? Um abraço para vocês aí, Leandro do Pompé. Ô, Leandro, um abraço para você. Transferir essa pergunta lá para os nossos comentaristas. É muito pouco tempo para transformar a mentalidade de jogo, mas dá para pelo menos dar uma ideia, né? Hein, Gilberto? Do que quer o treinador. Pelo menos os caras falam assim, ah, ele quer isso, vamos tentar fazer. Ou não? O discurso do Milito foi esse desde que desembarcou em Confins. se ele falou duas ou três palavras ali com repórteres e torcedores, pelo menos dessas três, pelo menos duas, tem a ver com essa intensidade, com essa entrega em competir. Falou que aceita derrotas, mas não aceita jogador que não deixa tudo em campo, o 100%. Essa é uma frase que ele disse na apresentação aqui mesmo na Arena MRV, que se ele levar isso a cabo, provavelmente os problemas do Atlético hoje não serão vistos no segundo jogo. Porque alguns jogadores realmente deixaram a desejar, eu levo em conta, como gostava de falar o Filipão, eu entendo que houve um desgaste muito grande, que o time também pode e deve estar pensando na estreia de Libertadores. Gente, Cruzeiro vai passar a semana pensando em clássico. O Atlético está pensando em viajar para jogar Libertadores. O Cruzeiro também viaja. O Cruzeiro viaja para Quito. É. No mesmo dia. Na altitude, né? Na altitude, exatamente. Cruzeiro tem a Sul-Americana. Então, assim, ele talvez até nas substituições dele, inclusive em sair com o Igor Gomes, ele pode estar pensando no jogo da Libertadores. E não está agora entrar com o Edenilson. É. Na Venezuela. Só que entrar com o Edenilson não dá, né, velho? Peraí, peraí. Ele poupou o Igor Gomes para jogar na Venezuela? É isso que o senhor está falando? Ah, não, velho. Não, Madeira. Madeira, você tem que poupar em alguma medida. Você não entendeu que o Igor Gomes fez um bom jogo? Não, sim. Acabei de falar para o Cabido. Cabido fez assim. O quem sai fortalecido do Atlético é o Igor Gomes. Porque o Igor Gomes foi substituído pelo Edenilson. Que tem nome. É verdade. Que ajudou o Igor Gomes. É, lógico. O Igor Gomes, hoje, filho, ele vai chegar em casa e falar assim, aí, ó. Está vendo? Está vendo? Me sacaram? Olha aí, ó. Olha a porcaria que virou o time. Poupado para a Venezuela. Velho, assim... Preciso beber hoje, velho. É, mas assim... É para a gente fazer uma reflexão porque Libertadores é muito grande, né, velho? Está sem morar o Scarpe, hein, comentário? Não, o Scarpe... 45 do segundo tempo que o homem foi entrar. É, mas assim... E entrou mal, né? Errando passes aqui. Mas assim, o time já estava todo bagunçado. Precisa do nosso querido Gabriel Milito colocar em prática aquilo que ele disse. Quem não entregar 100% não estará em campo. Ou não jogará com ele. O Felipe Pão comandando o time e toma um empate desse depois de fazer 2x0 no primeiro tempo, hein? Nossa, coletivo. Só coisado, hein, pai? Não, e assim... Eu não acho que eu tomaria empate, não. Acho que ele perderia o jogo. Se ele jogasse com o Cruzeiro aqui hoje, como ele jogou os últimos dois... O resultado não seria... Não faria nem os 2x0, Gilberto. Hã? Ele não faria nem os 2x0. Você acha que o Filipão ia colocar um time com essa postura? Marcando alto? É, o Filipão... O único gol que ele conseguiu fazer contra o Cruzeiro foi gol contra ele. Quando você viu o time do Filipão jogar como o Atlético jogou no primeiro tempo, nunca, nunca, nenhum jogo, nenhum jogo o Atlético esperou em todos, inclusive nos que venceu fora de casa. Era sempre ali, todo mundo fechando a casinha, bola no Hulk e no Paulinho, bola no Hulk e no Paulinho, bola no Hulk e no Paulinho. Era esse o futebol do Filipão. Alguém vai esperar algo diferente? Todo mundo sabia que quando veio o Filipão era essa a ideia de jogo dele. Agora, o que o Gabriel Milito assimilou aqui hoje, veremos se ele, de fato, vai colocar em campo no próximo jogo. Se é de colocar aqueles que conseguiram executar melhor e fisicamente estão melhores, porque o Edenilson não dá. Não dá. Muito bem. Ó, ainda tem jogo das notas, hein? Mariano, não dá. Sarávia, não dá. Ainda tem jogo das notas daqui a pouquinho, vamos saber quem tirou. Não, hoje o Júbert vai dar... Não, ô, ô, Bob. Fala. Hoje o Gilberto vai dar 10 pra todo mundo, senhor. Igual o último jogo que ele falou aí, era 10 pra uma galera que ele deu. Falei assim, o que é isso, gente? Eu tô vendo aqui o jogo do Real Madrid. Ó, não perde o título, não, tá? Critérios, hein? Critérios. Perde não, tá? Não vou pisar na sua cabeça lá dentro do Mineirão. Ah, não, velho. Tô subindo o seu pescoço. Ah, não. Perdeu o que? Eu jogo agora? É, é. Conheço o amigo, né? Aliás, aqui todo mundo conhece, né? É bom, assiste conversa com o microfone fechado, é uma conversa boa, uma resenha. Abra o microfone. Não, aqui é imparcial. O senhor quer... Pede não, viu? Pede não. Pede não, viu? Pede não, viu? Ô, Bob, o Gilberto, a gente tá emocionado, só toque aí porque ele tá muito emocionado. Preciso beber, velho. Quero ouvir mais dois ouvintes. Roda aí, Talibã. Fala aí, gente da 98. Tudo bom? Tudo bom. Primeiro tempo de Gabriel Milito, time ofensivo, time bacana, jogando fino da bola e segundo tempo de Filipão, né? Time acuado. Mas é isso, tá certo, tem que trabalhar. Não sei se vai dar pra ganhar o campeonato, não, mas já melhorou demais. Abraço. Abraço a você também. Mais um. Fala, galera. Eu tô generoso, tô por cá, pro lado de Patinga. Pô, todo mundo fala que clássico, as forças se igualam, né? Tá, mas e aí? Se iguala como? Porque o time do Cruzeiro é muito limitado. Então quer dizer que o galo tá igual ao Cruzeiro ou o Cruzeiro tá o galo? Eis a pergunta, hein? Isso é uma pergunta filosófica muito profunda, né? Foi o galo que melhorou e o Cruzeiro que melhorou. Informação, Bob. Fala. Informação. O Gêmea só é o artilheiro do Cruzeiro na Arena MRV. É verdade. Pra você ver, né? Lamentado. É isso aí. Ó, quero saber dos nossos repórteres, então, que a gente já acompanhou parte das entrevistas coletivas. se houve mais alguma declaração que merecesse ser aqui trazida para os nossos ouvintes. E as últimas informações de hoje. Começa você, Guinho. Ô, Bob, o Gabriel Vídeo falou nada não, viu, gente? Quer dizer, até falou, mas fala embolar demais quando perde, é mais difícil. É... Mas empatou. Não, mas pra gente é uma derrota, né? Começar ganhando 2x0 e tomar o gol de empate, é a derrota. E... Mas, enfim, agora os jogadores voam pra casa e se representam amanhã pela manhã na cidade do Galo, viu? Sem folga antes da viagem para Caracas, o Atlético conseguindo aí o voo fretado para a cidade venezuelana. E vamos ver o que vai aprontar o Milito, né? Se vai poupar alguém lá, se vai com o time completo e se esses jogadores vão dar conta desse esquema intenso do treinador argentino, viu? Botar ali a gravata vermelha pra fora no meio do segundo tempo pra frente, né? Vamos ver o que vai aprontar esse time do Atlético agora. E vamos em busca de, assim como nos últimos quatro campeonatos mineiros, levantar a taça mais uma vez no Mineirão. Tá bom. Beleza. Boa noite pra você, viu? Boa noite sábado. Divirta-se. Boa noite, viu, Bob? Ô, pessoal do Espetinho que fica aqui na saída, deixa um de carne já pronto pra mim. É isso. Falou você, Andrô, vai. Pois é, seu Bob, o técnico do Cruzeiro, o Nicolau Camon, ele falou muito da importância da parte coletiva do Cruzeiro, ele foi até perguntado a respeito do Matheus Pereira, enfim, mas ele fez questão de frisar a diferença do Cruzeiro hoje nesse lado coletivo. Ele até tentou explicar, né, a ausência do Zé Ivaldo por ter gerado o time. Ele disse que os jogadores do Cruzeiro vão ter calma, vão ter que ter calma, porque tem muita importância pro Cruzeiro estrear bem aí na quinta-feira contra a Universidade Católica, o jogo lá no Equador. Então, o Cruzeiro vai estrear, né, fazer a sua estreia aí na Copa Sul-Americana e no domingo, afinal aí, praticamente, já temos a carga de mais de 55 mil ingressos vendidos pra esse jogo entre Cruzeiro e Atlético. Então, o Cruzeiro que tem o elenco até reduzido, o Nico vai ter que mexer no time, vai ter que estrear bem na Sul-Americana e também vencer aí, né, até o empate, garante o título no próximo domingo com a despedida do Marcelo Moreno. Ele até chegou a dizer em relação ao Marcelo Moreno que ele não entende por que o torcedor criou uma expectativa, né, só que não deu tempo da gente questioná-lo. Pô, se o cara só vem pra dar uma volta olímpica, pra que escrevê-lo, né, colocar o nome do cara no bid, enfim, e por aí vai. Então, seu Bob, é isso, o Cruzeiro vai liberar daqui a pouco a programação da semana, o time já deve se reapresentar amanhã e ficou de bom tamanho pro Cruzeiro aqui, o campeonato segue em aberto e vou passar com o Eguim lá no cara do Espetim depois aqui. Ô, cara do Espetim, separa um de frango pra mim. Valeu, Adro, valeu. Deixa eu aguentar o coração do frango aqui, viu, ô. Deixa eu pegar, Adro. Zueira, né, Varense? Ô, Bob, só antes de ir embora, boa noite pra você, tá? Tá, você também. Muito bem. Agora é o seguinte, vamos pra cabine de novo, porque os nossos comentaristas são ali com as suas notas afiadas. Vamos ver se vai ter vinheta. Tem vinheta de zero, tem vinheta de dez. Eu vou começar com o hoje dono da casa, com o Atlético. Então, Gilberto Campos, tá pronto, preparado? Ah, vamos lá. Então, vambora. Que isso, meu pai, eu vi o jogo, é. É, ele falou que são pelo menos três dez, viu, Bob? Ah, tem, não, tem dez pra ninguém hoje. Vamos ver. Everson. Cinco. Por quê? Naquela bola do gol do Dineno, tem que sair do gol, né? Aquela bola aérea, levantada na área, pro centroavante, pelo amor de Deus, né? Você não pode ficar debaixo do gol. O Everson toma... A foto dos gols dos adversários é sempre com ele em cima da linha, deitado em cima da linha. Cinco. E olha, porque... Tô confiante no título, hein? Saravia. Você vai comentar toda a nota, porque se for, eu vou descer lá embaixo, me bode, porque o meu hambúrguer lá. Não, 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 não. Vamos na paz. O Cabito tá com pressa, você não quer fazer com ele primeiro, não? Não, porque ele tá com pressa. Você quer que invente? Você tem algum compromisso agora, Cabito? É, você tá com pressa, acho que aqui tem escarona, então... Bora lá, viu? É, mas é... Inclusive isso, é que eu conheço o amigo, viu, Bob? Só tô pressionando aqui. Não, mas não. Mas não adianta não, viu? Aqui tem vários anos de estrada já. Ah, não, velho. Não começou ontem, não. Rivalidade, hein? Tem rivalidade aqui. Eu jurei ele pro Clássico da Volta. Tô sentindo uma certa animosidade. Eu jurei ele pro Clássico da Volta. É uma animosidade, Não, você não viu nada. Você vai ver no Clássico da Volta. Vamos lá. Levou um copo de xixi pra cabine. Ele tá lascado comigo. Saravia. Quatro, quatro e com boa vontade com ele, hein? Enquanto jogou de ala e teve pulmão, ele chegou, né? Mas não dá. Não tem qualidade técnica. Lemus. É, o Lemus teve o lance da infelicidade do gol contra, né? Muita gente atribui culpa a ele, mas acho que a culpa foi do Gêmeos. Então, vou dar uma nota seis pro... Vai pegar média o Lemus. Vai. Voltando aí também, sem jogar, muito tempo, com o Filipão não tinha espaço. Não. Tá bom. E o Bruno Fux? Tô curioso da próxima nota, hein? Ah, o Fux. É. Tinha que você ia pro Gêmeos. Vai levar um sete o Fux, que pra mim, a jogada do gol dele foi maravilhosa. Maravilhosa. Ele abriu o caminho pro Atlético fazer um grande jogo aqui, mas fisicamente o time não aguentou. Vai levar um sete, porque jogou laço, golaço, humilhou, humilhou o adversário. E o Gêmeos? Sabe de brincadeira, né? Tadinho. Que infelicidade. Pelo azar, vai. Porque deu azar. Ele vai levar um três, porque deu azar. Mas poderia ser pior a nota dele. Mas como dá azar, hein? Não, é, não é? Pelo amor de Deus. É, mas assim, metade da culpa é do treinador, que escala. Mas o cara chegou agora, dá, né? Se ele não recupera aquela bola lá, ele ia ganhar vinheta? O cabelo tá com pressa. Não, o jogador tava impedido, cara. Ele fez o que tinha que fazer, mas tava impedido. Não ia... Tá bom. É, mas assim, ô Bob, questão do Gêmeos, ele não é um jogador ruim, mas o momento dele é péssimo. Não deveria estar sendo aproveitado agora, nesse momento, né? Recupera o jogador, senta, treina mais, sobe tecnicamente, volta. Tá bom. E o Arana? Fez um bom jogo. Eu gostei do Arana. Acho que poderia ter aproveitado mais o espaço, jogou como ala, poderia ter chegado mais vezes ainda, muito preso, né? Pelo esquema do Filipão, mas vai levar uma nota 7 também. Gostei do Arana. Batalha. Ah, esse aí leva 8. Batalha é... é o... é o diferente no meio-campo do Atlético. Não perde uma segunda bola, tem uma saída qualificadíssima e também não tira o pé não, viu? É o jeito que a gente gosta de ver no meio-campo. Zaracho. 8. 8. Enquanto esteve em campo também, foi um dos melhores no meio-campo do Atlético. Muito bom. Mas não aguenta, voltou de contusão agora. É, agora eu quero ver, porque esse já foi conectado até no poder mais. Igor Gomes. Nossa Senhora. Esse vai ter vinheta, hein? Ah, não, gente. Olha, que piada que vocês falaram. Que o Igor Gomes só não ficou em campo porque não dava conta. Mas assim, ele fez um bom papel. É... E eu questionei a escalação dele. Entre ele escapa, eu fosse eu, colocaria o escapa. Mas ele mostrou que... Por que que foi escalado? Porque entrega mais, compete mais, fisicamente está mais inteiro. Né? Mas então, não dá pra bater no cara, falar, ah, você é horroroso. Hoje, na proposta do treinador, ele foi melhor. Foi melhor do que o Edenilson. Foi melhor do que o Scarpa. Então, não dá pra tirar dele o excelente primeiro tempo que ele fez. Vai levar um 7. 7. Poderia ter ficado mais. Se tivesse jogado um pouquinho mais, talvez o resultado fosse outro. Não é culpa dele. Talvez seja a melhor nota que ele tenha conseguido até agora. Paulinho! Não foi. No jogo contra Itabirito, ele bateu uma falta, cabeceio do Fux, pro Batalha fazer o gol e a falta dele foi muito bem batida. E naquele jogo, ele deve ter levado um 9 ou perto disso. Porque, ou um 8 ou um 9, mas ele fez um bom jogo lá contra Itabirito. Tá bom. Qual, Paulinho? É. Perdeu dois gols, né, Bob? Não se perde, né? Não se perde dois gols na cara, como ele perdeu. Um no primeiro tempo, um no segundo. Paulinho vai levar um 7. Tô torcendo muito pro Paulinho e voltar a fazer aquela temporada do ano passado, viu? Mas começo dele, talvez na Libertadores, né? No ano passado, ele cresceu muito na Libertadores. Talvez seja isso que ele tá esperando. E a gente também. E o capitão Hulk. É a 9, né? Fez o gol, jogou muita bola. Não deveria ter saído. Você não tira o craque do time. Mas falou muito, começou demais, aí acaba depois ficando nervoso, perde a cabeça. E aí, ele nervoso, ele também mexe. Assim como é o Jameson falhando atrás e entregando a paçoca, o Hulk nervoso lá na frente dá uma desestabilizada emocionalmente também. Então, ele como jogador experiente e capitão, tem que manter a calma. Pô, ganha de 2x0, ele já tava reclamando pra caramba. Então, menos. Dá uma segurada. O Arthur é ruim. Ah, tem esses problemas todos. Então, entender, entende isso. Menos. Tem que conversar com o juizão, não. Ainda que seja o capitão. Vai levar o 9, porque acho que jogou muita bola e vai ser o diferencial também no jogo da volta. Contamos muito com o Hulk. É, eu acho que a gente tá indo rápido demais porque o Cabido tá tranquilo aí. Você fala isso pro Cabido. Né? Então, acho que a gente tá indo muito rápido. A gente podia, né, ir um pouco mais com calma. Olha aqui, quem entrou no time aí do banco merece nota. Fala. Ah, assim, me decepcionei muito com o E.T. Nilson, que não é uma decepção, né? Eu tô sendo irônico. Infelizmente, o Scarpa entrou no finalzinho e não acrescentou muito, porque também mal, errando muito espaço. O Alisson, coitado, assim, entrou numa roubada, né? Sofreu uma pancada ali, não conseguiu jogar o melhor futebol. E aí, o garoto também, né? Que é mal menino da base, entrando numa fogueira aí. Mas que bom que ele teve espaço, que bom que ele entrou, porque não tem essa clássico decisão, não tem que jogar, porque é um menino. Tem que ser aproveitado. Mas, acho que o técnico ter chegado agora, é claro, isso é o que pesou nessas mudanças, né? Algumas equivocadas. Mas, com o tempo, a gente vai ver um Atlético melhor, mais equilibrado, defensivamente, evitando de tomar esses gols. Acho que a questão dos três zagueiros pode ser repensada, viu, Bob? Tá bom. Mas, assim, não dá, não dá pra, tem ninguém que mereça elogio. O Franco entrou no finalzinho, acabando o jogo, assim como o Escapa, então, né, não dá, não dá, não tem nota. E nem pro Milito, né? Porque também, cara, chegou agora. É, também não tem pro professor. Eu vou crucificar o Milito, porque ele colocou o Edenilson. Tá bom. Ah, não tem não, né? Como é que eu vou crucificar? Como é que eu dou uma nota ruim pro cara? Que, pô, tem uma semana que ele tá tendo contato com esses jogadores aí, não tem condições. Não dá, seria injusto, né? Muito bem, agora vamos saber as notas do Cruzeiro, com o paciente, Leandro Cabido. Ah, é. Ô, Cabido, você quer ir no ritmo de reggae, você quer ir no punk rock um pouco mais? Não, a gente tem até, a gente tem até meia, a gente tem até meia noite pra ficar aqui. a gente tem até, a gente tem até segunda-feira, oito horas da manhã, na teoria, se quiser. Ah, perfeitamente. É bom que eu já emendo, né? Vambora lá. É bom que eu já emendo, né, seu Bob? Isso aí. Rafael Cabral. O Rafael Cabral falhou, né, Bob? É. Vamos falar a verdade, né? E olha que eu defendo ele pra caramba, hein? Mais do que a medida às vezes pede. Hoje ele falhou no gol do Bruno Fux. Então a nota pra ele vai ser numa nota quatro. Quatro para o Rafael Cabral. William. Porque no segundo tempo, viu, Bob? Porque no segundo tempo, rapidamente, o Rafael Cabral só bateu o tiro de meta, tá? William, nota seis. Foi bem, foi firme, fez as faltas necessárias. Cruzeiro tá muito bem servido de lateral direito, ao contrário do Atlético. Mas o Atlético deixa que eu comento, tá? Relaxa. Não, segura a sua aí um pouquinho. Vocês vão voltar no mesmo carro? Não. Você tá louco? Você tá louco? Não, não. Tá louco. Mas nós vamos dormir na cadeia, se for isso. Eu gostaria de transmitir essa volta. Tá louco. Olha aqui. E o Neres? Aqui é clássico, velho. Clássico não tem essa. Aqui é Leandro Donizete, hein? Pois é. E o Neres? Ô, meu caro Bob, o Neres, cara, o Neres é um jogador bem peculiar, viu? Ele é um jogador muito peculiar. Primeiro tempo dele foi horroroso, foi assustador. E aí chega no segundo tempo, ele conseguiu dar um pouco mais de dinamismo pra equipe, né? Aliás, também ajuda com a entrada do Zé Ivaldo. Então eu vou dar uma nota pra ele, uma nota cinco. João Marcelo. O João Marcelo? O João Marcelo é uma nota sete, né? Bela assistência, né? Para o Juan de Neno. Jogou muito bem, principalmente quando o Cruzeiro se pôs à frente. Sete pro João Marcelo. E o Vidalba? Engraçado, Bob. O Vidalba hoje, ele foi crucificado, né? Ele não era o pior do sistema defensivo do Cruzeiro. Ele não era o pior quando ele foi substituído pelo Zé Ivaldo. Mas aí, para a manutenção do Marlon, porque na minha percepção, e na percepção também do Lacamon, espero que seja isso, ou é o Marlon ou é o Vidalba, a preferência é sempre do Marlon. Então, eu vou dar uma nota cinco para o Vidalba. Muito bem. Marlon? O Marlon? Firme, principalmente no segundo tempo. Jogou muito bem no segundo tempo, então a nota dele vai ser sete. E o Lucas Romero? Um jogo abaixo do Lucas Romero, viu, seu Bob? Esperava mais dele, tá? Talvez tenha sido a pior partida do Lucas Romero desde a sua volta. Vou dar uma nota cinco. Machado. Machado não deveria nem ter sido titular, né, Bob? Foi um dos erros do Lacamon. Mas, fez algumas faltas necessárias no meio campo e não jogou tão menos que o Lucas Romero, assim não. Então, uma nota cinco para ele. E o Matheus Pereira? Matheus Pereira é o cara que dá brilho para esse time do Cruzeiro, né, Bob? Ele é o diferente. É um jogador que tem muita qualidade. Poderia até ter feito, né, dois gols. Um, ele errou de maneira escancarada com o goleiro Everson. A outra, ele teve uma bola na entrada da grande área. Acabou chutando por cima do gol do Everson. Mas a nota para ele vai ser nove. Muito bem. Nove para o Matheus Pereira, que inclusive foi eleita estrela do jogo, certo? Arthur Gomes. Perfeitamente, Bob. O Arthur Gomes é o seguinte. Não jogou bem com a bola hoje. Foi um jogador que foi muito mais voluntarioso no sistema defensivo do que, de fato, conseguiu carregar a bola como ele faz normalmente ou como ele fez, por exemplo, contra o Tombense, né? Na qual ele, de fato, fez a sua melhor partida. Então, a nota para o Arthur Gomes hoje vai ser um pouco abaixo daquilo que ele já mostrou, mas será uma nota na média. Uma nota seis. E o Andeneno? É o cara que marca gols do Cruzeiro, né, Bob? E ele não pode ser banco. Ele é o cara que vai decidir o jogo em alguns momentos para a Equipe Celeste. Um belo cruzamento do João Marcelo pelo lado direito e o artilheiro estava lá para fazer o gol que precisava ser feito. Então, a nota para ele vai ser um nove. Um nove com toda a autoridade, tá? Ó, nota nove. Mas hoje ninguém ganhou vinheta. Tá bom. Alguém do banco aí merece nota? Ah, o Zé merece, né? O Zé Ivaldo merece, né, Bob? O Zé Ivaldo merece uma nota oito porque foi ele que ajudou o Larcamão a consertar esse sistema defensivo, né? Ele jogando, inclusive, pelo lado esquerdo e não pelo lado direito na qual nós estamos acostumados. Grande partida do Zé Ivaldo. Ganhou todas do Hulk, principalmente no segundo tempo, quando ele entrou. E para o Prof, tem nota? Se eu pudesse dar duas notas para o Prof, seria uma nota um e uma nota nove, tá? É? É engraçado, né, Bob? Como o técnico, ele erra, enxerga a bobagem e conserta no segundo tempo. Vou dar uma nota seis para ele. Muito bem, nota seis. Então, isto dito, acho que nada mais. Isaac, boa volta à casa a todos os senhores, né? Tranquilidade para a rapaziada aí nessa noite de sábado. Muito obrigado a você que esteve conosco nesta grande cobertura do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro de 2024. Obrigado a toda a equipe que se empenhou ao máximo para levar para o nosso público o melhor deste jogo. A gente vai embora ouvindo os gols da partida. Fiquem bem, fiquem tranquilos. E a gente se vê na segunda-feira. Oito horas da manhã tem o 98 Sport, meio-dia tem o 98 Futebol Clube. E à noite, às oito da noite, tem o FDP. Tamo junto, beijo! Tentando o Hulk, cruzamento, cara do gol, tira a defesa, sobrou. O Saravia ficando a bola ali pela minha esquerda. Ataca o time atleticano para o Bruno Fuchs, nossa ponta esquerda. Ele dominou, vai para o drible, jogada linda. Bruno Fuchs, buscou, que jogada maravilhosa, vai bater. Gosto de graça. Gol! Gol de craque! Gol! 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 Nosso, ponta esquerda, disfarçado de um zagueiro e gol do galo! Bruno Fuchs! Ele Fuchs com a defesa do Cruzeiro. Recebeu na ponta esquerda. Carregou! Na ponta fez um drible. Bateu! A bola bateu no goleiro Rafael Cabral e morreu lá dentro. Olha lá, o barbante do bracinho. Um para o Atlético, zero para o Cruzeiro. Cruzeiro dá aquela apertada na marcação, o Atlético tenta sair jogando. Lançamento! Hulk, posição legal! Carregou para o Hulk, driblou, vai fazer, vai entrar com o balinho. Eeeeh! 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 Lá dentro é gol do Galo! Deixaram logo o incrível Givanildo Livre. Ele disparou! Viu que o goleiro era Rafael Cabral. Pensou em matar uma bomba que ele não costuma pegar. Mas driblou o goleiro! Entrou com bola e tudo. quase isso lá dentro o que esmaga a rede do goleiro o que esmaga a rede do Cruzeiro a marca de 25 o galo faz 2 a 0 com o jogador mais decisivo que eu já vi com a camisa do Atlético olha o Cruzeiro, recupera o Cruzeiro boa bola, Dinero, atenção Dinero chobrou, atentou, liga o gol Cruzeiro o G Cruzeiro 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 cabuloso Gemerson, é isso? Gemerson o centravante celeste ele é demais, mais uma vez a bola bate rebate batendo o Gemerson e acabou entrando e foi um golaço no ângulo um golaço do Edo Gemerson o Cruzeiro é um cabuloso diminui 2 a 1 um momento importante do jogo Matheus Pereira está passando está livre do outro lado se quiser Lucas Silva pode tentar o passe a entrega para William William domina vai levantar na grande área Tim o Linden o Linden o o o o o o o o o Cabuloso de Neno, de Neno, el capitão de Neno. O cruzamento na grande área de cabeça de Sinsipu, se empata o jogo. No finalzinho, de Neno, sensacional. O Cruzeiro foi buscar, aí sim, com as mudanças do Largamon, corrigiu. E o Cruzeiro empata, empata o jogo aqui na Arena MRV. Termina aqui, Jornada Esportiva 98. Goal! Boots e Goal é na 98, emoção é na 98, bom humor é na 98. Goal! 98! Super Passageiro, baixa aí o aplicativo, o melhor aplicativo de mobilidade urbana que você vai encontrar, tá? Você vai com todo conforto, depois você volta com todo conforto. Super Passageiro, você tem que experimentar e daqui um pouco tem uma promoção muito legal aí pra vocês. Legal? Vai mandando a sua mensagem 99316-98... ... ...